...e cita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os impactos do projeto de lei 359 de 2023 do governador do Estado, que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins para a Secretaria de Estado da Educação, culminando na consequente extinção da referida fundação e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício da Câmara Municipal de Ouro Fino é encaminhando moção de apelo para esta comissão e solicitando que seja feito um requerimento ao governador do Estado para que se estude a possibilidade do governo de Minas realizar a reforma da quadra de esportes da Escola Estadual Guerino Casa Santa, localizada no município de Ouro Fino. Já respondo à Câmara Municipal de Ouro Fino que faremos o requerimento que será votado na próxima reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que não tem essa fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública é uma proposta, tendo como autores do requerimento para que fosse realizada. Deputada Beatriz Serqueira, eu, deputada Macaé Evaristo, que está aqui conosco na comissão, deputada Lohana, nós três como membros efetivas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Também autor do requerimento que deu origem a esta audiência, deputado professor Cleiton e deputado Betão, que são membros suplentes desta comissão. Também são autores e autoras do requerimento que deu origem a esta audiência, deputada Leninha, deputado Leleco Pimentel, deputada Andréia de Jesus, deputado doutor Jean Freire, deputado Celinho do Citrocel. Todos os deputados e deputadas do bloco parlamentar Democracia e Luta. Aqui, na Assembleia, são 77 deputados. E nós nos organizamos por blocos parlamentares. Hoje, existem três blocos parlamentares na Assembleia. E o bloco Democracia e Luta é o bloco de oposição ao governo Zema. E, portanto, são deputados deste bloco que são autores do requerimento que deu origem a esta audiência pública que nós agendamos para esta quinta-feira. Nós temos vários convidados. Nossa proposta é compor a mesa. Na sequência, nós vamos convidar todos que estão nesta audiência para ensinar o de respeito e de manter a memória daquilo que é importante para todos nós. Nós faremos a escuta do hino. Vocês têm um hino, não têm? Então, nós faremos aqui a escuta do hino da Fucam. E vamos, primeiro, ouvir os convidados e convidadas. Na sequência, é uma audiência pública. De modo que todos que estão aqui, que queiram falar, que queiram participar, também terão direito à fala. Nós fazemos depois uma inscrição para que as pessoas... Aliás, acho que, inclusive, o papelzinho para ver quem quer falar já pode começar a circular para que nós possamos fazer a escuta das pessoas que estão aqui nesta audiência. E, ao final, então, nós daremos algum esclarecimento ou encaminhamento, enfim, aquilo que for pertinente ao objeto desta audiência pública. Como que funciona o processo de tramitação de um projeto de lei aqui na Assembleia? Então, eu vou compartilhar, antes, inclusive, de iniciarmos aqui, formalmente, a audiência, porque eu acho que, quando as pessoas têm todas as informações, elas se organizam e podem fazer a sua luta onde é necessário que seja feita. Esse projeto de lei foi encaminhado pelo governador Romeu Zema, junto com outro projeto de lei que trata de uma reforma administrativa ampla de todas as secretarias do governo do Estado. Eles estão, até o momento, caminhando juntos nas comissões. Ontem, ele foi aprovado na primeira comissão da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, nós perdemos por cinco a dois. É uma comissão de sete membros. Somente votaram contra a extinção da Fucam os deputados Lucas Lasmar e o deputado Dr. Jean Freire, que são membros do Bloco Democracia e Luta. Os demais membros da comissão votaram a favor do parecer pela extinção da Fucam na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. É muito importante que nós participemos ativamente das discussões nas comissões. A gente não pode deixar para só fazer a discussão quando chegar em plenário. Porque, quando chega um projeto de lei em plenário, pelo menos aqui no caso da Assembleia Legislativa, significa que o processo feito nas comissões já está concluído e a chance de já ter um posicionamento majoritariamente favorável a esse projeto é muito real. Então, nós precisamos, sempre quando a gente não quer um projeto, a gente precisa lutar durante a tramitação nas comissões, que, no caso deste projeto de lei, ele vai tramitar, se não me engano, em quatro comissões, não é isso? Cadê o projeto? Ele vai tramitar quatro comissões. Ele tramitou, primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, que foi o 5 a 2 de ontem. Agora, ele veio para cá já, gente? Ninguém conversa comigo? Projeto de lei da Fucam já foi despachado para esta comissão, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou me antecipar, nós somos cinco membros desta comissão, e eu vou antecipar a vocês que a maioria desta comissão é contra a extinção da Fucam. Nós somos contrários à extinção da Fucam. Então, nesta comissão, eu já estou mandando um recado para quem não está aqui neste auditório, nós não vamos correr com esse projeto. Nós vamos receber esse projeto, nós vamos visitar todas as unidades da Fucam, vamos conhecer, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, todas as unidades da Fucam, cada visita técnica da Comissão de Educação produz um relatório, dizendo de tudo aquilo que a comissão viu, apontando, encaminhamentos, etc. E, depois de visitarmos todas as unidades da Fucam, nós veremos aí os próximos encaminhamentos. Então, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, vocês podem acalmar o coração que aqui vocês têm parceiras na luta pela Fucam, pela continuidade da Fucam, por tudo o que ela representa. Cuidem das outras comissões. Cuidem para que as outras comissões também sejam parceiras da Fucam. Porque, também, qual foi o debate que eu fiz ontem na Comissão de Constituição e Justiça? Nós não podemos ficar conhecidos como a legislatura que acabou com a Fucam. É a marca do primeiro ano da Assembleia Legislativa extinguir uma fundação com a importância educacional que tem? Foi o que eu questionei aos colegas na Comissão de Constituição e Justiça ontem. Então, esse é o panorama. No site da Assembleia, quando vocês colocarem lá o número do projeto de lei, que é o projeto de lei 359, vocês podem acompanhar onde ele está. Se vocês olharem agora, vocês vão verificar que ele já foi encaminhado à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, ele está aqui e ficará aqui pelo tempo necessário para que a gente faça todas as discussões necessárias. Qual é a importância, então, da audiência de hoje? Nós temos que convencer os demais colegas parlamentares aqui dessa casa. Dizê-los da importância da Fucam. Por que a gente não quer que ela seja extinta? Por que ela é importante nos territórios onde elas se encontram? Nós precisamos convencer os demais colegas parlamentares e a sociedade, muita imprensa está aqui nos acompanhando, a imprensa sempre nos escuta com muita atenção, está ao vivo... Está na TV? Estamos ao vivo na TV Assembleia. Olha que benção! Então, o Estado inteiro consegue acompanhar ao vivo as discussões que nós faremos aqui, além de estar no YouTube, além também de estar em todas as redes da Assembleia. Então, essa é uma audiência para a gente dizer sociedade mineira, proteja a Fucam, cuide da Fucam, não deixe que o governo Zema acabe com a nossa Fucam. Então, nós vamos fazer aqui uma belíssima audiência pública, porque nós vamos transformar o espírito destrutivo do governo Zema em relação à educação em uma pauta positiva de defesa daquilo que é importante da educação. E vamos demonstrar por que a Fucam é tão importante para todas e para todos nós aqui em Minas Gerais. Então, faremos um bom e maravilhoso debate. Já está conosco também a deputada Lohana, que é membro efetivo dessa comissão. Deputada, eu adiantei o nosso posicionamento coletivo. Diz que todas as pessoas que estão aqui e as que não estão podem acalmar o coração, que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia vai proteger a Fucam. E, portanto, nós trabalharemos contra a sua extinção. Conosco também, já faço registro, está conosco presente aqui na audiência, o deputado Coronel Henrique também. Nós vamos compor a mesa e vamos seguir o nosso roteiro, então, das atividades. Ok? Palavra, presidenta. Eu vou compor primeiro. A vida não está fácil. Começamos agora. Eu estava fazendo... Comentando com a deputada Lohana, começamos agora. Estávamos fazendo aqui as preliminares. Ou, na sala de aula, a gente estava fazendo os combinados para a sequência depois das nossas atividades. Então, feitos os combinados, nós vamos compor, então, a nossa mesa de trabalhos. O Igor está aqui? Está aqui. Então, está bem. Deixa eu ver. Quero convidar para eu compor a mesa conosco Geraldina Rodrigues de Estouza, presidenta da Fundação Educacional Caio Martins. Bem-vinda. Dá para estar conosco, compondo a mesa, Ana Costa Rego, subsecretária da Secretaria de Ensino Superior da Secretaria de Estado e Educação, aqui representando o secretário, Igor Alvarengo Oliveira. Bem-vinda. Dá para compor a mesa conosco, Marcelo Nonato Figueiredo, prefeito de Esmeraldas. Bem-vindo. Também conosco, para a composição da mesa, convidar o pró-reitor do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, padre Mário José Neto. Bem-vindo. Também conosco, Estela Aparecida de Abreu Santos, presidenta da Associação dos Ex-Alunos da FUCAM e analista educacional da SRE de Januária. Convidar também Geraldo Ribeiro Filho, coordenador das unidades do Centro Educacional de Buritizeiro, Juvenile e Januária. Bem-vindo. Convidar o professor do curso técnico em agropecuária da FUCAM, Vandeir de Moraes Pinto. Convidar também José Lincoln de Almeida, membro da família do fundador Manuel José de Almeida e Marcia de Sousa Almeida. Convidar também João Batista, que é coordenador pedagógico da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, representando o Idalino, que é da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Também convidamos o Alvimar José Tito, que é ex-presidente da FUCAM. Não sei se já está conosco. Parece que ainda não. E João Naves de Melo, que é representante da bandeira do Urucu e a liderança do folclore mineiro. João Naves está conosco? Ainda não. Estão conosco aqui. Está? Virtual. Está conosco. Virtual. Está aqui conosco o virtual. A gente tem aqui participação também virtual. A gente pode bater palma para ele. Registrar a presença. E convidar para compor a mesa com a gente também o prefeito municipal de Buritizeiro, Marcelo Pereiro Osório. Está aí conosco? O vice-prefeito? Quem é o vice-prefeito? Acompanhe a mesa conosco? Registrar a presença também. Vou convidar para compor a mesa Denise de Paula Romano, que é a coordenadora-geral do CINDIUT. Também convidar para compor a mesa conosco Maria Tereza Lara, ex-deputada estadual. Vem para cá, Maria Tereza. Convidar também para compor a mesa conosco Fernando Antônio França, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado, também representando o secretário Igor Alvarenga, secretário estadual de Educação. Bem-vindo, Fernando. Mesa composta conforme... Gente, o pessoal que está em pé aqui, fica muito à vontade para sentar em todas as cadeiras, inclusive aquelas que têm a etiquetinha reservada para autoridade, porque vocês são as autoridades aqui dessa audiência. Por favor. Todo mundo aqui compondo. Fique bem à vontade para vocês ficarem bem acomodados para um debate que nós faremos aqui com muita força em defesa da nossa Fucam. Eu quero, antes de dar a palavra aos nossos convidados, eu quero convidar todos para que a gente possa, com muito respeito, ouvir o hino da Fucam. Como é que é? Vai ser projetado? É verbal. Cantado pelas pessoas que estão aqui? Como vai ser cantado pelas pessoas que estão aqui? Quem tiver aquela voz potente e quiser fazer pelo microfone para nos guiando aí no hino. Por favor. E os anseios da paz e as ouvir Se tereis uma infância feliz Convigo trabalhar esse chão Esse sol é também o de Caio Escordeiros amigos da Maio Pois nos colo teremos o pão Companheiros amigos Marchemos Pela estrada de Caio Martim Companheiros alertes Altemos O seu nome na voz dos clarins Flor de Lis Pois és o emblema sagrado Que nos une e conduz ao chamado Essa escola que a grevo desperta Levantai vossas mãos pequeninas Sempre alerta, escoteiro de minas Pelo bem do Brasil Sempre alerta Muito bem, agradecemos muito Nós vamos fazer agora uma chamada Das unidades da FUCAM Nós vamos fazer uma chamada da FUCAM Para a gente entender A força nos territórios Que a nossa fundação tem A FUCAM que está em Esmeraldas Cadê a FUCAM de Esmeraldas Presente nessa audiência? Pode ficar de pé, gente Pode ficar de pé Muito bem A FUCAM Buritizeiro Januária Juvenilha São Francisco Riachim Urucuia Urucuia Diamantina Diamantina Aê Muito bem Então, fazendo aí a saudação A todas as nossas unidades Percebo que várias unidades do norte de Minas E aqui tem uma bancada do norte Deputados e deputadas Que são da bancada do norte Bancada do norte tem uma tarefa importantíssima também Então, da defesa da nossa FUCAM Vamos dialogar com os colegas parlamentares do norte Uma delas é a autora do requerimento Que deu origem a essa audiência Que é a nossa querida vice-presidenta Bonito falar isso, não é? Vice-presidenta da Assembleia Legislativa Deputada Leninha Também que é uma das autoras Do requerimento que deu origem a essa audiência Ajudou na mobilização dessa audiência Por compromissos em função da vice-presidência Ela não está conosco fisicamente agora Mas ela está nos acompanhando Toda assessoria dela está aqui conosco Então, grande parceira Dessa luta em defesa da FUCAM Convidar para a mesa também Nossa querida vereadora Jéssica Vereadora Jéssica Que é de São Francisco Bem-vinda Bem, então nós combinamos Que nós iniciaremos ouvindo O governo, não é? Porque o que deu origem a essa audiência É um projeto de lei que quer extinguir a FUCAM Então, nós vamos ouvir o governo Que vai nos apresentar A perspectiva do projeto de lei 359 E na sequência Nós daremos continuidade aqui Ouvindo os nossos demais Colegas Convidados e convidadas As nossas deputadas Membros da comissão Preferem Querem fazer a saudação agora Pode ser Então, perfeito Na hora que os colegas parlamentares Quiserem também fazer uso da palavra Registrar que o João Naves Também está conosco virtualmente Está bem? Então, virtualmente estão conosco O João Naves Que é representante Da bandeira do Urucu E a liderança do movimento Do folclore mineiro E também conosco virtualmente O José Lincoln Ambos estão aqui José Lincoln Que é membro da família Do fundador Manuel José de Almeida E Márcia de Sousa Almeida Estão conosco virtualmente Quando eles falarem Nós vamos acompanhá-lo ali Pela tela Está bem? Então, vamos ouvir os nossos Quem começa primeiro? Nós vamos ouvir a Ana Costa E o Fernando França Estão representando o secretário de Estado Da Educação aqui nesta audiência Ana, bem-vinda Com a palavra para as suas considerações Muito obrigada Bom dia a todos Bom dia à mesa Presidente Beatriz Na pessoa de quem cumprimento Todos os demais Na pessoa da Beatriz Deputada Beatriz Cumprimento os demais presentes Membros da comissão Convidados É uma honra estar aqui Agradecemos o convite Para estarmos presentes Nesta audiência Que vai discutir um assunto Tão caro A Secretaria de Estado de Educação Queria começar dizendo o seguinte Não estamos falando aqui Em extinção do FUCAM O projeto de lei prevê A absorção Pela Secretaria de Estado de Educação Da Fundação Caio Martins Das atividades da Fundação Caio Martins Para que possamos ampliar o escopo e aumentar A proposta é essa De proporcionar o aumento Inclusive de unidades ou de escolas vocacionadas Então, em momento algum A diretriz de governo É no sentido de uma extinção das atividades Da Fundação Caio Martins É a absorção Da Fundação Caio Martins No sentido de ampliarmos O escopo de atendimento A desvocação das nossas unidades Hoje Pertencentes à Fundação É o que eu tenho aqui a dizer Em nome da Secretaria de Estado de Educação Fernando, que está aqui com a gente Vai complementar as informações Bom dia a todos Bom dia, deputada Beatriz Que eu cumprimento os demais Membros da mesa Complementando A fala da Ana O que se propõe Com o projeto de lei Nós estamos discutindo Um projeto de lei Que, na realidade, propõe A absorção das atividades Da FUCAM Pela Secretaria de Estado de Educação Para que a gente possa ampliar De forma Mais veemente As ações que já são desenvolvidas Pela FUCAM Em apenas algumas escolas A gente tem a necessidade E a gente sabe exatamente O papel que vocês desempenham E a importância dele E a intenção é levar isso De forma mais ampla A outras escolas do Estado De forma que a gente consiga Realmente Pegar e colocar Esse papel que vocês desenvolvem Em outras Instituições Educacionais Do Estado E acho que é um primeiro ponto Que a gente tem que colocar E, obviamente, é um projeto de lei Por ser um projeto de lei Ela carece desse debate Que está sendo feito Pela Casa Legislativa Muito bem conduzido Pela deputada Beatriz Por essa comissão Por essa comissão E é que essa comissão A comissão de Educação É a comissão Que vai julgar O mérito Desse projeto de lei Então O governo do Estado Fez essa proposição Com essa intenção E cabe ao Poder Legislativo Fazer a discussão Junto a todos vocês Que estão aqui A deputada Beatriz Já colocou aqui A força da Fucam Na hora que ela fez A chamada De cada uma das unidades Aqui Então a gente sabe Da força da Fucam A gente conhece A história Da Fucam Não é uma fundação Criada há pouco tempo Ela tem uma história Por ter uma história Ela tem um hino Que foi muito bem Colocado aqui Então E aí cabe O debate Aqui no parlamento Se a proposta Encaminhada pelo governo De absorção Das atividades da Fucam E principalmente Das atividades Vocacionais da Fucam Que é a Secretaria de Educação Propõe absorver E expandir Para as demais escolas Do Estado Que tem essa necessidade De vocação também Que a gente consiga Fazer essa discussão Aqui no parlamento E encontrar A melhor O melhor encaminhamento Para toda a sociedade mineira É um projeto de lei Não está Encerrada a discussão Muito pelo contrário A discussão Ela está aberta E é essa discussão Que nós estamos fazendo Aqui E julgando o mérito Exatamente Nesta comissão Esta comissão É a comissão responsável Na casa Para fazer o julgamento Desse mérito E tanto eu Quanto a Ana Estamos à disposição Para fazer as elucidações Necessárias Que estejam Das parlamentares De todos os parlamentares Desta casa Quanto inclusive De todos vocês Que estão acompanhando A gente Que talvez A proposta Tenha apresentado Alguma divergência Ou alguma incongruência Que a gente possa elucidar De alguma forma Aqui durante essa comissão Muito obrigado deputada Obrigada A Ana E ao Fernando Antes que nós passemos Para os próximos convidados Tenham Algumas questões Que possam Inclusive Podem ser importantes Para guiar Aqui As discussões Da própria comissão Ana E o Fernando A mensagem Do governador É só para a gente Deixar claro A proposta Do governo É a absorção Mas a própria mensagem Do governador No seu primeiro parágrafo Essa absorção Ela Abre aspas Culminando Na consequente Extinção Da fundação Então o projeto De lei 359 Sim É de extinção Da Fucam Extingue E absorve a Fucam Na secretaria Então acho que é uma questão Porque está na própria mensagem Do governador E depois aqui Tem um parágrafo Do projeto de lei Que vai dizer a mesma coisa Artigo do O povo já leu O povo já leu No artigo 12 Aqui Fica extinta A fundação Educacional Caio Martins Criada pela lei 6.514 De 10 de dezembro De 1974 Então sim É a extinção Com a absorção Pela secretaria Conforme A Ana e o Fernando Trouxeram É possível Vocês nos apresentarem Qual é o planejamento Da ampliação Das ações Que vocês estão Propondo Vocês estão dizendo Olha Nós vamos extinguir A Fucam Absorver na secretaria Com o objetivo De ampliar as ações Então essa é a primeira Pergunta Segunda pergunta Mais de 50% Das matrículas Da Fucam São do ensino Fundamental Então qual é o planejamento Em relação a essas matrículas Porque o projeto de lei Não trata disso Segundo Existe aí todo Um patrimônio Da Fucam E como é o planejamento Do governo Em relação a esse Importante patrimônio Da Fucam Porque vai absorver também O patrimônio Na secretaria Eu faço essa pergunta Gente Porque eu sou membro Da comissão Da comissão De administração Pública Na assembleia E lá O governo Ele toda vez Que tem pedido Para doar imóvel Para alienar Para vender imóvel O governo Sempre concorda Então lá A gente tem uma situação Que inclusive Eu já estou Levantei esse ponto Na comissão De administração Pública Que você não tem Uma avaliação Sistêmica Do patrimônio Do Estado Vai se desfazendo Vai se desfazendo E não tem problema Vai se desfazendo Tem muito tempo Muito tempo Não Tem quatro anos Que eu sou membro Da comissão De administração Pública E isso é uma realidade O governo Vai se desfazendo Do seu patrimônio Então quais são Os objetivos Com o patrimônio Da Fucam Caso É o plano do governo A absorção Da Fucam Com todo O seu patrimônio Então acho que esses pontos Seriam importantes E um diagnóstico Tem um diagnóstico Formal Tem um documento Que pode ser encaminhado À assembleia Dizendo sobre Olha O diagnóstico Que a gente fez É que a Fucam Não está dando certo Por isso que a gente quer Pegar as funções Da Fucam Para a gente entender Por quê Por que que é melhor Absorver As atividades da Fucam Na Secretaria de Educação E não manter a Fucam Como ela é hoje Qual é o balanço Feito pelo governo Do que que não deu certo Na Fucam Porque quando a gente Quer mudar Quer extinguir É porque a gente quer Porque não está dando certo O que está A gente quer melhorar Quer fazer diferente Então qual é o balanço Do governo De que a Fucam Não estaria dando certo Para justificar A sua extinção Com a absorção Das ações Pela Secretaria De Estado Da Educação Vocês têm condições De nos fazer Eses esclarecimentos Então por favor Bem deputada Beatriz Eu acho que o ponto São pontos importantes Questionamentos importantes E eu vou procurar Respondê-los aqui Com as informações Que a gente tem Bem Acho que o primeiro O primeiro questionamento É como seria feito Esse processo De expansão Das atividades Que hoje São exercidas Para a Fundação Caio Martins Para a Secretaria De Estado de Educação Bem Primeiro ponto A gente A Fucam Já é um órgão Vinculado A Secretaria De Estado de Educação Então portanto A gente já vem Acompanhando A Fucam Nesses últimos Pouco menos De quatro anos Desde a última Reforma Administrativa Então a gente Já vem acompanhando De perto as ações Desenvolvidas pela Fucam Isso não quer dizer Que a gente tem Propriedade De todas as Tudo que a Fucam Desenvolve Muito menos O know-how de tudo Porque a gente Respeita A autonomia Porque é uma Fundação Vinculada Então a gente Não faz a A execução Da política pública Em si E a gente Só vai conseguir Entrar nesses meandros Exatamente Quando a gente Fizer essa absorção A gente vai conseguir Entender Mas indo mais diretamente Ao ponto de como é Que será feita Essa expansão Como a gente Já tem um conhecimento Das atividades Desenvolvidas Pela Fucam A gente já tem A gente traçou A estratégia De fazer essa expansão De entender Como é que funciona Aí a gente Precisa realmente Adentrar Dentro da Fucam E isso Nós não vamos fazer Isso nesse momento Exatamente porque A gente preserva Essa autonomia De verificar Do ponto de vista Administrativo Burocrático mesmo O funcionamento De como é Para que a gente Possa levar A expansão A gente tem Escolas Que Podem Ter esse Anseio De Olha A gente tem Um modelo De funcionamento Da Fucam Que respeita As atividades Vocacionais Que atende A um público Mais vulnerável E por atender Esse público Mais vulnerável Ela tem Esse método De ensino pedagógico Que E aí eu vou entrar Não vou entrar A aprofundar Do método de ensino pedagógico Eu com risco De falar Alguma coisa equivocada Aqui E não quero Tomar esse tom Mas a Fucam Ela presta Esse serviço Vocacional Muito para a atenção Agrícola Para o aluno Mais vulnerável E a gente tem Outras escolas No estado Que tem Uma situação Similar E a gente Poderia Adotar Esse modelo Pedagógico Em outras Escolas Do estado Eu não vou Adentrar aqui E aí eu peço A parcimônia De vocês Do como funciona O modelo Pedagógico Porque Eu não sou professor Não entendo Do modelo Pedagógico E eu corro O risco Aqui De falar Alguma falácia Então eu prefiro Não adentrar Nesse mérito E ficar Numa questão Mais ampla E aí O segundo ponto Como serão feitas Com as atuais matrículas E as atuais matrículas Eu entendo Que são exatamente As matrículas Que de alguma forma Da rede estadual Então hoje As escolas São da Fucam Elas pertenciam Ao estado Até pouco mais De dois anos atrás O sistema de matrículas Que essas escolas Adotam Os professores Contratados São professores Do estado Então do ponto De vista Prático Essa absorção Ela vai acontecer Naturalmente Visto que já está Dentro da própria Rede de ensino Do estado Então esse problema A gente Não enfrentará Destinação do patrimônio Da Fucam As fazendas Da Fucam Para além Da questão Pedagógica Continuarão Sob responsabilidade Passarão Para a responsabilidade Da Secretaria De Estado De Educação E se a nossa Intenção aqui Na realidade É fazer a expansão E aprimorar Elas vão ficar De patrimônio Da Secretaria De Estado De Educação E Da Secretaria De Estado De Educação No caso Do próprio estado Porque todos os patrimônios De secretaria São do estado Mas a gente Mas a gente Irá utilizar Esse patrimônio Da forma como Já está sendo Utilizado hoje Isso não altera De forma nenhuma Vou voltar a palavra A gente está fazendo Essa absorção E aí assim Se houver Algum outro questionamento Estou aqui à disposição Obrigado Eu vou passar Eu vou passar então A deputada Macaia Varisco Vice-presidenta Da comissão Também tem Alguns pontos Esse momento É importante Até para a gente Conhecer Qual é a proposta Do governo Do estado Que originou Essa ideia De extinção Mas antes Deputada Me permita Registrar Estão conosco O deputado Estadual Ricardo Campos Falava agora Ricardo Sobre a importância Da bancada Do norte De Minas Na defesa Da Fucam Ele tem até Uma plaquinha Muito bem Está conosco Também Deputado Leleco Pimentel É um dos autores Do requerimento Que deu origem A essa audiência Conosco Também Deputado Doutor Jean Freire Também um dos autores Do requerimento Que deu origem A essa audiência Deputado Vi aqui agora Conosco O deputado Gustavo Valadares Também está conosco Aqui Deputado Grego Grego Da Fundação Também está conosco Presente aqui Nessa audiência Conosco Também Quero registrar A presença Depois eu vou convidar Para fazer uso Da palavra Os vereadores De Riachinho O Anderson Araújo E Marcos Gontijo Cadê o Anderson E o Marcos Presentes conosco Muito obrigada Daqui a pouco A gente chama vocês Para também Trazerem aqui Contribuição ao debate Vou passar as considerações A deputada Macaé Gente, bom dia Todos, todas Todes Salve a Fucã Vida longa Vamos fazer essa resistência E eu quero aqui Pedir alguns esclarecimentos Na verdade tenho vários Vou começar Com dois pontos Primeiro É saber Se houve diálogo Com os estudantes Com a comunidade Com a gestão Das unidades escolares Da Fucã Para avaliar Essa transferência Porque eu acho Que a primeira coisa É conversar com aquelas pessoas Que conhecem a Fucã Sabem essa história Sabem os desafios E também sabem apontar Os melhores caminhos Para o desenvolvimento da Fucã Sem prejuízo Tanto para o processo educativo Quanto para a qualificação profissional E para o desenvolvimento regional Das regiões Onde a Fucã Está localizada Porque é uma instituição Que sempre contribuiu Para o desenvolvimento Das regiões Então acho que esse é um ponto importante Porque me parece Que uma medida como essa Que é de extinção É isso mesmo Tem artigo no PL Que fala da extinção da Fucã Seria um primeiro procedimento A segunda questão É como que a Secretaria De Estado da Educação Pretende manter as ações Socioprodutivas da Fundação Dentre elas O projeto Apicultura O projeto Viveiro de Mudas O projeto Feiras Livres Para Empreendimentos Populares Sustentáveis A Horta Comunitária São Francisco As demais hortas agroecológicas As quadras poliesportivas Recém revitalizadas As capacitações de educação Para o campo Que dependem de ações integradas E capacitação Para a instalação de kits De irrigação E com qual infraestrutura Porque aqui eu fiquei com uma dúvida Que o representante aqui Da Secretaria Diz que a propriedade Continuará com a Secretaria De Estado da Educação Mas o meu entendimento Do projeto de lei É que o patrimônio Onde esses programas São executados Será transferido A CEPLAG Que não tem competência E atribuição Para desenvolver Esses projetos Então, eu queria começar Por essas duas questões Quem vai responder? Fernando? Por favor, Fernando Vamos para os dois questionamentos E aí Eu vou começar Pelos dois últimos Deputada Porque eu acho Que são mais A explicação era mais simples Em relação A questão da infraestrutura De por que está indo Para a Secretaria de Estado Para planejamento e gestão Hoje, toda gestão De imóveis do Estado É feita Pela Secretaria de Estado Para planejamento e gestão Inclusive, nós temos Escolas nossas Que são imóveis Da Secretaria de Estado Para planejamento e gestão Então, é único Exclusivamente por esse motivo Por uma questão administrativa Mas a manutenção De todos esses equipamentos Será feita Pela Secretaria de Estado De Educação Assim como tem Em outras escolas Então, eu acho Que esse é o primeiro ponto E aí, nesse mesmo sentido Se a gente vai Usufruir destes imóveis A gente também Como eu já falei É um processo de absorção Nós vamos continuar Com as mesmas atividades Socioprodutivas Não só continuar Mas a gente também Pretende aprimorar elas E eu já disse isso Inclusive, levar esse modelo Para outras Unidades nossas Escolares Então, esse receio aí A gente vai continuar Mantendo Inclusive, como a senhora Mesmo colocou A gente passou O Estado Investiu O governo investiu Recurso na Fucam Para a melhoria De muitas dessas unidades Então, não existe motivo Para a gente Não usufruir disso Que não seja Com as próprias atividades Da Fucam Bem Em relação A questão Do prejuízo Socioeducativo E do desenvolvimento Regional Eu vou voltar Ao ponto Que a gente Já tinha colocado As escolas da Fucam Já Ali estão Professores Da educação básica Que são convocados E passam pelo processo Seletivo Do próprio Estado Então, portanto Isso não se altera Então, a parte pedagógica Continua No mesmo teor E Do mesmo teor Eu me equivoco aqui Na realidade O que a gente Pretende É levar O diferencial Que a Fucam Tem para outras escolas Como eu disse Na minha primeira fala Então, a gente Tem o processo Educativo Para poder colocar Porque a gente Já tem professores De educação básica Então, o processo Educativo Não fica Prejudicado E como é um processo Volto a dizer A gente está fazendo Esse processo De absorção Pensando numa expansão Para levar Exatamente Desenvolvimento regional A outras unidades Escolares Que tenham interesse No modelo E aí eu não vou me adentrar Na questão pedagógica Porque senão Eu posso cometer Algum equívoco Visto com a minha área Obrigado Deputado Ricardo Campos Também tem algumas dúvidas Quer colocar seus questionamentos Nós vamos fazer Esse período inicial De questionamentos Até porque Esse Já aviso ao governo Esses questionamentos Que estão sendo feitos Aqui Também serão Objetos De um questionamento Formal Da comissão De educação Através Do que a gente Chama de diligência Então na próxima semana Já combinar aqui E aí combino também Com todos os colegas Nós vamos colocar Este projeto Na pauta Da próxima reunião Da comissão de educação Mas não se preocupem Nós precisamos Colocá-lo na pauta Para aprovar Essa diligência De pedido De informações Nós queremos Tudo formal Queremos tudo Por escrito Porque fica Transparente Público Para todos E vai subsidiar O trabalho Da comissão Está bem Então o que nós Estamos fazendo aqui Já está É importante Para dar sequência Aos trabalhos Da comissão Em relação A FUCAM Então deputado Ricardo Campos Obrigado Presidenta Beatriz Quero cumprimentá-la Juntamente com a deputada Lohana Deputada Macaé Em nome do quais Em nome das quais Cumprimento a todas as mulheres Aqui presentes E juntamente com o deputado Coronel Henrique Cumprimentar Todos os demais Parlamentares Nós estivemos Agora há pouco Também Lá na comissão De participação Popular Onde aprovamos Requerimentos Com as indagações Que nós traremos aqui Para o conjunto De servidores Que representam O governo do estado Cumprimento aqui O Fernando Sete A Ana Costa Rego O qual Nós tivemos a oportunidade De trabalhar juntos Durante o período Que eu fui Diretor-geral do IDN E aí Os novos servidores Poderão me ajudar A trazer Um esclarecimento A população Das nossas cidades Da nossa região Que tanto clama Pela manutenção De uma fundação Fundamental Para a formação Dos nossos jovens A extinção Da FUNCAN É extinguir O sonho De nós termos A nossa juventude O nosso povo Formado Com qualificação Para ocupar Os espaços De trabalho Da nossa região Então primeiro O nosso repúdio O nosso repúdio Ao governo do estado Em querer Extinguir A principal ferramenta De formação Dos nossos jovens Os nossos arranjos Produtivos O que gerará Emprega e renda Na nossa região Precisa de mão De obra qualificada Combater o êxito Rural Fazer com que Os nossos jovens Permaneçam em nossos municípios Necessitos Necessitos de capacitação De formação E é isso Que a Fundação Caio Martins Tem feito Ao longo Dos seus 30 anos Então eu venho Perguntar aqui Com qual Prerrogativa De encerrar Sonhos Que o governo Do estado Traz uma proposta Tão descabida Para a Assembleia Legislativa De Minas Gerais Vai ofertar Cursos Nos municípios Vai ofertar Capacitação Em agroecologia Vai ofertar Cursos Na questão Bonificultura Ou na questão Das hortas comunitárias Orgânicas Se hoje Nem sequer disciplinas Nesse conteúdo Nós vemos aí Nas salas e aulas Do ensino fundamental E médio do estado Então eu queria saber Se o governo do estado Com essa proposta De instiguir De acabar Com a Fundação Caio Martins Vai reparar Esse prejuízo As famílias Norte-Mineiras E do Noroeste Com a inclusão Na grade curricular E com a capacitação Dos nossos alunos Por meio De que forma? EAD Por meio de forma A promover o acesso Na escola pública Que mal sequer Tem disciplina Para poder Ofertar esses cursos A nossos alunos Outro ponto Nós temos em torno De mais de 200 Profissionais Da área da educação Que são Especializados Nessas disciplinas Na formação De profissionais Para o mercado de trabalho Para onde vai Esse tanto de pai E mãe De família Sem a Fundação Caio Martins Uma vez que o estado Não tem Não tem Outra instituição Com capacidade De absorver Os profissionais Que formam Os trabalhadores Nas áreas Rurais E nas áreas Que geram emprego E renda no campo E por fim Quero aqui também Deputada Beatriz Fazer um questionamento A Fundação Caio Martins Ela é um patrimônio Histórico E material Do povo mineiro Então o que é patrimônio Histórico E material Não se extingue não Pelo contrário Se preserva Se fortalece Então O nosso pedido Aqui Junto com o que foi aprovado Lá na Comissão De Participação Popular É para que nós possamos Ter clareza Do governo do estado Que reforma é essa Reforma Tem o intuito De melhorar De ampliar De dar mais condição E dar mais qualidade Extinguir Não é reforma Extinguir É acabar com o sonho De ter uma vida Mais digna Mais justa Para todos Nossos milhares De jovens Que sonham Em ter um futuro melhor Muito obrigado Obrigada Vereador Eu quero registrar É a presença Do vereador De Pirapora E o Demar Carneiro Cadê o vereador Que está aqui conosco Por favor Cordeiro Cordeiro Ó, mas Cordeiro Bem-vindo Deputado Ricardo Obrigada Eu vou passar Para o deputado Leleco Que a gente faz Uma síntese Devolvo para a secretaria Deputado Leleco Comenta É um dos autores Do requerimento Que deu origem A esta audiência A nossa saudação De luta Aos que lutam Aqueles que Se fazem presentes Hoje Depois de saírem De ônibus Viajaram a noite inteira Não podem sair daqui Sem a oportunidade Dos seus questionamentos Eu sou Leleco Junto com a Beatriz Com a Macaé Com o doutor Jean Com o Ricardo Também Com os deputados Que se fazem presentes O coronel Henrique Me parece também Já ter manifestado Da importância Da Fulcã Não ser Uma política De governo Zema Mas de ser Uma política De Estado Agora vejam a contradição Quem leu hoje Pela manhã A denúncia De que Por trás Do regime De recuperação Fiscal Que Zema Apresenta Nesta casa Está A venda De carros De carros Seminovos Estes mesmos carros Da Localiza E das empresas Participativo Onde Aqueles que sustentam A fundação Caio Martins Há 75 anos Professores Alunos Comunidades Onde eles Tenham respondido Que a fundação Caio Martins Tenha que ser Esta Fala Estranha Que nós sabemos Ler E sabemos ler O que está escrito Por trás Das palavras Que diz Incorporar Para poder ampliar Quando na verdade Extingue Acaba E quer vender Os ativos Eu pergunto Objetivamente Existe Algum Diagnóstico Participativo Nós já ouvimos Aqui do Conselho Curador Que sequer Foi reunido Consultado Eu estou perguntando Do diagnóstico Se eu puder Elevar o tom Eu digo Além do diagnóstico O Estado Conhece De fato A fundação Caio Martins Obrigado Obrigada Deputado Eu vou devolver A palavra A Ana Costa E ao Fernando França Que aqui estão Representando O secretário De Estado Igor Para que possam Responder Os questionamentos Do deputado Ricardo Campos E do deputado Leleco Fernando Bem Vou fazer Aqui as elucidações Dos questionamentos Que foram feitos E aí Eu vou voltar Novamente Um pouco da fala Inicial Que eu já tinha colocado As atividades Da Fulcã Continuarão sendo Desenvolvidas Os cursos Continuarão sendo Ofertados Mais do que isso Os profissionais Serão mantidos E aí É por isso Que eu falo Que a gente vai ter Uma absorção Das atividades E como o próprio Deputado Ricardo Campos Colocou A gente tem Profissionais Especialistas No assunto E é desses Profissionais Que nós Necessitamos E é desses Profissionais Que a gente Vai necessitar Ainda mais Para poder Fazer O nosso Projeto De realmente Expansão Desse tipo De atividade Para as outras Unidades Escolares Então acho Que esse é Um ponto Então Muito pelo contrário A prerrogativa Que não é Encerrar sonhos E sim De expandir Sonhos Por meio Dessa absorção Para além disso Eu vou Colocar aqui A fala Do deputado Leleco E aí O Estado Conhece de fato A Fucam Deputado Primeiro pedir desculpa Que eu estou de costas Aqui Eu acho péssimo Ficar de costas Para quem me perguntou E aí Eu fico tentando Virar para trás Fica péssimo Bem E aí O Estado Conhece de fato Acho que o senhor Ainda estava lá Na Comissão De Participação Popular E eu fiz A seguinte Apresentação Aqui na primeira fala Que a Fucam Já é Uma entidade Vinculada A Secretaria De Estado De Educação Portanto Pelo fato De ser Uma entidade Vinculada A gente acompanha Muito próximo Há pouco mais De três anos Quando foi a última reforma administrativa Das atividades envolvidas Pela Fucam Mas sabendo Respeitando a autonomia Que a Fucam tem Por ser Uma autarquia A gente Uma autarquia não Uma fundação Para não me equivocar aqui Pelo fato De ter Isso A gente não consegue Adentrar Especificamente Nas atividades Administrativas Burocráticas Da fundação Então A gente conhece A gente sabe Do que a gente está falando Mas a gente não E aí eu sou realmente Admitido A gente não conhece Do funcionamento interno Para a gente respeitar Essa autonomia Por parte Das instituições Vinculadas A Secretaria De Estado De Educação A gente conhece Do funcionamento Administrativo Burocrático Da Secretaria Mas a gente conhece Das ações Que são desenvolvidas Por lá E aí Pessoal Nós precisamos Isso Nós precisamos Deixar o Fernando Concluir Porque eu acho Que essa fase Dos deputados Questionarem Do governo Responder Ela está sendo Muito pedagógica E está sendo Muito esclarecedora Por isso que a gente Está sendo Muito esclarecedora Para todos nós Você terminou Eu vou passar agora O deputado Jean Freire Também tem Questionamentos Deputado Bom dia A todos e todas Está fraco A luta Requer mais força Bom dia Bom dia Quero cumprimentar Primeiramente Todos os companheiros E companheiras de luta Que saíram De tão longe Com certeza Alguns ontem Outros de madrugada Para estar aqui hoje Cumprimentar A companheira Beatriz Em seu nome Eu cumprimento Todos Que estão Compondo Essa mesa Bem Eu Conheci A Fucan Primeiro De ouvir falar Quando Eu era presidente Da comissão De participação popular E os companheiros E companheiras Nos procuravam Aqui Trazendo muitas propostas De empoderamento Da Fucan E passaram Todo o trabalho Que a Fucan Fazia Ano passado Eu tive a oportunidade De passar Em frente a Fucan De São Francisco De São Francisco Ao ver Aquela situação Eu saí de São Francisco Com a ideia Que a gente precisava Deputadas e deputados Promover audiências públicas Para empoderar a Fucan Só de olhar Só de olhar Só de ver A estrutura E saber O histórico Do trabalho Belíssimo Que essa instituição Faz Não é de hoje E o meu sonho Era esse O meu sonho Era que hoje Estivesse repleto Igual está repleto Hoje eu novamente Retorno para a Comissão De Participação Popular Como membro efetivo Deputado Ricardo Que está aqui presente Também é da comissão Deputado Leleco Também Sou filho De um agricultor familiar De uma agricultora familiar E Eu pensei Que nós Poderíamos estar Debatendo isso aqui hoje Eu vou ser breve E as minhas perguntas São simples Eu gostaria de saber Se o governador Zema Já viu Um polo da Fucan Se ele já foi Se ele já visitou Eu gostaria de saber Se um secretário Se uma secretária Já visitou Já viu Dizem Que os olhos veem melhor E é verdade Onde os pés pisam Eu gostaria de saber Porque Eu creio Eu Que ele Ou seus gerentes Conhecem As lojas Zemas E Para ele Vender Uma loja Ele vai Conhecer E saber Se dá lucro Ou manda um gerente lá Se ele nunca foi Para saber se dá lucro Se não dá lucro Porque eles só pensam No lucro Só pensam no lucro A instituição Educacional Deve ser diferente Precisa E tem que ser diferente Então meu questionamento É esse Se já foi É o questionamento Que ambas as partes Podem responder Os alunos Os servidores Se já viu Algum secretário Alguma secretária Se já viu Algum governador Já viram gente O governador lá Já viram Já viu algum secretário Uma secretária Talvez estiveram lá E vocês não viram Porque está querendo acabar A gente Tem o conhecimento Que na verdade Desde 2020 Já está Incorporada E agora A ideia É tirar a autonomia É extinguir Acabar A verdade é essa Na verdade A gente começa Não começa Já vem há quatro anos Mas dessa vez Parece com muito mais vontade Implementar em Minas Gerais O que foi feito no Brasil Durante os quatro anos E onde a gente Começa a atacar primeiro A gente começa a atacar A educação Porque faz as pessoas pensarem A gente começa a atacar A cultura A gente começa a atacar O meio ambiente Sabe aquela frase Que a gente ouviu Numa reunião Que se tornou pública Graças a uma briga Entre eles grandes lá Passar a boiada É o que a gente Está começando a ver No estado de Minas Gerais Cada vez mais implementado Né Olha gente Nós estamos tendo Tirado E é bom a vocês Que lidam E que Quem aqui é filho De agricultor familiar Levante a mão por favor Com certeza Vocês amam E gostam de cuidar Da mãe terra É importante Companheiros e companheiras Vocês saberem Que na reforma Que o deputado Lelec Trouxe para cá Falou aqui Traz também situações De tirar Do IEF Fiscalização Do meio ambiente E levar para onde? Para a agricultura Tirar A capacidade Daqueles que Devem cuidar Do meio ambiente De fiscalizar Então é importante Que vocês saibam isso Eu disse hoje Para uma companheira Do Sindyude Mais cedo Eles têm uma Frase Que eu gosto muito Nas plenárias aqui Quando vêm Todos os professores Né Quem luta Educa E só com luta A gente vence Não são só vocês Que estão sendo atingidos Essa reforma Esse projeto Que chega Atinge a muitos E muitas Atinge aos servidores Públicos As servidoras Atinge ao meio ambiente Atinge a educação Por isso Uma solicitação Que eu faço Vamos somar esforços Vamos somar esforços Vamos pegar Todos e todas Que estão sendo Prejudicados E somar esforços O deputado Leleco Me passou aqui Por que a Secretaria Estadual de Educação Envia para essa Audiência pública Servidores Resultado Sim Eu entendi aqui E ontem Foi a mesma coisa Na cultura Com todo o respeito Aos servidores públicos Com todo o respeito De verdade Mas quem tinha Que estar aqui Não era vocês Não era vocês Não era vocês E a gente tem Todo esse cuidado Ontem A deputada Lohana Falando para uma Servidora pública Com todo o cuidado Para não cometer O assédio moral Com todo o cuidado Deputado Eu lembro na sua fala Ontem E às vezes Cometer assédio moral É o governo Que comete Que ele Que deveria Estar aqui Respondendo isso Ou surgiu Da cabeça De vocês A extinção Da Fucan Não foi Então quem teve Essa ideia Que julga Mirabolante Que vem aqui Responder Mas não Não vem aqui Responder Então são esses Meus questionamentos Parabenizar a vocês E digo Só conseguimos Vitória Com luta Meus companheiros E companheiras Por isso O que vocês Dialogarem Nós dialogarmos Aqui hoje Levem para as bases Dialogue Chame os deputados Da região De vocês Que não estão Aqui presentes Chame eles Para saber a ideia Deles em relação A isso Tá bom Um grande abraço E vamos à luta Obrigada Deputado Nós vamos também Fazer uma dobrada Aqui Eu quero convidar A vereadora Jéssica Que é de São Francisco Também tem questionamentos Aí com os questionamentos Da Jéssica Deputado Jean Freire Nós retomamos A palavra Para a Secretaria De Educação Tá bem Bom dia A todos e todas Quero cumprimentar A mesa Na pessoa Da professora Beatriz Serqueira Quero cumprimentar Também os Nobres colegas Deputados Na pessoa Do Deputado Leleco E cumprimentar A todos A todos os Egressos Da Fundação Caio Martins Bom E quero cumprimentar Também Peço desculpa Os representantes Do governo Da Secretaria Estadual 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 De pertencimento Essa conversa Da presidência Da presidência Da Fucam Com os funcionários Com os diretores Da Fucam Porque se hoje Eles não estão aqui É porque eles Se sentem intimidados Lá no meu município Não veem os funcionários Da Fucam Porque tem medo De expor E defender A instituição Então como que foi Essa conversa Porque a gente Está falando De uma escola Que assim como Diz Paulo Freire A escola Não é só lugar De fazer amigos Não se trata Só de salas Quadros Programas Horários Mas sobretudo De gente Gente que trabalha Gente que estuda O diretor é gente O coordenador é gente O professor é gente E nós Em São Francisco Repudiamos O fechamento Da Fucam O que nós precisamos É que o Estado Ao invés de fazer Parceria com o sistema Privado Do Trilhas do Futuro Que faça parcerias Com a Fucam E que leve Os cursos técnicos Para os municípios Que tem instituição O que nós precisamos É que o Estado Assuma a sua responsabilidade De oferecer também O curso técnico Nesses municípios Essa é a minha pergunta Eu falo de um território Que é Dividido pelo Rio São Francisco Onde a margem esquerda Do Rio Se tem Uma escola De ensino médio E os alunos Da margem esquerda Do Rio É assistido Por outro município Porque o Estado Não consegue chegar lá Então De forma autoritária O Estado Está querendo Extinguir Um local Que seria Para esses alunos Para atender Esse público Que tanto precisa De ensino médio Que tanto precisa De ensino Profissionalizante E eu falo De um município Onde 40% É rural E não é atendido E que é Desrespeitado A autonomia De escutar A nossa comunidade escolar É isso O presidente Agradecemos Vereadora Jéssica Vou devolver a palavra A Secretaria de Educação Para os esclarecimentos E depois a gente faz Mais uma dupla De intervenções Fernando Bem Primeiramente Eu acho que eu não Coloquei aqui A justificativa De ausência Do Secretário De Estado De Educação E aí responde Eu estou de a frente De costas Para mim Mas vamos lá O Secretário De Estado De Educação Está em viagem Ela está No norte de Minas E hoje mesmo Vai se deslocar Amanhã Para Juiz de Fora Então infelizmente Não teve como comparecer Nessa audiência E para além disso Ele foi o convidado E aí aqui Para colocar O tamanho Que a gente tem Da importância Dessa discussão Desse diálogo A Ana Costa Que está aqui É a chefe De gabinete Da Secretaria Então assim Acessório diretamente O Igor E eu estou hoje Como assessor De relações institucionais E faço exatamente Essa interlocução Então Na ausência Do secretário Talvez Talvez eu não Talvez eu não seja O que vocês esperam Mas na ausência Do secretário Eu Tanto eu Quanto a Ana Somos as pessoas Mais próximas Para poder fazer Essa discussão Então Esse é o primeiro ponto Viu Doutor Giá Nesse sentido Eu queria colocar Que Na ausência Do secretário Nós não mandamos Ninguém De um escalão Inferior ao nosso Seja abaixo do secretário Realmente somos nós dois Então Nesse sentido Se sintam muito bem Representados Pela secretaria De estado De educação O convite foi feito Ao secretário De estado De educação E na impossibilidade Dele Nós estamos aqui Representando Nós não colocamos Nenhum servidor Que seja Num nível Hierárquico Inferior ao nosso A gente Colocou Que é um tema Importante Por isso Que nós dois Estamos Aqui presentes E a gente Se faz Presente E a deputada Beatriz Sabe exatamente disso E aí Em relação Ao ponto do diálogo Eu acho que O momento Está aqui A deputada Beatriz Juntamente com Essa comissão E os deputados Que assinaram O requerimento Para a realização Dessa audiência Pública Estão aqui E a gente Está aqui aberto Para fazer a discussão Com toda a sociedade Com todos vocês Escutar as demandas Anotar Repassar As elucidações Necessárias Em relação Aos pontos Que por algum Motivo Não estejam Tão elucidados No projeto E continuaremos Fazendo esse Como diz A deputada Beatriz De duas em dois Questionamentos A gente vai devolver Muito obrigado Obrigada Fernando Agora nós vamos Passar para as considerações Do deputado estadual Estadual Coronel Henrique Mas me permita Só um esclarecimento Nosso planejamento Aqui da comissão É que Essa audiência Aconteceria no dia 29 Inclusive nós chegamos A divulgá-lo Foi a pedido Da liderança Do governo Aqui na casa Que esta audiência Foi antecipada Para esta semana Então eu quero dizer Assim Que foi o próprio governo Que pediu Para que fosse antecipada Para esta semana No nosso planejamento Nós faremos esta audiência Na semana que vem Nós não vimos motivo Para negar Esse pedido Para que a audiência Fosse feita esta semana Aliás Foi acertadíssimo Quanto antes Fizéssemos a audiência Mais teríamos condições De demonstrar A importância Da FUCAM Então não é uma audiência Da qual o governo Foi pego Desprevenido Ou fora Da dinâmica Do governo O próprio governo Pediu Que essa audiência Pudesse ser antecipada Para esta semana Então esse é um ponto importante Porque no nosso planejamento Nós só a faríamos No próximo dia 29 Conforme já inclusive Havíamos divulgado Vou passar para o Coronel Henrique Deputado Coronel Henrique O padre João Senhora Presidente Me permita Deputado Só registrar a presença O padre João está aqui? Está chegando Está chegando Beleza Quando o padre João chegar Eu convido ele para a mesa Com a palavra Deputado Senhora Presidente Bom dia Em seu nome Eu cumprimento Toda a mesa Senhoras e senhores Eu vou pegar um gancho Aqui do meu Prezado amigo Deputado Jean Freire E quero ver a energia Dessa plateia Senhoras e senhores Bom dia Bom dia Muito bom Jean Freire Jean Freire Deixou vocês bem escolados Deputada Beatriz Eu gostaria de Citar também A presença do deputado Zé Reis Egresso Antigo aluno Da fundação Caio Martins E quero iniciar As minhas palavras Com uma frase Que eu estou lendo Ali no fundo Educai as crianças E não será preciso Punir os homens E é isso Que eu aprendi Em muito pouco tempo Que eu me apaixonei Pela Fucam E eu quero contextualizar Para todos vocês Um pouco Do motivo Disso tudo Eu sou coronel Do exército Brasileiro E quando Eu conheci O legado Do coronel Almeida E da sua esposa Professora Márcia Eu tive a certeza De que aquilo Que eles ajudaram A construir Eu Como representante Do povo de Minas Gerais Eu tenho A obrigação De lutar Para que esse legado Permaneça E eu quero dizer Que no dia 1º de maio Um dia sagrado Para todos os ex-alunos Da Caio Martins Eu estive lá Eu estive lá em Esmeraldas Num encontro dos ex-alunos Quando eu pude Beber na fonte Beber na fonte Caio Martiriana Entender Que Caio Martins Não é mais Do governo Caio Martins Prestense A nossa história E história E história Não se destrói Com uma caneta História É construída No dia a dia E que nós olhamos Para trás E temos que entender Todos aqueles Que durante 75 anos Colocaram Um tijolinho Para fortalecer O que é hoje Para mim Um grande exemplo De virtudes morais E de virtudes Que lá em 1948 O coronel Almeida Atendendo A uma ordem Do governador Milton Campos Levou lá Para Esmeraldas As nossas crianças Em vulnerabilidade social Aqui da região metropolitana E ali Ele e a sua esposa Num processo pedagógico Do lar dia Entendeu Que poderia Construir ali Uma semente Uma semente Que floresceu Com a flor de lis E eu peço Aos escoteiros Que estão ali atrás Por favor Fiquem de pé Por favor E na imagem Desses escoteiros Muito obrigado Na imagem Desses escoteiros Eu quero falar Um pouco De Caio Martins Até para que seja Pedagógico E todos saibam Quem foi Caio Martins Para aqueles que não sabem Dia 13 de julho Será o centenário Do nascimento De Caio Martins Nascido em Matosinhos Dia 13 de julho De 1923 Nós temos que sair daqui Programando Uma grande festa Pelo centenário Do nascimento De Caio Martins Essa audiência Pública Será um instrumento Inicial Para que nós Saiamos daqui Fortalecidos E orientando Ao governo O que significa O trabalho De Caio Martins Caio Martins Prezado a deputada Beatriz Era um menino De 15 anos Quando organizou Uma excursão De escoteiros Lá para São Paulo E pegaram Um ônibus noturno Em direção A São Paulo E quando chegaram Próximo da minha terra Em Barbacena Houve o maior acidente Ferroviário Da nossa história Onde muita gente Morreu E Caio Martins Foi um daqueles Que ajudou A socorrer E vocês Tenho certeza Que os alunos De Caio Martins Conhecem essa história Mas nem todos Conhecem E aí Quando aqueles feridos Demandavam Por ambulância Por padiolas Naquela improvisação Da Serra da Mantiqueira Lá em 1938 Senhoras e senhores Caio Martins Recusou Recusou Ajuda Pois ele disse Um escoteiro Caminha com as suas próprias pernas E é isso Que a Fucã Continuou a trilhar No seu caminho Quem é de juvenilha aqui Quem é de juvenilha aqui Quem é de juvenilha aqui Talvez Não conheça O início da história Da Fucã de juvenilha O governador Juscelino Kubitschek Chamou o Coronel Almeida E disse Eu quero Ocupar terras Lá na fronteira Com a Bahia O que você me sugere Coronel Almeida E o Coronel Almeida Propôs Vamos levar Os bandeirantes Da educação Vamos pegar Os jovens Que eu ajudei A formar aqui Em Esmeraldas E vamos Construir uma escola Lá na beirada do Rio Na fronteira com a Bahia E a partir da escola Surgiu Juvenilha A partir da escola Caio Martins Surgiu Juvenilha Juvenilha É a cidade Das crianças A Fucã Se confunde Com a formação Do nosso estado E é isso Que eu estou Defendendo Aqui hoje É isso Que eu estou Defendendo A permanência De um legado Nós podemos Admitir sim Que um governo Proponha Adaptações Melhorias Percepções Que só quem está Com a caneta Na mão E precisa pagar A conta Tem Eu entendo E respeito A administração Que enxerga Necessidades De realizar Reformas Administrativas Isso é muito comum Isso acontece Em todos os governos Mas aqui Eu também Entendo Que sou Provavelmente Um dos poucos Deputados Da base Do governador Romeu Zema E sou O presidente Da frente Parlamentar Em defesa Da Fucã Para vocês Entenderem O que é uma frente Parlamentar Eu consegui A assinatura De 27 Deputados Protocolei Na presidência E hoje existe Nessa casa Presidida Por mim Uma frente Parlamentar Em defesa Da Fundação Educacional Caio Martins Gostaria E gostaria De dizer Para vocês Que são Por vocês Que nós Estamos aqui Mas não Só por vocês Nós estamos Aqui Por aqueles Que virão Depois de nós Nós estamos Aqui Pelos nossos Filhos Nós estamos Aqui Pelos nossos Netos Que deverão Ter As mesmas Oportunidades Que vocês Tiveram O nosso Compromisso Com a história De Caio Martins Ele se propaga Para que tenhamos Mais 75 anos Com diversos Mineiros Com as mesmas Oportunidades Que todos Vocês tiveram E mais de 70 mil Crianças Desse estado De Minas Gerais O nosso compromisso É para que mais 70 e 70 e 70 mil Crianças Retornem Para a educação Em Caio Martins Encerro as minhas Palavras Muito preocupado Muito preocupado Com a violência Que hoje Está crescendo No nosso país Hoje nós Enfrentamos Uma crise Gravíssima De segurança Pública Lá no estado Do Rio Grande do Norte Quem acompanha A TV Nós estamos Num estado De guerra Nós estamos Num estado De guerra Em que os criminosos Estão tendo Segurança Para começar A praticar Seus crimes De onde vem isso? Nós temos Que pensar Naquela frase Educar As crianças Para que nós Não possamos Punir Os nossos adultos Nós estamos Vivendo Uma crise De disciplina No nosso estado Brasileiro Nós estamos Vivendo Crise De invasões Crise De ameaças Ontem A polícia Federal Desmantelou Um esquema Criminoso Que ameaçava Autoridades Da república No exercício Da sua função Então nós Que gostamos Da educação Nós que amamos A educação Nós que vivemos Da educação Não podemos Jamais esquecer Que cada um De vocês Que cada um De vocês Que colocaram Um tijolinho No legado Do coronel Almeida Precisam ter Na casa Do povo De Minas Gerais A reverberação Da sua voz E do seu coração E é isso Que eu estou Fazendo aqui E a todos vocês Caio Martinianos E a todos vocês Escoteiros Eu como coronel Do exército brasileiro Encerro as minhas palavras Prestando a cada um De vocês A minha melhor continência Muito obrigado Obrigada Nós vamos passar agora As considerações As considerações Da Maria Tereza Lara Que foi deputada estadual Dessa casa E na sequência Nós vamos convidar O prefeito O prefeito de Esmeraldas Mas antes Me permitam Convidar o deputado federal Padre João Para compor os trabalhos Aqui da nossa mesa Seja bem-vindo Padre João Muito fortalece A nossa audiência pública Quero também Registrar a presença E convidar Para fazer parte Da mesa A reitora Da Universidade Do Estado De Minas Gerais Professora Lavínia Que está aqui Conosco também Deputada Maria Tereza Com a palavra Nossos cumprimentos A deputada Beatriz Serqueira Uma deputada Extremamente dedicada A educação E na sua pessoa Eu quero cumprimentar Todos os deputados E deputados Aqui presentes Quero cumprimentar Todos os membros Da Fundação Caimartins Aqueles que trabalharam Que trabalham Os familiares As lideranças comunitárias Os padres aqui presentes Padre Mário Padre Anjo Deixe-me citar os padres Porque é uma questão Muito importante também A questão Da espiritualidade Para que a gente Possa vencer Essa situação E realmente Fazer Prevalecer A Fundação Caimartins Eu quero Dizer O seguinte Eu nasci Em Esmeraldas E eu Desde criança Eu acompanho A Fundação Caimartins O marido Carmo Minha irmã Colocou uma família Lá Pediu Para internado Uma família Com cinco crianças Que estavam morando Lá em Betim Dentro de um caminhão Porque os pais morreram O outro pai E tal Então só para citar Um fato Que representa Milhares de outros São 75 anos 90 mil ex-alunos Não é pouca coisa Não é? Então Quando eu fui Viu Beatriz? Eu também tive O privilégio A graça A honra De ser presidente Da Fundação Caimartins Então para mim Foi um aprendizado Um aprendizado E nessa época Era secretária Estadual de Educação A deputada Macaé Então veja bem Todo mundo A gente vê Que é uma questão Suprapartidária Mas todo mundo Que conhece A Fundação Caimartins Está defendendo A fundação E aqui eu quero Relembrar também Quando eu fui presidente O Gil Dásio Que é assessor Da deputada Leninha Está aqui E trabalhando de noite Ele defende A vida dele Mesmo Da vida Pela Fundação Caimartins Ele foi nosso vice-presidente E eu quero dizer também Que mencionar aqui Se me permitem O deputado Professor Cleito Que não está aqui Mas ele até comunicou comigo E ele está muito Preocupado E interessado também E eu gostaria de dizer O seguinte É uma ação Suprapartidária Como vocês viram Então Vocês Todos Já se manifestaram Aí Pela deputada Beatriz Quando chamou Cada coisa Cada escola Cada Cidade Então eu queria Que os deputados Todos somos importantes Porque é a luta É o trabalho É tudo isso Espiritualidade Mas quem vai votar São os deputados E deputadas Então é muito importante Que a gente os conheça Mesmo Como já foi falado Então eu quero permitir Me pedir Deputada Beatriz Que por um segundo Os deputados E deputadas Que vão votar A favor A favor Da Fundação Caimartins A não extinção Que levantem um pouquinho Para todo mundo Vê aí na televisão Quais são esses deputados Que nós vamos poder contar com eles Quem que nós vamos contar com eles Por favor Levantem aí um pouquinho Isso mesmo Levantem aí Isso E eles E eles Gente Têm o papel De convencer os outros pares Vocês vejam Que é uma questão Super partidária E que bom que seja Que tem até um coronel Então Que é de outro partido Não é do grupo Mas que está somando Nós precisamos De todo mundo Nós precisamos De maioria Na votação É uma questão concreta Então Não vamos jogar a pedra E brigar Com os deputados Que estão contra Nós temos que trazê-los Convencê-los Não é? Isso De várias formas Que eu não vou falar Encerrando aqui Deputada Beatriz Veja bem Depois de tudo isso Que foi falado ali Eu fiquei pensando Eu primeiro Não gostaria De estar Na pele No lugar Desses dois Profissionais Dois funcionários Do Estado Funcionários Realmente sérios Que estão aí Estão escutando Os dois funcionários Não estão não A Ana e o Ronaldo Eu não gostaria De estar na pele deles Porque eu acredito Que eles também Gostariam de defender A permanência da Fucam Só que eles estão Com uma missão aí Que é Uma missão difícil Eu não gostaria De estar na pele deles Segundo Segundo ponto Para encerrar Gente Pensa um pouquinho Até para a gente Trabalhar sobre essa ótica O que que está O que que é o pano de fundo Dessa situação Distinguir a Fucam Porque a Fucam Já está Na secretaria de educação A Fucam A Fucam Precisa ser Melhor Aproveitada Utilizada Não é Haver um investimento Maior Porque os projetos Estão aí Mas sabe o que que é a questão São as terras São as terras Porque O que que não extinguiu As outras fundações São sete fazendas Gente Sete fazendas Então Nós temos que pedir A todos os deputados Aqui presentes Ao coronel Me permita citar Porque Inclusive O meu Companheiro Aqui De partido Falou assim Olha realmente Da importância Coronel Porque O senhor Está ligado Ao governo Então Não que a oposição Não seja Extremamente importante Extremamente importante Mas Tem o outro papel Que é de convencer Às vezes O governador Zema Não quer ouvir A oposição Ele Mas ele tem Vai ouvir Por causa da pressão Popular Então Mas os deputados Da base Podem Tem esse papel E está somado Com os deputados Do partido Trabalhadores De outros partidos Da base Chegou o padre João Não é padre João Importante demais E o padre João Aqui Então Veja bem É muito importante Que a gente Possa Então Fazer Esse papel De Convencer O governador Encerrando mesmo Governador Zema Agora Agora Eu quero Falar Para o senhor Não Queira Manchar Seu currículo Extinguindo A Fucam Não Queira O senhor Tem outras Pretensões Políticas Pensa nisso Não Não Queira Manchar Seu currículo Nós Estamos Acreditando Viu Padre João Não Só Seu trabalho Suas orações Também Nós Não Nós Estamos Acreditando Que com a Força de vocês Que aqui estão De tantas E tantas Outras Pessoas Com os parlamentares Que estão Apoiando Com essa Audiência Pública Tão rica Nós Acreditamos Que a Fucam Vai Permanecer Fucam Mesmo Com todos Os direitos Obrigada Maria Tereza Deam Pediu 30 segundos Deputado Deam Ele tem Uma pergunta Adicional Não é Deputado Pela ordem Aqui Deputada Na verdade Tem currículo Que já Está Tão Manchado Não Queira Manchar Mais Ainda Mas Gente É só Para tirar Uma dúvida Eu queria Saber Dos dois Servidores Também Uma pergunta Que eu acho Que as duas Partes É importante Isso Quando a gente Fala As situações Que as duas Partes Podem Responder Porque tem Muita gente Querendo Matar Muita coisa Em Minas Gerais O deputado Eleleco Por falar Em matar Eu me lembrei De Salim Matar É Só uma dúvida Mesmo Gente Não estou Aqui fazendo Nenhum tipo De Acusação Eu queria Só saber O seguinte Se houve Uma reunião Do Salim Matar Eu fui Falar uma coisa Acabei lembrando O nome dele Com a presidência Da Fucan Se ele se reuniu Com a presidência Da Fucan Nós estamos fazendo O requerimento Para saber disso Se reuniu Se reuniu Com a presidência Da Fucan O colaborador Salim Matar Na ocasião Em quem foi Entregue Um relatório Contendo Geo-referenciamento De todos Os móveis Da Fucan Eu Inclusive Procurei Ver alguma coisa Deputada Lohana De entendimento De português Aí Para quem não sabe O Salim Matar É dono Da Localiza Localiza Aí eu pensei Você que é professora Deputada Beatriz Macaé E Lohana Eu pensei Que podem ter feito Alguma pergunta Para ele Tipo assim Onde ficam As unidades Da Localiza Aí ele entendeu Onde a Fucan Se localiza E aí Ele estava querendo Saber O georreferenciamento Dessa situação Então Nós depois Eu e o deputado Deleco Estamos aí Apresentando Um requerimento Para esse fim Tá bom Mas aí Vocês podem me responder Se houve ou não Houve essa reunião Muito obrigado Eu vou antes De devolver A palavra Para os representantes Do governo Passar para o prefeito Desmeraldas Que também tem Seus questionamentos Marcelo Nonato Figueiredo Está aqui conosco Para que ele também Traga seus questionamentos Bom dia pessoal Bom dia Quero agradecer Presidente da comissão Educação Cultura As cidades A maioria delas Tem duzentos Duzentos e poucos Quilômetros quadrados Esmeraldas Tem novecentos e dez Quilômetros quadrados Esmeralda Divide Com treze municípios Periferia com periferia Ali Contagem Betim BH Ribeirão das Neves Certo Lagoas Pedro Leopoldo Então a extinção Da Fulcã Vai muito além Dessa ótica Particular Individualista A extinção Da Fulcã Pode alterar E mudar Principalmente O impacto Social Em toda a região Metropolitana As terras Da Fulcã Em Esmeraldas As três fazendas Somam 491 hectares Pessoal O nosso município De Esmeraldas 50% Das áreas Institucionais E áreas Verdes Já foram invadidas E os outros 50% Não foram Porque não serve Para nada E o que me chama Atenção As unidades Escolares Estaduais Que estão Em nosso município Sucateadas E a maioria Delas Com dois Três mil Metros De áreas Como Que o governo Do estado Vai cuidar De 491 Quilom É Equitares São duas situações Que eu percebo Ou vai Para a iniciativa Privada De forma Que Deus Sabe Como lá Ou vai ser Fatiado Ou vai ser Invadido E o que Vai virar Aquilo lá Nós Em Esmeraldas Temos Uma das Maiores Áreas Rurais Da região Metropolitana Nós Como administração Municipal Nós temos Incentivado Esses Produtores Comprando Da agricultura Familiar Para a escola Municipal Apoiando Com equipamentos Agrícolas Eu que assumi O governo Agora recente Nessa última Eleição Municipal Nós temos Junto com a Geraldina Lá no Caio Martins Ainda Engatinhando Mas já é Uma esperança Algumas Parcerias Importantes Significativas De feiras De cursos Agrícolas Que vem Incentivando O pessoal O êxodo Rural Nos preocupa Muito Esmeraldas É o menor IDH Da região Metropolitana O governo E a maioria Das entidades Não olha Para o município De Esmeraldas Quando se é Um executivo Quando se é Um político Que não tem Rapreço Com ninguém Porque a minha Bunda é minha E eu estou aqui Para servir o povo Se sofre muito Eu lembro aqui Do acordo Da Vale Em momento Nenhum Chamou o município Para discutir O que é Prioridade Para Esmeraldas E o que Para outra Região E agora Com a extinção Da Fulcã Que fomos Pegos de surpresa Novamente Acontece a mesma Coisa Em momento Algum O executivo Municipal Com o pessoal Que atua No Fulcã Local Com as famílias Da região O INSEIA Que está lá Com ciclos Há pouco tempo Numa fazenda Começando a fazer Um trabalho Começando a desenvolver Uma região Grande Nós temos Mais de 70 quilômetros De Calhas Do Paropeba E simplesmente Simplesmente Sem transparência Que é o que preocupa As mudanças Têm que ser feitas Os ajustes Têm que ser feitas Mas é bom Para quem Quem que sabe O que tem que acontecer Quem está lá O dia a dia Quem viveu lá Ou quem está lá Em cima Por que Que o país Ainda engatinha Muitas situações Isso aqui é uma discussão Que tem que começar No município Passar pelo estado Esse é meu humilde Ponto de vista E chegar na união Nós estamos tratando De uma instituição Que tem espírito E espírito vivo Quando eu comecei A conhecer Os caimartinianos Eu senti Uma pontinha De inveja De não ter tido A oportunidade De estudar lá As pessoas Os meus amigos Pessoas que têm Princípio Caráter e moral Em Esmeraldas Que nos ajudam A governar Passaram Por aquela escola E absorveram Pessoal Chega de hipocrisia Chega de querer Sair na foto E falar Que está tudo certo Nós temos que plantar E foi dito aqui Foi muito bem dito Essas pessoas Têm que ter oportunidade De vivenciar O outro lado Esse mundo virtual Essa forma De olhar de longe Nós temos que Resgatar O que deu certo Voltar a olhar Nos olhos Voltar a ter cheiro De gente Voltar a ter parceria Transparência Ouvir As pessoas Construir A muitas mãos O que vai ser Desmeraldas? O que vai ser Da nossa região Desmeraldas Quando aqueles 490 Equitais De terra Tiverem Totalmente Abandonado Pelo Estado Que não suporta O peso Que carrega Alguém que não Tem o sentimento Que não está Ali Não está Presente A região de Caimartinhas De bambus O que vai ser Pessoal? Toda a região Rural De Esmeraldas Vocês estão Achando que não vai Afetar BH Não vai afetar Betinho Não vai afetar Contagem Vai sim Então nós temos Que discutir Nas comissões Os deputados Eu peço Encarecidamente Façam a visita Em loco Ouçam Os projetos Do nosso povo De Esmeraldas Além da gente Falar não A extinção Nós queremos Apresentar Soluções Nós queremos Apresentar Saídas Existe Esse saudosismo Essa paixão Pela escola Mas nós podemos Aliar isso A nossa realidade Hoje O valor Agregado Da mercadoria Que o homem Produz É diferente Depois Que surgiu Essa fundação E se a gente Começar a prestar Atenção O homem Do campo Ele não é mais Aquele sujeito Que não tinha Dente E com a butina Furada Não pessoal Nós temos Vários problemas Em Esmeraldas Em várias Regiões Quando não Se tem Um incentivo O pessoal Sai do campo E vai Para a cidade Muitas vezes Com a cultura Rural Não está apta A desempenhar Certas atividades Isso é um ciclo Que nós temos Que parar Então cabe a nós Essa responsabilidade De resgatar De resgatar Esse DNA De transformar Para a nossa Realidade Hoje E preparar Esse cidadão Para ser Primeiro Um sujeito De caráter Para ser Um cidadão Transformador E para que ele Continue lá No campo Produzindo Além disso A Fucan De hoje Com os projetos Atuais São vários Cursos Que também Nos ajudam Na vida Urbana Então Senhoras e Senhores Deputados O discurso É muito bonito Mas nós temos Que colocar No papel Nós temos Que ter argumento E fundamentação Porque a causa É nobre E eu conto Com vocês Vocês deputados Vocês tem Todo o meu respeito Vocês que saem Da zona de conforto Que estão aqui Lutando por uma Causa tão nobre Eu lhe peço Viu nobre Deputada Beatriz Que não nos abandonem Vamos unir Forças Porque cada Fucan Tem a sua Realidade A realidade De Esmeraldas É uma realidade Que preocupa Muito Porque ela está Na região Metropolitana E vai ser Um efeito Cascato Que vai aumentar Ainda mais Várias situações De política Pública Eu quero deixar Aqui Meus agradecimentos Ao povo de Esmeraldas Que está aqui Hoje Um povo Guerreiro Um povo que não Desiste E eu tenho Dito sempre Que às vezes As ideias Podem divergir Em algum momento Mas o bem Maior Que eu respeito E a comunhão Pelo caráter E a moral Permanece Muito obrigado A todos vocês E que Deus Nos abençoe Nessa luta Obrigada Prefeito Na sequência Vou passar Ao deputado Zé Reis Para suas considerações Na sequência Deputado Gustavo Valadares Minha gente Muito Bom dia A cada um De vocês Bom dia Minha gente Bom dia Ah sim Quero aqui Cumprimentar Nossa presidente Beatriz Nossa querida Bia Pela Iniciativa De uma comissão Tão importante Para uma discussão De um assunto Tão relevante Que é a nossa Querida Caimartins Que é a nossa Fundação Caimartins E na sua pessoa Bia Cumprimentar Toda a mesa Toda a nossa Representante Do nosso governo E a todos os irmãos Caimartinianos E Caimartinianas Afinal de contas Caimartins Caivianas Martins Caiviana Martins Se confunde Com o nosso escotismo Na pessoa Do nosso coronel Henrique Querido coronel Henrique Como aqui já dizia Quando deputado Quando meu colega Meu coronel predileto E por ele Tanto aprendizado Nessa casa Desses últimos quatro anos Coronel Almeida Como sabem Fonte de inspiração Do sertão Que saiu lá Das barrancas Do velho Chico E chega a Belo Horizonte Desbravando Trazendo história E trazendo Uma forma Naquela ocasião De mudar a realidade Eu como filho De Caimartins Cinco anos Nas nossas escolas Especialmente Na de Januária Da onde aprendi Vi Vi Onde meus pais Há 150 quilômetros Naquela ocasião E talvez Certamente Se não fosse Caimartins Para me tirar Do lombo do cavalo Que estudava 10 quilômetros De distância Para ir 10 quilômetros Para voltar Talvez não estaria aqui hoje Quero aqui abraçar Esse paizão Seu Geraldo Nosso coordenador Da Caimartins E da mesma forma Zé Costa Aqui de Esmeraldas Que ainda vi Mais cedo E tantos outros irmãos Caimartins Caiviana Martins Dentro das premissas De aprendizado Tinho Carrego comigo Carrego com a minha alma Que um escoteiro Tem uma só palavra E sua honra Vale mais do que Sua própria vida Um escoteiro Tem uma só palavra E sua honra Vale mais do que Sua própria vida Defendi o governo Zema Nesses últimos Quatro anos De unhas e dentes Mostrando para o norte de Minas E para o estado de Minas Gerais O que de fato O espaço que o sertão Precisava conquistar E trazendo comigo A Caimartins Fato é Fato é Que saímos De um Acaimartins Jogadas às traças Que ainda mais cedo Encontrei com minha irmã Maura Juntamente com Claudinha Tantas vezes Outros centros Que nós tivemos Que ir com a enxada Para poder limpar Para poder tirar a gitirana Para poder tirar o mato De dentro das unidades De tão Largada que estava A nossa Caimartins Nossa Caimartins Que já foi pujante Na década de 90 E Após a ausência Do nosso deputado Coronel Almeida E especialmente depois Do nosso coronel Reinaldo E depois Do dona Márcia Nossa matriarca Nessa década Dos anos 2000 Nós só vimos A desgraça Assolar Nossa escola Ela Que já era da educação Jogaram para a secretaria De esporte Não contente Jogaram para o C10 Não contente Em todas as condições De distinção Quando aqui chegamos No ano de 2019 E aí destaco Nosso líder Gustavo Valadares Reintero A presença Desses pares Desses deputados Que juntamente Com a bancada do Norte Aí destaco O nosso presidente Da Assembleia Legislativa Tadeu Martins Leite Juntamente com Arles Santiago Juntamente com A nossa mocinha Do sertão Nossa deputada Leninha Juntamente Com Gil Pereira Toda a bancada do Norte Assinou interinamente 100% E aprovado Naquela reforma administrativa Do ano de 2019 Tirando a fundação Lá do C10 Lá de assistência social Lá de tudo Que não prestava Na sociedade E jogava para Cair Matins Nosso princípio É educacional Nosso princípio É educação Nosso princípio É transformar Pessoas Por meio da educação E de lá para cá Saímos de um orçamento zerado Um orçamento zero Porque não adianta Falácia De fazer educação Sem o devido investimento Não adianta De falácia De falar de educação Sem o devido Respeito E o reconhecimento Saímos de um orçamento Zero De investimento E fechamos O ano passado Mais de 20 milhões De reais Em todas as unidades Infelizmente Infelizmente Estou sem meu mandato Infelizmente Estou sem o escudo Que muitos de vocês Trabalharam Dedicadamente Para me dar No ano de 2018 E da mesma forma Agora E uma coisa É você ter mandato Você mandar Outra coisa É você pedir Uma coisa É você ter A sua artilharia De guerra De exército Outra coisa É você cidadão Latino-americano Como aqui estou Como dizia Belchior Sem amigos importantes Vindo do interior Mas aqui estou E aqui Reintero Com cada irmão Caimartiniano Que lutarei Lutarei Falei com todos Do governo Nesses últimos dias Inclusive o nosso Governador Romeu Zema Sensível à causa Mas por um deslize Por uma questão maior O projeto Que chegou aqui E chegou E chegou Nessa Por uma questão Por uma questão maior Acabou chegando aqui E eu tenho certeza Nossa querida Beatriz Do seu papel Do seu trabalho Nós com tanto embate Que aqui enfrentamos Nas diversas comissões Esse projeto Não vai sair Dessa casa Conforme chegou Tenho a minha palavra De escoteiro Que lutarei Dioturnamente Ainda que a minha Gota de sangue Minha última gota de sangue Que resta Em defesa Da defesa Da nossa Caimartins É claro Contudo Entretanto Que existe os espertalhões Espertalhões Que escreveu Uma tal carta De Zé Reis Que ainda mais cedo Escutei Carta essa Que eu nem sei se quer Eu sou Caimartin Sou Caimartiniano E o Caimartiniano Não foge da luta O Caimartiniano Não foge Das discussões O Caimartiniano Não corre O Caimartiniano Está pronto Para defender Especialmente O nosso legado De quase 100 anos De história E faramos História Como aqui Nosso Coronel Henrique Bem colocou Para outros 100 anos Para outros Quase 100 alunos Portanto Bia Mais uma vez Meu agradecimento Pelo aparte E a todos Nossos irmãos Leve Leve A nossa defesa Leve O nosso acreditar Leve A nossa luta Constante Juntamente com vocês É claro Que Nesse meio Nós temos Temos que ser Temos que ser autênticos Várias considerações O deputado Gustavo Valadares Enquanto o deputado Se dirige A tribuna Registrar a presença Dos vereadores Chico Paiva De Brasilândia De Minas Cadê o vereador Chico Paiva Vereador Rodrigo Teles De São Francisco Vereador Antônio De Riachinho Vereador Dadá De Poços De Montalvânia Cadê Cadê Todos os vereadores Muito obrigada Pela presença Deputado Gustavo Valadares Com a palavra Bom dia a todos Presidente da comissão Deputada Beatriz Serqueira Deputada Slohana Deputada Macaé Deputado Grego Deputado Coronel Henrique Deputado Jean Freire Deputado Leleco Deputado Federal Padre João Senhoras Senhores Senhores Senhoras Jovens Primeiro Feliz presidente De a gente estar voltando Representantes da Secretaria de Educação Ana Fernando Estou vendo o Fernando me olhando Está esquecendo de mim aqui Primeiro feliz de estar vendo Essa casa tão movimentada Já logo no início da legislatura Feliz Espero que assim Permaneça pelos próximos quatro anos Sim 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 Tenho certeza que No que depender da comissão de educação Movimentos teremos na casa Mas é assim que tem que ser Essa é uma casa Essa é uma casa que necessita Desse ambiente sempre alegre É Com bons debates Então feliz de vê-los aqui Espero que seja apenas mais uma de muitas visitas Que as senhoras e os senhores farão a esta casa Quero dizer, em nome do governo, que o governo respeita a história, as tradições, a cultura, tudo que veio desde a criação da Fundação Caio Martins. Tudo que as senhoras e os senhores, professores, alunos, ex-alunos, diretores, que vocês construíram e constroem. O governo sempre respeitou e respeita essa história. Até para dar um exemplo disto, quando o governador Zema, é bom que isso fique guardado na cabeça de cada um de nós. Quando o governador Zema assumiu o governo em 1º de janeiro de 2019, o investimento na Fundação Caio Martins estava próximo de zero. Próximo de zero. O governo entregou esse primeiro mandato com investimentos da ordem de 20 milhões de reais na Fundação. 20 milhões de reais. Para quem pegou a Fundação com investimentos próximos de zero. Então, pelo menos, é mais do que o dobro. Mas, enfim, nós respeitamos a história da Fundação, respeitamos a história de vocês. Eu conversava agora, ao pé do ouvido, com a deputada Lohana, e dizia a ela da intenção do governo com esta reforma administrativa. O governo quer reorganizar a sua estrutura para oferecer melhor eficiência no dia a dia para com os cidadãos. Eu posso garantir uma coisa a cada uma das senhoras e dos senhores que aqui estão. Através das inúmeras, das incansáveis ligações, procuras, especialmente dos deputados Coronel Henrique, do deputado Zé Reis e de outros tantos, nós estamos buscando alternativas e caminhos para esse projeto que nós estamos discutindo aqui agora. Retira! Logo, tu? Mas, então, nós estamos buscando caminhos. Esta é uma casa em que os projetos, quando aqui chegam, eles passam por uma construção interminável até o momento da chegada dos projetos em plenário, ou do projeto em plenário. E, assim, estamos fazendo e continuaremos fazendo com o projeto da Fucam até o dia que ele for levado a plenário. Posso garantir às senhoras e aos senhores que nós estamos buscando caminhos e alternativas. Uma segurança aos professores, aos funcionários, aos alunos, não haverá o prejuízo de absolutamente nada. Aos imóveis, aos imóveis, não haverá o prejuízo de um centímetro de metro quadrado. Um centímetro de metro quadrado. Mas estamos no caminho, na busca de soluções que atendam a todos nós. Que atendam a todos nós. Então, eu fiz questão de passar aqui hoje, eu fiz questão de passar aqui hoje, para deixar a vocês este compromisso, para deixar a vocês este testemunho dos deputados que eu já citei, em especial dos deputados Zé Reis e Coronel Henrique, da busca destas soluções. Ouvi atentamente a fala de todos que aqui falaram antes de mim. E muito do que foi falado aqui será aproveitado nestas negociações. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Que esta reunião continue de uma maneira muito produtiva, como está sendo. Presidenta, assim como ela gosta de ser chamada, presidenta, deputada Beatriz Serqueira, siga a disposição para a construção de consensos em torno do projeto do PL 359 e do PL 358, que tratam da reforma administrativa. No mais... Retira! 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 Não, foi bom que vocês me deram o tempo para um copo d'água. Feliz de vê-los aqui, feliz com a mobilização. Reconheço a história, reconhecemos a história, a tradição e a utilidade da fundação para todos que por ali passaram, passam e passarão. Não haverá prejuízo a nenhuma das senhoras e dos senhores. Bom dia a todos. Obrigada, deputado. Deputado Gustavo Valadares. Retira! Retira! Deputado Gustavo Valadares é líder do governo Zema aqui na Assembleia Legislativa. Eu passo agora a palavra à deputada Lohana, deputada Lohana, que é membro efetiva desta comissão. Deputada, com a palavra. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todos, porque nós não estamos mais no Bom Dia, não é? Muito satisfeita de estar aqui com esse auditório lotado para a gente discutir um assunto tão importante, um dos braços da reforma administrativa nefasta proposta pelo governador Romeu Zema, que é a extinção da Fucam. Então, a gente sabe que tem muito a ser discutido, e eu gostaria muito que o líder do governo, deputado Gustavo, ouvisse com atenção, porque nós temos aqui sintomas muito clássicos dos erros que o governo vem cometendo sistematicamente. não ouvir as pessoas afetadas por mudanças que são propostas me parece um erro quase que do pré-primário. E aí a gente percebe que esse erro é recorrente, como a companheira falou, e isso é algo que só pode servir para gerar desgaste, para gerar receio, para gerar ansiedade, que eu aposto que todos vocês estão com muita ansiedade no coração, como a gente também está. Então, eu tenho algumas perguntas que são muito objetivas e que, para mim, elas deixam de forma clara, e a resposta eu espero que o governo traga para a gente, elas vão deixar de forma clara o que o governo está pensando, por que isso? A gente não sabe. Primeiro que nós estávamos num processo de fortalecimento da Fucam. Eu lembro que há dois anos atrás, e não sou eu que vou contradizer o líder do governo quando ele fala da ampliação de investimento, apesar de que eu acho que poderia ser do mais se a gente comparar com as isenções fiscais que o Zema dá para os amigos empresários. Mas, beleza, não vamos contradizê-lo. Então, teve esse aumento de investimento. E, para além disso, gente, houve a assunção de oito escolas estaduais para a Fucam. Não houve? Eu estou aqui com a lista das escolas. Professora Marieta Morim Vieira, no município de Buritizeiro, Santa Tereza, no município de Esmeraldas, Caio Martins, em Januária, Coronel Almeida, em Juvenilha, Núcleo Colonial Vale do Urucuia, no município de Riachinho, Dr. Tarcísio Generoso, no município de São Francisco, Dom Joaquim Silvério de Souza, em Diamantina, e Jerônimo Pontelo, no município de Couto, Magalhães de Minas. Então, eu pergunto ao governo, se nós estávamos no movimento, Gustavo, de fortalecimento da Fucam, com a assunção de escolas estaduais para a fundação, o que é que mudou em dois anos? Porque a conversa mudou completamente. A gente está falando, num momento, muito pouco tempo atrás, de fortalecimento, e logo depois a gente está falando de extinção. Será que o governo eficiente tem um planejamento que faça sentido ou não tem? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Eu também gostaria de saber, algo do governo, qual estrutura que está sendo criada para acompanhar essa absorção. Porque eles não estão chamando de extinção, eles estão chamando de absorção. Então, vamos conversar de forma que o governo vai conseguir entender o que a gente está falando. A gente vai criar uma diretoria na superintendência de política pedagógica. O que vai ser feito? Porque acompanhar uma absorção desse tamanho precisa de estrutura. Precisa de estrutura, porque, senão, como o prefeito falou, a gente vai garantir, na verdade, o abandono das sedes em que a Fucam está. E isso só pode ter uma pessoa ganhando. Aí, as pessoas que ganham são aqueles que estão envolvidos com a especulação imobiliária e o agronegócio. Então, essa é a nossa segunda pergunta sobre a estrutura criada para acompanhar esse processo. E, por último, mas de forma alguma menos importante, a gente quer saber sobre os professores. Porque, como, com certeza a gente sabe que tem professores efetivos, provavelmente PEB, que estão na Fucam. Esses professores vão ter que ser reabsorvidos, vão ter que ser absorvidos e recolocados dentro da rede estadual. Onde que eles serão colocados? Vai ser feito demissão de contratado? Então, quantas pessoas serão demitidas pelo governo de Minas, causando desemprego por causa dessa mudança? Então, são três perguntas que a gente quer saber. Uma, primeiro, em relação a qual é o sentido dessa mudança de tom, primeiro nós estávamos fortalecendo a Fucam com a função de escolas, a outra é sobre a estrutura que o governo pretende criar para que essa absorção não largue a Fundação Caio Martins, seus trabalhadores, seus alunos e suas sedes, a Deus dará. E a terceira é sobre os professores e como que vai ficar a carreira deles e o risco de demissão em massa que fica posto. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana. Eu indago quem do governo vai esclarecer a deputada, deputado Gustavo Aladares ou os membros da secretaria. Fernando? Então, por favor, Fernando, com a palavra. Na sequência, a gente vai continuar ouvindo os nossos convidados e convidadas. Que me permita, antes, Fernando, fazer o registro da presença do Danilo Borges, que é vereador do PT em Araçuaí. Cadê o Fernando? Muito obrigada, Fernando. Danilo. Fernando é o convidado da secretaria. Danilo é o nosso vereador lá de Araçuaí. Estivemos juntos recentemente lá em Araçuaí. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Fernando, com a palavra, para esclarecer a deputada Lohana. Deputada Lohana, eu não vou responder na ordem, que eu acho mais simples. Em relação, primeiro, aos professores. Atualmente, os professores da FUCAM são... Eu vou para além, então. Os profissionais da educação, todos os profissionais da educação que estão atendendo hoje as escolas na FUCAM, são profissionais da educação que já são contratados pela própria Secretaria de Educação. O sistema adotado dentro da FUCAM já é o sistema da própria Secretaria de Educação. Então, conforme eu já havia colocado... Eu vou... Eu vou... Continuando aqui. Então, na realidade, isso não vai ter alteração. E, conforme o Gustavo Aladares, líder de governo, já colocou, não haverá prejuízo para nenhum deles. Então, como a senhora mesma colocou, são professores de educação básica, PEBs, efetivos, da própria Secretaria de Estado de Educação que estão exercendo as suas funções nas escolas dos núcleos da FUCAM. Então, esse prejuízo lhe garanto que não haverá. Em relação à estrutura a ser criada. E aí eu coloco um ponto importante. Primeiro que não será criado. Isso, inclusive, na proposta de reforma administrativa. Não tem criação de estrutura. E aí eu vou elucidar que não é uma diretoria na Superintendente de Políticas Pedagógicas. A Ana está aqui exatamente por isso, porque todas as atividades envolvidas pela FUCAM serão tratadas diretamente no gabinete do secretário. Então, será ligadas diretamente ao gabinete do secretário. Gente, eu quero fazer um pedido. É importante ouvirmos as respostas do governo. É mais importante do que às vezes imaginamos. Porque, quando o governo nos responde, ele está explicitando o que ele pensa. Então, isso, para nós, é muito importante. E eu quero lembrar que a Minas Gerais inteira está acompanhando essa audiência. Então, nós conseguimos formar opinião. À medida que o governo vai trazendo as informações ou não trazendo as informações, nós vamos sair aqui dessa audiência com uma clareza do que o governo pensa sobre a FUCAM. Então, é importante esse processo. A gente está aqui com o tempo necessário para nós, aqui no Parlamento, para depois a gente conversar com os demais deputados. Porque eu disse no início dessa audiência que vocês têm na Comissão de Educação uma aliada contra a extinção da FUCAM. Nós temos nas outras comissões? Nós temos entre os outros deputados e deputadas dessa Casa? Percebam? Então, a gente está aqui, de fato, num ambiente aliado à FUCAM. Mas os outros ambientes aqui da Assembleia são aliados da FUCAM? Ontem nós perdemos para o 5 a 2 na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem nós perdemos para o 5 a 2. Nós fizemos vários questionamentos, pedimos aos colegas que não votassem o parecer ontem, que aguardassem. O deputado Jean Freire, inclusive, pediu isso. Aguardem a audiência de hoje para depois vocês pautarem de novo na Comissão de Constituição e Justiça. 5 dos 7 colegas não quiseram ter o conteúdo de hoje sob a argumentação de que é aqui que discutiria conteúdo. Mas, conforme eu já expliquei, depois que sai da Comissão de Constituição e Justiça, é para a tramitação até chegar ao plenário. E, às vezes, muito rápido. Então, essas questões para nós, que são muito importantes, porque elas estão explicitando o que o governo Zema pensa sobre a FUCAM. E nos dando muitos elementos para debatermos nos municípios a respeito disso. Vou voltar a palavra ao Fernando. E, na sequência, nós vamos continuar. Tem várias pessoas para serem ouvidas aqui. E a audiência está sendo importantíssima. Aquilo que eu disse, nós estamos tratando... A pauta do Zema é a extinção da FUCAM. Nós estamos fazendo dessa audiência uma audiência de fortalecimento da FUCAM. Mas eu faço só um alerta. quando a gente bate palma para mudanças no projeto. O projeto é de extinção. É de extinção. Melhorar a FUCAM? Manda para cá o projeto para melhorar a FUCAM. Nós estamos discutindo um projeto que está acabando com a FUCAM. Então, qual é a melhoria em acabar a FUCAM? Então, é cuidado. Porque, às vezes, eles vão ver qual é o resultado desta audiência se o governo Zema quer respeito e quer fortalecer a FUCAM. Era nos dizer que estamos desistindo do projeto de lei de extinção da FUCAM. E vamos construir outra coisa com as unidades da FUCAM e com todo mundo desse grande legado em relação à FUCAM. É muito importante que os colegas parlamentares que estão aqui conosco convençam os seus blocos. O único bloco hoje, hoje, convencido, posiciona publicamente contra a extinção da FUCAM é o bloco Democracia e Luta, que é o nosso. Nós de nós três, mais do Leleco, do Jean. Dos que estão aqui. O Ricardo Campos estava aqui conosco, a Leninha, que é autora do requerimento. Somos 20 parlamentares. Aqui são 77 parlamentares. Nós temos uma luta de convencimento com 56 colegas. Porque não pode terminar a audiência aqui, aí nós começamos a sofrer pressão para pautar logo o projeto. Porque quem vai nos pressionar não vai dizer aqui no microfone para vocês que vai pressionar para nós acelerarmos o projeto aqui. É importante nós nos apropriarmos da dinâmica do parlamento para nós incidirmos sobre essa dinâmica dentro do que nós queremos. Nós queremos a FUCAM? Então, o governo precisa desistir do projeto de extinção da FUCAM. É isso. Então, só para a gente... As respostas são muito importantes. É muito importante quando o governo vem à audiência. Porque esse diálogo... E a gente se faz sempre por audiência porque a sociedade está nos acompanhando. Então, está sendo muito didática. Cada resposta do governo está sendo muito didática para a gente hoje nessa audiência. Fernanda, eu te devolvo a palavra. Não sei se você já tinha finalizado. Não, não. E aí nós vamos dar sequência. A próxima convidada, inclusive, vai falar... Não, depois que ele terminar, a próxima convidada é a Estela, que fará uso da palavra. Ótimo. Continuando, vou voltar à linha de raciocínio aqui sobre a estrutura a ser criada. O ponto é exatamente esse. A estrutura a ser criada necessaria de realmente, na reforma administrativa, inclusive, que está correndo, criar essa estrutura em forma de... na legislação, prever essa estrutura. Essa estrutura não está colocada na legislação. E aí, quando eu coloco que será tratada pelo gabinete do secretário, é que o secretário fará o acompanhamento de todo o desenvolvimento das ações. E aí, um ponto importante, atualmente, a secretaria tem três subsecretarias, vamos dizer assim, duas subsecretarias finalísticas, uma subsecretaria de articulação e uma finalística, que seria a de educação básica, que é onde exatamente fica a superintendência de políticas pedagógicas, que a deputada Lohana citou. E aí, quando a gente faz a discussão, a FUCAM é muito mais do que apenas... tratar apenas na superintendência de políticas pedagógicas. Então, vai ter envolvimento da subsecretaria de administração, que faz processo de aquisição e orientação para todas as escolas do Estado, para todas as superintendências. Da mesma forma, a gente tem uma subsecretaria de recursos humanos, que já, e aí essa talvez seja a que mais acompanha de perto hoje as atividades da FUCAM, visto que os profissionais seguem o mesmo rito que a gente tem na subsecretaria para as outras unidades escolares. A subsecretaria de educação básica, que define, que elabora as políticas pedagógicas de todo o Estado e também adentra isso dentro das escolas da FUCAM. E a superintendência de articulação educacional, que faz toda essa discussão entre todas as escolas, articulação entre todas as escolas. Então, toda a estrutura da secretaria vai estar à disposição dessa absorção das escolas da FUCAM. Então, não é necessariamente uma superintendência, porque nós estamos falando apenas de política pedagógica. Nós estamos indo muito além disso. E aí eu acho que o último questionamento, e o mais importante de todos, que a deputada colocou, que nós estávamos nesse movimento de fortalecimento. E nós mantemos esse movimento de fortalecimento, inclusive. Voltando à minha primeira fala, a ideia nossa é exatamente expandir o modelo que está colocado aí. A ideia nossa é analisar outras unidades escolares do Estado que tem similitudes com as unidades da FUCAM, e a gente implementar essa política pedagógica ali. E eu não vou entrar no mérito, porque eu realmente não conheço. Dessa forma. E aí, pensando do outro lado, a infraestrutura, a estrutura de compras, logística, RH, de alguma forma, que o Estado tem nas outras mais de 3 mil escolas que a gente tem, também possa usufruir para essas escolas da FUCAM. Eu vou devolver a palavra... Finalizou? Devolvo a palavra à deputada Lujana. Fernando, eu acho que a resposta que mais causou... Eu estou até sem palavras, sinceramente. Foi sobre falar que, caso a absorção aconteça, porque nós vamos lutar avamente aqui para que não aconteça, mas com todas as ferramentas legítimas do parlamento, mas, caso a absorção aconteça, que ela vai ficar vinculada ao gabinete do secretário estadual de Educação. O secretário não tem tempo para vir às nossas audiências públicas. O secretário não... Ele manda vocês, e eu respeito muito vocês, mas ele já recebeu o convite, acho que umas três ou quatro vezes, nossa, só desde que eu entrei aqui. Ele não tem tempo para estar aqui, atendendo a presidenta da Comissão de Educação e as deputadas e deputados que fazem parte disso. Ele vai ter tempo para a Fucan? E, assim, não. Eu abri aqui o institucional da Fucan. E o que eu disse, gente, não foi de forma alguma porque a Fucan é menor ou menos importante. É porque eles tratam assim. E se o deputado que tem o papel de fiscalização e tem até um certo poder coercitivo se resolver convocar, é tratado dessa forma, imagina quem não tem esse poder para fazer isso com o secretariado. Então, eu estou aqui no institucional da Fucan, a gente está falando sete centros educacionais e oito escolas distribuídos de forma muito ampla geograficamente pelo Estado, com provavelmente até mais demandas do que as escolas da rede estadual de educação que não seguem os moldes da Fucan e que têm cursos dentro do cronograma normal, com demandas muito mais amplas, muito maiores, que envolvem educação no campo, que envolvem um milhão de outras coisas, mitigação de pobreza. E isso vai ficar na mão do secretário. Isso é um aparelhamento muito claro e a gente precisa saber por que é. E aí você falou, todas as outras estruturas e secretarias de educação vão estar à disposição. Então, põe isso no papel. Põe isso no papel. Porque isso é muito importante. Porque daqui a uns anos, quando a Fucan já estiver entregue ao agronegócio, quando todas as fazendas já estiverem dessa forma, não vai adiantar a gente colocar o seu vídeo jurando que as subsecretarias e que todas as outras estruturas e secretarias de educação estarão à disposição, não estavam no papel que a gente vai ter que votar se, eventualmente, a Comissão de Educação não conseguir barrar a extinção da Fucan da reforma administrativa. Então, eu peço que seja colocado no papel todas as disposições e todas as estruturas da Secretaria Estadual de Educação que vão ficar à disposição da absorção da Fucan caso isso aconteça, que é o que a gente vai lutar para que não aconteça. Então, assim, é estarrecedor isso. A agenda de um secretário é bizarra de cheia. A Fucan tem sido tratada com tanto desprestígio que ele sequer está aqui. Então, eu peço mesmo que isso seja colocado no papel ou em forma de um substitutivo. Obrigada, presidenta. Agradeço, deputada. Antes de nós darmos sequência a escutar a nossa próxima convidada, eu vou passar as considerações aqui também ao deputado Macaia. Eu estou só querendo maiores esclarecimentos sobre a estrutura. A estrutura da Fucan está sendo extinta. A Fucan que está sendo extinta, a estrutura está sendo extinta. Está no artigo 12, a extinção da Fucan, mas, precisamente, estão extinguindo vários cargos que hoje dão suporte à existência da Fucan. E eu queria aqui entender, porque, além de extinguir esses cargos, cria cargos. Na sequência, cria cargos. Transfere responsabilidade para a educação e para a CEPLAG. E cria cargos na educação e na Segov. Então, agora eu fiquei sem entender. Por que estão criando tantos cargos na secretaria de governo ao extinguir cargos na Fucan? Eu queria ter mais entendimento sobre isso. Eu acho que está claro aqui, a gente fica rodeando, rodeando, mas querem mesmo extinguir a Fucan, querem mesmo entregar as fazendas. A gente ainda não sabe para quem, que é um grande patrimônio. Em Minas Gerais, hoje, a gente tem um grande problema, porque o valor da terra não é só sobre o que está sobre a terra, é também sobre o que está debaixo da terra. A gente sabe dos interesses. E agora também usa isso para criar cargo na Segov, gente. Ainda usa isso para inchar a magna de governo, que não tem nada a ver, que nem tinha entrado na história até então. Olha, é da gente ficar... É do microfone cair, não é? É isso aí. Obrigada, Macaé. Eu vou devolver, então, a palavra ao Fernando para esclarecimentos relacionados aos questionamentos das deputadas. Na sequência, nós vamos ouvir a Estela Aparecida e o Padre João. Fernando, com a palavra. Primeiramente, deputada Lohana, eu acho que eu não me fiz entender na minha fala, e aí eu primeiro pedi desculpa e fazer a correção. Quando eu digo vinculado ao gabinete do secretário, não é uma estrutura no gabinete do secretário, será direcionado pelo secretário do Estado. Foi nesse sentido. E aí, tomando como base, inclusive, o próprio organograma da FUCAM, que você abriu aí, eu também abri ele aqui imediatamente, para que a gente possa fazer essa correlação, de alguma forma, e eu não vejo problema nenhum, algum sentido substitutivo nisso, quando a gente pega a estrutura da FUCAM, você tem a estrutura do gabinete, e aí nós vamos ter a presidência, a chefia de gabinete, e aí a figura do presidente seria a figura do secretário, a figura do chefia de gabinete seria a chefia de gabinete da Secretaria de Educação, um controlador seccional, a controladoria seccional da educação, a procuradoria jurídica, a procuradoria jurídica da educação, a assessoria de comunicação IDEM, o assessor estratégico IDEM, que a gente tem essas estruturas na Secretaria de Educação e na Secretaria de... e na FUCAM, perdão. Quando a gente trata da diretoria de planejamento, gestão e finanças, que é o que a gente denomina área meio, e aí eu digo que é onde a gente vai para o fortalecimento, a gente tem uma gerência de planejamento, orçamento e finanças, uma gerência de logística e aquisição, e isso será tratado pela Subsecretaria de Administração da Secretaria de Educação, onde nós temos as gerências de finanças e a gerência de aquisições também. E a gerência de recursos humanos vai ser tratada com a Subsecretaria de Recursos Humanos. Quando a gente trata da diretoria de ações educacionais, sociais e produtivas, será tratado pela Subsecretaria de Educação Básica. Quando eu trato da diretoria de coordenação dos centros e núcleos, seria tratado pela Subsecretaria de Articulação Educacional, que tem por debaixo dela todas as superintendências e, consequentemente, todas as escolas da rede estadual. Então, para poder fazer esse contraponto, que será, quando eu falei, pelo gabinete do secretário, foi nesse sentido, e eu estou colocando o espelhamento de estruturas de um e do outro lado. Mas vou deixar aqui claro, inclusive, que cabe a discussão nessa casa realmente, se não seria interessante ou seria factível a criação, talvez, de uma estrutura realmente na secretaria para cuidar especificamente dessas escolas absorvidas, e essa casa é do debate, e isso pode ocorrer, inclusive, na discussão da reforma administrativa. E é exatamente por isso que a gente está aqui na discussão. Em relação ao ponto da deputada Macaé, na extinção e criação de cargos, primeiro, uma questão é, por que a instituição e criação de cargos? Porque nós estamos falando da Fundação Caio Martins, que é uma estrutura da administração indireta, e esses cargos têm uma denominação, que são direções e assacionamentos da indireta, e, portanto, para que a Secretaria de Educação possa absorver isso posteriormente, eles precisam ser transformados em forma de lei, isso não pode ser feito de outra forma, somente em forma de lei, em direção e assacionamento da administração direta. Então, de DAS para DADES. Então, esse é o motivo da exclusão e inclusão. E, para além disso, a Secretaria de Educação está absorvendo uma parte desses cargos exatamente para poder fazer o andamento. E aí, o questionamento em relação aos cargos da Segov, normalmente, esses cargos administrativos da própria Secretaria de Governo, eles podem ser remanejados posteriormente via decreto, à medida da necessidade de cada um dos órgãos da administração pública, mas é importante, de alguma forma, a gente fazer a discussão de que, para a alteração dos cargos da Fundação Caio Martins, para a administração direta, para a Secretaria de Estado de Educação, é necessária essa transformação de cargos da direção da administração indireta para a direção da administração direta. Espero ter elucidado de alguma forma. Vou passar agora as considerações à Estela Aparecida. A Estela é presidenta da Associação dos Ex-Alunos da FUCAM e analista educacional na Superintendência Regional de Ensino de Januário. Estela, bem-vinda. Com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia! Essa energia de milhões é que nos inspira, nos dá força, nos dá ânimo. É isso? Que bom nós estarmos aqui, todos reunidos, todos juntos. Cumprimento a nossa querida Beatriz Serqueira, responsável pela iniciativa dessa audiência, que acolheu a nossa dor, acolheu o nosso clamor. Cumprimento a deputada Macaé, nossa companheira de educação, minha ex-secretária estadual de educação, na qual eu cumprimento as demais mulheres. Cumprimento aqui o bandeirante educacional, o professor João Naves de Mello, que está no nosso sertão, do município de São Francisco, à beira do São Francisco, no qual eu cumprimento todos os outros ex-alunos espalhados por esse mundão de meu Deus. E estão aqui ligados, acompanhando essa nossa audiência, essa nossa conversa, essa nossa reflexão. cumprimento os demais componentes da mesa e falo para vocês do desafio que é estar aqui neste dia, do desafio que é nos reunirmos aqui em torno dessa pauta. Temos mais de 80 mil ex-alunos espalhados por esse mundão de meu Deus, e os remanescentes desses alunos também estão ligados. Por quê? O que acontece à terra acontece aos filhos da terra, diz um ditado. O que acontece à Fucã acontece a todos os filhos da Fucã. E eu sinto falta, presidente, da atenção dos deputados que falaram aqui, que nos antecederam na fala, o mesmo cuidado com que nós paramos e prestamos atenção e respeitamos a apresentação do posicionamento deles, o respeito que nós tivemos, porque é desse berço que nós vemos, um berço de respeito, nós sentimos falta da presença deles aqui, ouvindo o motivo de nos trazer de tão longe. De tão longe. Os nossos companheiros que vieram de Juvenilha saíram de lá ontem à noite, quase mil quilômetros, foi... Sim, quase mil quilômetros. Os demais companheiros que se mobilizaram nessa nossa Minas Gerais para estar aqui, para discutir um assunto que é tão caro, tão caro para nós. quando penso que, na vida, é necessário defender certos valores, é necessário escolher um lado, é necessário afirmar uma posição, eu sei o quanto isso custa, eu sei o quanto isso custa a vocês, eu sei o quanto isso custa aos colaboradores, aos servidores, aos voluntários que estão lá nos centros educacionais e pelos mais diversos motivos não estão aqui lotando esse espaço, expressando a sua indignação. Eu sei o quanto isso custa a eles que estão lá desejosos de estar aqui, eu sei o quanto custa a vocês e sei o quanto custa isso a mim. Eu sei o quanto isso custa a outros que fazem assim como eu, que se posicionam e vêm aqui à frente para falar da nossa indignação, para falar do nosso assombro a coisas que são inadmissíveis defender, seja lá quais forem as justificativas. Desrespeito, arbitrariedade, violência, preconceito, intolerância e também a extinção de uma octogenária instituição educacional, por exemplo. Essa instituição de quase 80 anos ficou claro, ficou nítido que está na mira de algozes poderosos. Foi com completo assombro e completa, absoluta, profunda e intensa dor que a grande família e a comunidade caio-martiniana assistiu. Nossa amada Fundação Caio Martins será alvejada sem titubeio pelo alvitante teor do artigo 12 do projeto de lei 359 de 2023 que estabelece a extinção da FUCAM. Nós somos a grande maioria aqui, o nosso chão é a escola, o nosso chão é a educação, nós sabemos ler e interpretar o texto naquele projeto e por mais que quem nos suceder tente remediar, tente querer consertar as coisas, essas falas não contemplam, não amenizam a nossa indignação, o nosso assombro, a nossa dor. Silenciosamente, a FUCAM foi alvejada na manhã do dia 9 de março. Sinoosamente, os textos dos artigos iniciais abrem caminho para a crueldade, não se dá outro nome, não, crueldade contida no artigo 12 desse infeliz projeto de reforma administrativa. Uma crueldade idealizada no silêncio, uma crueldade executada sem misericórdia, uma crueldade que segue em curso sem justificativas. Ana e Fernando, vocês que vieram representando a Secretaria de Estado de Educação, que vieram representando o governo, como a nossa ex-presidente Maria Tereza disse, é desafiador o lugar de vocês, mas por mais esforços que vocês façam para tentar defender o indefensável, nenhuma das justificativas apresentadas ameniza ou responde aos nossos questionamentos. Nós passamos os últimos 15 dias com perguntas sem respostas. Por quê? Em todos os cantos de Minas Gerais, onde quer que tenha um ex-aluno ou remanescente da Fundação Caio Martins nesse Brasil de meu Deus, há perguntas, inúmeras perguntas sem respostas. Por quê? Por quê? Por que que não apresentaram justificativas palpáveis, justificativas consolidadas? Nós não estamos num ambiente onde não se conhece a fundamentação das coisas, não. Nós estamos num ambiente, nós estamos num governo que tem bons especialistas de cada uma das áreas que estão sendo tratadas. E por que que não há uma fala direta? Por que que não há uma fala plausível? por que que essas falas não vêm de encontro às perguntas que estão sendo feitas? É só silêncio. É só silêncio. E se por acaso, como é o que está acontecendo aqui nessa audiência, se por acaso apresente alguma justificativa, se por acaso alguma dessas justificativas apresentadas são apresentadas, mais ainda, mais complicada a situação se torna. pois reforça as ideias de que os fins justificam os meios ou ainda pior, aquilo que não diz respeito a mim, aquilo que não me afeta é ignorado. Então, um projeto dessa magnitude, um projeto que vem permeado, que vem temperado de profunda crueldade, a gente está aqui para discutir e as respostas que nós temos deixam a situação mais complicada ainda. E isso nos mostra quão grave é essa demanda, quão grave é essa pauta. E é inadmissível que nós possamos concordar com tudo isso. não concordaremos, não assistiremos inertes tais absurdos, não despedaçarão um ideal de milhares de vidas em marcha, em luta. Todos sabem de cor, cantamos o hino aqui, todos sabem de cor, todos sabem de cor o que o coronel Almeida falava, a nossa Caimartins não foi forjada nos livros, ela foi forjada na vida, e ela foi forjada na vida para a vida. Não foi apenas a inspiração, o sonho, o empenho, a dedicação, a crença, a fé e a esperança do coronel Almeida e de dona Márcia que alimentaram e sustentaram o nascedor e a caminhada dessa instituição. Não. Eles foram brilhantes, eles foram além do tempo deles, mas o sonho, o empenho, a dedicação, a crença, a fé, a esperança e a vida de cada um dos mais de 80 mil ex-alunos, é esse sim a nossa energia, e a nossa vida, a nossa esperança alimentou essa fundação. Nós, que nos bancos escolares dessa instituição, nós nos sentamos para receber aprendizagem de qualidade e também nos jardins, nos parques, nos bosques, nós nos reuníamos para cristalizar todo o conhecimento, toda a visão de mundo, de homem, de sociedade que chegava até nós para nos fazer melhor. Então, lá, nós nos sentávamos para elaborar planos, sonhando por uma vida melhor, sonhando por um futuro melhor, mas também construindo um futuro melhor em cada um dos territórios, em cada centro onde a Fundação Caio Martins está inserida. Para mim, Estela, para o Padre Mário que está aqui nessa comissão, nessa mesa, para a Mauri que está aqui sentado, para a Renan que está ali sentado, para a Malba Taã que está lá em Montalvânia, para tantos outros que estão nos acompanhando e nos ouvindo, nós estivemos, para que nós estivéssemos no Centro Educacional de Esmeralda, mas para que outros estivessem, cada um dos demais centros, muitos outros caio-martinianos que nos antecederam por diversos momentos da história já tiveram que estar, assim como nós, entrecheirados, lutando para que esse ideal continue a dar frutos de excelência. Essa não é, presidente Beatriz, a primeira batalha na qual essa valiosa instituição octogenária precisa-se valer do imenso quantitativo de filhos, apoiadores, admiradores, voluntários, para se manter de pé, para que não seja sucumbida pelo ímpeto do extermínio desejado por alguns que desconhecem sua riqueza, que desconhecem sua força, que desconhecem seu ideal e desconhecem sua profunda e intensa capacidade de transformar vidas. nós estamos falando de transformação de vidas. É imperativo nós deixarmos claro, muito claro, para que vocês entendam. As pessoas olham, o governo olha para a Fundação Caio Martins e o tempo todo vem aquele discurso de uma instituição para atender os vulneráveis, uma instituição para atender aqueles que estão numa situação de fragilidade social, de fragilidade econômica significativa. Ao longo desses 75 anos de idade, a Fundação acolheu, sim, alunos, estudantes em situação de vulnerabilidade social. Mas, dentre esses mais de 80 mil ex-alunos, nós tivemos um quantitativo significativo que buscou na Fundação Caio Martins, que buscou nos seus centros, não por causa de fragilidade social, mas pelo referencial de educação de qualidade, referencial de um processo ensino-aprendizagem robusto, processo ensino-aprendizagem robusto. Esse livrinho aqui, que costumam chamar de livro verde, e que o único exemplar que nós temos dele, que eu tenho notícia, está aqui com o senhor Geraldo Ribeiro, não é isso? Esse livro verde, ele traz a síntese da filosofia caio-martiniana. A filosofia caio-martiniana, ela nos diferencia das demais instituições. Fernando, aqui, a Fundação formou inúmeros técnicos em agropecuária, mas a Fundação formou também um grupo, um grupo de elite de magistério. um grupo de elite de professores que fazem sua docência, que estão nas salas de aula, que defendem uma educação, um processo ensino-aprendizado, um processo ensino-aprendizagem que transforma vidas. E nós sabemos, nós estamos no chão da escola. Eu estou em educação há 31 anos, o meu lugar é o chão da escola. Então, nós sabemos a diferença que há entre promover implementar, executar um processo ensino-aprendizagem nas escolas regulares e o processo ensino-aprendizagem implementado dentro dos centros educacionais da Fundação Caio Martins. Há uma diferença significativa. Então, nessa proposta, achar que as escolas regulares vão conseguir implementar o que os centros educacionais da Fundação Caio Martins implementam, baseado nessa filosofia, não vão. Não adianta achar que vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir. Outrora, nós assistimos impotentes, chorosos, nos assiste Fabinho, ex-diretor, ex-coordenador de Riachinho, nos assiste Passinho, ex-coordenador de Januária, está aqui Ozimar, ex-coordenador de Riachinho e sabe quão impotentes nós tivemos, quão impotentes e chorosos nós tivemos com o fim do sistema de internato. Com o coração e a alma despedaçados, nós vimos as fazendas e os lares se esvaziarem com a saída dos estudantes oriundos das zonas rurais próximas a cada um dos centros. Com lágrimas nos olhos, os chefes de lares, os servidores, os voluntários despediram daqueles que, pelas mais desafiadoras necessidades, ficavam no regime de internato nos centros educacionais para estudar. O deputado Zé Reis falou aqui de que o atendimento, o ex-deputado Zé Reis falou aqui que o atendimento dos centros educacionais, o quanto significou para ele que tinha que andar mais de 10 quilômetros no lombo do cavalo? Quem sabe, quem conhece, cada um dos centros sabe como que é a composição territorial numa época em que não se falava em transporte escolar. Então, com lágrimas nos olhos, os irmãos Caio Martinianos foram duramente separados. as lágrimas vertidas e colhidas tantas vezes nessa despedida cruel, elas foram colhidas pelos rios São Francisco, pelos rios Carinhanha, pelo rio Urucuia e também pelo chão resistente, duro e seco do nosso sertão. Isso nos fez mais fortes, tão fortes que cá estamos nós de novo, firmes para travar mais essa batalha em defesa desse ímpar ideal. Sobre a égide da filosofia Caio Martiniana, em cada um dos centros educacionais nos ensinaram virtudes. O eixo educacional observado foi e é permeado de virtudes e valores. Sendo assim, não verão, a sementeira da Fundação Caio Martins é de excelência, não verão na maioria de nós ausência ou deselegância, ausência das virtudes ou dos valores, mas também não verão em nenhum de nós a covardia, pois covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega suas forças para enfrentar os obstáculos. E nós estamos aqui para dizer em alto e bom som, não à extinção da Fundação Caio Martins, não ao arbítrio, não à ausência de sensibilidade perante a força e a capacidade de transformação da educação. É inadmissível que um governo que apregou a sua eficiência aos quatro cantos desse Brasil, que faz uma série sucessiva de investimentos em uma instituição, logo após, decide fechá-la e exterminá-la. É inadmissível defender a diluição de uma filosofia ímpar como a nossa na ação de escolas regulares achando que isso é solução. Já que eficiência e competência são características do governo de Minas Gerais, por que não atendem ao chamamento de continuidade da Fundação Caio Martins numa perspectiva inovadora, numa perspectiva modernizada à luz das atuais demandas e necessidades? É inadmissível querer rasgar a história, pisar na potencialidade latente de valores educacionais semeados e que dão e continuarão a dar frutos, quer concordem, quer não. Causa indignação ver pessoas tentando defender o que não pode ser defendido. Apesar de muitos acharem que a bandeira Caio Martiniana esteja hasteada a meio mastro, esse agora é o momento de se elevar ao pico do mastro. Há a solução útil, a solução crível que foi apresentada ao governo de Minas Gerais. O coletivo de ex-alunos acredita na capacidade da Fundação de se revocacionar, na perspectiva da sua perene filosofia educacional. Nesse sentido, o coletivo de ex-alunos apresentou ao governo de Minas Gerais a proposta de readequação das modalidades de ensino a serem implementadas a partir de 2023, priorizando, potencializando o atendimento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, mas também revitalizando o curso técnico em agropecuária, o curso profissionalizante. Então, nós abrimos espaço para sugestão, para força, acreditando no poder que essa instituição tem, no poder que a Fundação Caio Martins tem. A mística Caio Martiniana, eu estou terminando, presidente, a mística Caio Martiniana nos ensina que o espírito desse ideal que está em marcha está em cada um de nós. Coronel Almeida, Dona Márcia, sou eu, são vocês e, por isso, companheiros, amigos, marchemos, marchemos por e pela estrada de Caio Martins. Nosso amado coronel semeou, através de suas palavras, exemplo do seu grande e luminoso ideal. E tudo o que ensinou a nós, suas crianças e jovens, se reproduz vida afora, se reproduz ao longo desses 75 anos. os escoteiros que aqui estão sempre nos remetem a pensar a importância simbólica da flor de lis, a importância simbólica do fogo do conselho. Hoje, nós estamos aqui reunidos como num grande fogo do conselho. Nós somos as fogueiras, nós somos as brasas aquecidas pelo ideal que está em marcha. E eu acredito que de onde o coronel estiver, ele olha para nós, ele olha para nós e vê uma sucessão de fogueiras levando conhecimento, levando reflexão crítica, mas principalmente posicionamento firme. Ele vê Caio Martinianos trabalhando com amor, com responsabilidade, cidadãos descôncios de seus deveres para com a pátria, para com a sociedade, para com Minas Gerais, para com cada um dos territórios onde nós estamos inseridos. Como o coronel sempre pedia e bem pedia, cá estamos nós trabalhando para construir um Brasil grandioso. Coronel Almeida, você foi semeador e sua abençoada Seara tem produzido bons e grandes frutos e nós resistiremos. Obrigada, Estela. Obrigada, Estela. Obrigada, Estela. Pessoal, agora eu vou passar as considerações do vice-prefeito de Buritizeiro, Marcelo Pereiro Osório, que está conosco. Eu vou solicitar aos nossos próximos convidados que façam intervenções de até cinco minutos para que a gente consiga ouvir todo mundo. Tem uma lista de pessoas que estão aqui que também falarão. E aí nós queremos ouvir todas as pessoas, está bem? Então, por favor, nosso vice-prefeito com a palavra e na sequência é Padre João. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, primeiramente, aqui, antes de saudar as nossas autoridades, agradecer a Deus por esse momento que estamos tendo aqui, essa oportunidade única de estarmos defendendo uma instituição de tão grande valor para Minas Gerais. ou melhor, para o Brasil e para o mundo. Quero aqui agradecer a vocês, ex-alunos. Eu sei que tem alguns aqui que já são aposentados, não precisariam de forma nenhuma estar aqui, mas estão porque defendem o ideal do grande criador Manuel de Almeida, que é de levar oportunidade e dignidade a todas as pessoas. Então, a vocês que são os grandes heróis desse momento. Quero cumprimentar aqui a todas as nossas autoridades, na pessoa da nossa presidente, a nossa deputada. Quero cumprimentar também a nossa a Geraldina, que é a presidente hoje da FUCAM. Faz a reunião lá fora. E pedir, deputada, que você nos falou que tem quatro, se não me engano, quatro comissões que vão analisar o projeto. Divulgar os nomes, as quatro comissões e os deputados que fazem parte para que nós possamos procurar e tentarmos barrar esse projeto ainda nas comissões. A gente sabe que, se ela for para a tribuna, vai ser muito mais difícil. São pessoas que não conhecem a FUCAM. Então, seria muito mais difícil barrar depois que ela for para a votação. Então, vamos tentar tirar, parar esse projeto ainda nas comissões. Então, é muito importante que seja divulgado quais são essas comissões, os deputados que fazem parte, para que nós possamos barrar ainda nas comissões. Eu quero dizer o seguinte, a nossa cidade, Buritizer, é a quarta maior cidade do Estado de Minas Gerais em extensão territorial. Só do Rio São Francisco nós temos 210 quilômetros. mas a maior referência da nossa cidade é exatamente a FUCAM. É a mais importante referência que nós temos, porque ela chega a ser da idade do nosso município. E, quando a gente pensa em um projeto de extinguir essa instituição, nós falamos aqui muito do patrimônio. e só em Buritizeiro são mais de 4 mil hectares de fazenda. São três fazendas com mais de 4 mil hectares. Temos um prédio que é tombado. Esse prédio, ele começou, ele foi a sede da Capitania dos Portos do Estado de Minas Gerais, depois ele foi ao Hospital Regional e hoje é da FUCAM. Então, esse patrimônio é muito grande. Mas, maior do que isso, é o patrimônio, é os ex-alunos, mais de 70 mil. E isso vai ser extinto também se a FUCAM for extinta. E isso não pode. A memória, a gente se emociona, como eu vi aqui, a representante dos ex-alunos se emocionar, porque só quem vive na pele, quem conhece a FUCAM de perto, sabe o que ela significa para todos. Foram mais de 70 mil formandos. mas isso, na minha família, por exemplo, nós somos mais de 50 pessoas, eu tenho dois parentes que são ex-alunos, mas todos nós nos sentimos ex-alunos da FUCAM. Então, não atinge 70 mil, atinge milhões de pessoas. Então, eu acho que nós temos que trabalharmos juntos a esses deputados das comissões para que nós possamos retirar, não é continuar, esse projeto não pode continuar. Nós temos que realmente barrar esse projeto para que não... Não é o primeiro governador que quis acabar com a FUCAM, sempre teve esse medo, há mais de 30 anos que eu venho acompanhando isso, todo governador que entra fala em acabar com a FUCAM. Então, nós temos que terminar, de uma vez por todas parar com isso, nós temos que fortalecer. São sete unidades que ela vire 10, 20, 30, 50, que ela possa expandir para o Brasil. Então, se o ano passado foi 20 milhões para a FUCAM, que seja 200 no ano que vem. é isso que nós precisamos. A educação não se acaba com a educação, a educação se amplia. Eu realmente estou emocionado, não fico tão emocionado de falar, peço desculpas, e peço desculpas mais ainda porque vou ter que me retirar agora, estou com um problema na minha cidade, tenho que me retirar e gostaria de ficar até o final. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Projeto de lei, gente, 359, ele vai passar, que é exatamente da extinção da FUCAM em quatro comissões. Comissão de Constituição e Justiça, que foi votado ontem, são sete membros da comissão, somente os membros do Bloco Democracia e Luta votaram contra a extinção da FUCAM. Deputado Lucas Lasmar e deputado Dr. Jean Freire, que votaram contra a extinção da FUCAM. Os demais membros da comissão votaram favoravelmente e, por isso, o projeto já saiu de lá, chegou aqui na comissão de educação. Depois da comissão de educação, o projeto irá para a comissão de administração pública e, depois da comissão de administração pública, ele irá para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Se nós tivermos parecer contrário nas comissões de educação, administração pública e fiscalização financeira e orçamentária, nós temos muita força. E eu queria perguntar se for rejeitado em todas as comissões, não é para o plenário, não é? Exatamente. Estou vendo aqui se a minha memória do regimento interno está em dia. Porque, se ele for rejeitado nas comissões de educação, administração pública, fiscalização financeira e orçamentária, ele não vai ao plenário. Mas, se ele for rejeitado aqui na comissão de educação, mas, se ele não for rejeitado nas outras comissões, mesmo com posicionamento contrário da comissão de educação, ele vai ao plenário. E o vice-prefeito lembrou algo que é muito importante. Geralmente, quando se chega o projeto no plenário, já existe toda uma força pela sua aprovação. O momento de trabalhar essa questão é enquanto o projeto está nas comissões. Não quero dizer que, com isso, quando chega ao plenário, nós não podemos fazer nada. Nós temos que fazer o tempo inteiro. Mas, culturalmente, nós prestamos atenção em votação em plenário, no legislativo. É uma cultura que nós precisamos rever. Nós temos que prestar atenção antes nas comissões, que o projeto todo acontece quando ele tramita nas comissões. Os membros de cada uma das comissões estão no site da Assembleia, com titulares e suplentes. Entram lá, em cada comissão, vocês têm todos os membros suplentes e todos os membros titulares. Mas nós, do Bloco Democracia e Luta, somos minoria, na Comissão de Administração Pública e na Comissão Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os blocos parlamentares que representam a base do governo aqui na Assembleia são maioria nessas comissões. Então, é importante, de fato, o diálogo. E, no site da Assembleia, tem a composição dessas comissões e de todas as comissões. Se eu ficar fazendo chamada de deputado, eu vou gastar tempo, que é um tempo para ouvir vocês. Mas, de todas as comissões, estão lá, nos sete membros da Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vou passar agora as considerações do deputado federal Padre João, que muito nos honra com a sua presença. Muito obrigado, presidente, deputada Beatriz. Saudar aqui também a deputada Luhani, deputada Macaé, que também tem uma experiência e pode dar perspectiva, porque ela trabalhou na CKD, que era justamente uma secretaria do MEC, que trabalhava a educação indígena, do campo, das águas. Saudar aqui também o deputado Leleco, o deputado doutor Jean e os que compõem a mesa. Eu, o Ronaldo, quero fazer este apelo, mas aqui, pessoa da Estela, e dizer para vocês que nós temos muitas Estelas por aí. E ela me permita citar o próprio professor Aldair também, que é um regresso, premiado já da educação, também de Januária. Então, é só para a gente ver também o nível de educação e de formação que a Fucam ofereceu. eu acho que é ver o pronunciamento da Estela. E aqui as lideranças também. Acho que o que o vice-prefeito de Buritizeiro colocou, ele traz também, deputada Beatriz, como mobilizar, seja lá em Buritizeiro, seja lá em Riachinho, já no Noroeste, seja lá em Juvenilha, quase já na Bahia ali, do outro lado ali já é a Bahia. seja em Januária, seja em São Francisco, também em Couto Magalhães, Diamantina, e aqui Esmeralda, mais perto. Muitos deputados que fazem parte das comissões foram votados nesses municípios. Foram votados nesses municípios. e, então, a permanência também deles depende do compromisso que eles têm com as comunidades. Por isso, Ronaldo, aqui é mais um apelo, hoje, como deputado federal, pelo Partido dos Trabalhadores, eu consigo enxergar também uma sensibilidade do MEC, de buscar parcerias com os entes, seja com o Estado e seja com os municípios. Acho que é inadmissível avançar um processo sem ter um diálogo com cada município, com a comunidade. Estamos falando aqui de mais de 2 mil alunos, 2.137 alunos, 280 servidores. E eu fico imaginando, se não fosse a Fundação Caio Martins, desses 80 mil alunos, se não fosse, quantos que, de fato, teriam alcançado a educação? Eu arrisco a dizer, Ronaldo, que nem 10%, porque, por causa eram mais os que tinham rurais, muitos atenderam a comunidade rural, os que tinham também mais dificuldade. E, olha, a dificuldade que, talvez, a dificuldade, Stella, em alguns lugares, até de energia elétrica. Então, hoje, nós estamos falando da internet, de tantas outras possibilidades. Nós estamos falando do importante investimento, além da profissionalização, nos cursos técnicos também, para dar perspectiva de campo. São muitos jovens que não têm espaço para estudar, que vêm para os grandes centros para serem assassinados. E, às vezes, pela própria polícia, sobretudo, quando se trata de jovens negros. Então, ir ao encontro, Ronaldo, e fortalecer as escolas, inclusive as fazendas. A terra não é problema, porque os pais desses alunos sabem que ela é a solução para a vida deles, para o pão de cada dia. Sabe que ali podem produzir, inclusive, para melhorar ainda mais a alimentação escolar, que agora, nessa semana, tivemos um grande reajuste, só Minas Gerais para a alimentação escolar, vai ser mais de 850 milhões. Então, 5,5 bilhões de investimentos na alimentação escolar, porque nós sabemos que, para muitos estudantes, dos mais de 40 milhões, a única refeição que tem é na escola. É na escola. Então, não é problema. Falta sensibilidade do Estado e ir ao encontro. Por que ouvir o Salim Matar e não ouvir os pais desses alunos? Por que ouvir o Salim Matar e não ouvir os servidores da Caio Martins? Por que ouvir o Salim Matar e não ouvir os próprios deputados que têm projetos e propostas? De ouvir os egressos, como a Estela apresentou, solução aqui? Então, é assustador essa relação do Estado com as grandes empresas. como já foi dito aqui. Porque a situação não é só em relação à Fundação Caio Martins para ele interessar qual é o patrimônio que existe, não. Ele fez o mesmo lá na CEASA. Percorreu a CEASA como se já tivesse adquirido a CEASA, comprado a CEASA. E recebendo propostas aqui também ainda de mais desconto em relação para beneficiar a concessionárias. Então, essa relação, nós temos que enxergar o Estado, o papel do Estado, Ronaldo, é a gente enxergar os mais pobres. É quem precisa da educação pública de qualidade, da saúde pública de qualidade. Infelizmente, a gente está percebendo uma lógica do Estado mínimo para os pobres, mas o Estado máximo para os grandes, para as grandes empresas. É isso que estão vendo. E, pior ainda, criando possibilidade de vender o que é público para essas grandes empresas. E olha o preço. A denúncia em relação à CEASA, Beatriz, só um terreno da CEASA estava sendo ofertado por toda a CEASA. Só um terreno que não tem construção nenhuma valia o que estava sendo ofertado de todas as CEASAs. Não só a CEASA de contagem, como muitos conhecem, mas também de Uberlândia, de Uberaba, de Juiz de Fora, de Barbacena, de Caratinga, de Valadares. para o próprio Salim Matar. Então, é uma relação que cabe uma atenção maior com o Lupa, da própria Assembleia, em relação a essa relação. Que conselheiro é este? Que conselheiro é este? Que vem sucatear o Estado. E o outro risco, Beatriz, que percebemos, Macaé, é essa divisão. É para desmobilizar. Por que uma vai para uma secretaria, vai para outra? É para desmobilizar, para inviabilizar. Então, Ronaldo, o mínimo que eu ver tinha que fazer era suspender ou se não engavetar. E retomar o diálogo com os municípios, com os pais, com os próprios alunos, que sabem que poderiam melhorar. Podemos ter hoje, e dobrar o número de servidores, e triplicando o número dos alunos, dando perspectiva de permanência no interior. Não é que eles são obrigados a ficar no interior, não. Mas, quando o Estado vai ao encontro, capacita de acordo com a vocação de cada município, capacita de acordo com a vocação de cada realidade em relação a cursos profissionalizantes, além da educação normal, nós damos perspectiva de interior. Esse é o papel do Estado hoje, porque a negação de políticas públicas lá em Juvenilha, eu conheço Juvenilha, as comunidades rurais, os assentamentos de reforma agrária, assentamento, que nós não vamos na cidade, nós vamos em Macaé, é lá na comunidade, é lá no quilombo, é lá no assentamento. Então, Ronaldo, dar essa perspectiva para essa nossa juventude poder traçar como projeto de vida, permanecer no interior, mas com renda, com renda, como profissional também. É isso que precisamos para o nosso Estado, que é tão rico, tão rico, mas que, ao mesmo tempo, está sendo roubado do nosso povo até o direito de estudar, que é sagrado também. Então, esse fica aqui mais o meu apelo, Ronaldo, e reafirmar, eu dizia, Macaé, na sua ausência aqui, que saiu, da experiência também que se tem com essa reestruturação do próprio MEC, com a educação do campo, das águas, das florestas, nós darmos essa perspectiva dos cursos concomitantes, como a Caia e a Matiz ofereceram, inclusive, os cursos para os pais desses alunos. Nós temos que retomar a educação para jovens e adultos. Então, com certeza, a qualidade de vida vai ser outra, e nós, do mesmo esforço que pessoas que saíram ontem à tarde para estar aqui e ir, eles têm vontade de debater, e com certeza vão ter projetos que vão surpreender o Estado, e até a todos nós, com projetos de atividade também econômica e, assim, dignidade para a nossa juventude. Me coloco à disposição, afirmando aqui o nosso compromisso de jamais poder permitir o fim da FUCAM. Conte conosco nessa luta. Obrigada, Padre João, presença de V. Exª, muito nos honra. Oh, Padre João, por que a gente não faz esse debate lá na Câmara Federal? Vamos fazer uma audiência lá na Câmara? Da importância da FUCAM? Vamos? Tá. O deputado já sai com um para-casa. A questão de ter uma comissão presidida por professora é porque é isso, tem sempre um para-casa para todo mundo aqui. Então, se V. Exª topar... Oi, assuma esse compromisso, sim. Seja via Comissão de Direitos Humanos, podemos fazer na Comissão de Legislação Participativa, porque ali pode sair inclusive projetos também de lei que possam viabilizar, e ali Riachim já está mais perto, vão facilitar até para alguns. Isso, partiu Brasília defender a FUCAM. Muito bem, nós vamos agora ouvir as considerações e agradecer, viu, Padre João, a presença de V. Exª, que fortalece, não é? Ter um deputado federal presente aqui conosco fortalece muito as nossas lutas. Eu vou convidar agora o Padre Mário José Neto, que é pró-reitor do Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, para trazer as suas contribuições. E, depois do Padre Mário, nós vamos ouvir o Geraldo Ribeiro. Eu vou pedir sempre, se os nossos próximos convidados puderem ficar em torno de cinco minutos para a gente ouvir todo mundo, e a gente também ouvir os convidados. Está bem? Eu quero fazer o seu irmão. Ele? Isso, vai lá. Gente, mas eu tenho. Concorda? Eu peço. Eu peço. Eu peço. Acabou? Acabou. Vou pedir mais. Castanha. Excelentíssimo senhor presidente, senhora presidenta da mesa, demais componentes, até que, enfim, cheguei aqui para falar, não é? Mostrando que a igreja tem que estar presente. Isso. Viu? Isso é trabalhar pelo reino de Deus. Reino aqui. Não é ficar preocupando com um reino fantasioso, não. É preocupar com as nossas realidades aqui hoje. Por isso, eu que não uso essas coisas aqui, viu, Padre João? Padre João nem está me ouvindo. Eu que não uso isso aqui, hoje estou usando. Propositalmente, para mostrar que nós somos igreja, e devemos, como igreja, seguirmos o nosso mestre, Jesus Cristo, que disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. nós estamos aqui, nós estamos aqui, num ato religioso. Isso é fé. Isso é religião. Isso é amor ao próximo. Autoridades aqui presentes, eu destaco aqui, professores, ex-professor meu aqui, representando todos os outros, nosso querido Stanislau, nosso professor lá de psicologia, lá do segundo grau, de segundo grau, voluntários, amigos, ex-alunos, funcionários, ex-alunos ali, lá de Vista Alegre, não é? Nossa querida Hélia Baessa. Olha, eu fiz toda essa distinção agora, é só uma coisa performance, é questão de teó, de retórica somente. Sabe por quê? Porque, segundo a formação que tivemos, nós, Caio Martinianos, entre nós, não existe distinção. Olha que educação nós recebemos. Entre nós, não existe distinção de raça, de posição social, de credo religioso. Eu quero cumprimentar aqui, o meu irmão no sacerdócio, o Padre Ângelo, que está aqui com tanto amor, participando, desse momento. Nosso querido Padre João, que já falou aqui. Quero cumprimentar os pastores, que estejam aqui presentes. Viu? Pastores. Quero cumprimentar aqui, alguém que seja aí, das religiões de matriz africana. todos aqueles homens e mulheres de boa vontade. Esses são os verdadeiros seguidores e componentes da Igreja de Jesus Cristo. meu irmão, minha irmã, nós não fazemos distinção de orientação afetiva, de faixa etária, de partidos políticos, ou quaisquer outros, quaisquer outras realidades sectárias. somos simplesmente irmãos. Irmãos. Isso aqui é nossa família. Irmãos Caio Martinianos. É assim que, como família, fomos preparados para vivermos nesta família maior, chamada sociedade, e ajudar a construí-la. essa é a mística do nosso fundador, Coronel Almeida. Quando se tratava de recuperar vidas, todos eram poderosos e importantes. Com a mesma reverência que Coronel Almeida tratava um governador de Estado, ele tratava uma criança. quantas vezes eu mesmo conversei com o Coronel e ele me contando a história da fundação como se falasse a uma autoridade. E é. Criança, aluno, é a grande autoridade deste país. E agora, como filhos e filhas, estamos aqui a defender essa grande mãe, chamada Fundação Educacional Caio Martins. A quem devemos nada mais, nada menos que a nossa própria vida. Dizia o grande Alexandre Magno, se meu pai me deu este corpo que é efêmero, meu mestre me deu a vida que é imortal. capital. Portanto, não somos massa de manobra. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira de criança, não. Às vezes, eu estou ali quietinho, vendo gente falar em nome do governo, mas brincando depois e sai. Como se isso aqui não tivesse nenhuma importância. vem, defende suas ideias e depois vão embora. Isso aqui não é brincadeira. Nós não somos massa de manobra corroída pelo tempo. Somos vida gerada, não no útero que já se tornou estéreo e sim pronto a continuar gerando outras e tantas vidas. não somos aqui saudosistas reunidos para louvarmos feitos de um passado longínquo e inoperante. Não. Estamos aqui, isso sim, para defendermos uma memória construtiva de um hoje real e de um futuro que muitos esperamos. pois não há por vir sem sonhos que se tornem realidade. A Fundação Educacional Caio Martins não foi um desses sonhos que se exauriu na neva do tempo, pois quem educa constrói presente e vislumbra futuro. somos todos aqui partes de um sonho que se acordou para gerar outros sonhos e outras realidades. Recebi aqui pedido para concluir, mas eu não vou concluir agora, sabe por quê? Porque todos tiveram o direito de falar o tanto que quiserem. Eu não vou concluir. Está bom? Então, eu deixo bem claro isso aqui. Se quiserem tirar o microfone, fiquem à vontade. Padre, por gentileza, nós não tiramos microfone de ninguém. O objetivo ao pedir intervenções de cinco minutos nesse momento é para que todas as pessoas podem falar. Então, a gente pede um direito, um pedido de concluir partindo da ideia de uma auto-organização de todos nós. Cada um falará o tempo que quiser. Nós temos regimentalmente, mas eu preciso explicar, para não ficar parecendo que aqueles que defendem a Caio Martins e que estão juntos da luta estão pedindo o direito, estão cerceando do Fala das Pessoas. Nós não estamos. Nós queremos que todos falem. Depois dos convidados, tem convidados remotos, nós também temos uma lista de pessoas aqui que falarão. E, depois que todos falarem, nós ainda queremos fazer encaminhamentos para dar sequência. Eu só gostaria de falar como todos falarem. Sim, não, o senhor vai falar pelo tempo que o senhor quiser. Toda vez que a pessoa for chegar a cinco minutos, nós vamos pedir para concluir. Se a pessoa não quiser concluir, ela falará pelo tempo que ela quiser. Mas eu também preciso esclarecer aos colegas que estão aqui que, regimentalmente, as audiências têm prazo limite de duração. E, quando ela chegar, nós teremos que encerrar independente da nossa vontade. Porque, regimentalmente, todas, todas não, as comissões têm prazos, os limites. Nós estamos aqui para isso mesmo, para fortalecer a luta, para fazer a luta, para nos somarmos e ouvir todas as pessoas. Todo mundo. Quando der cinco minutos, nós vamos pedir para concluir. As pessoas concluam no seu tempo, de acordo com a sua avaliação. Então, essa é a dinâmica para que a gente consiga ouvir as pessoas. Aquelas que falaram pelo tempo que quiseram, nós também pedimos para concluir. Nós pedimos para todos, para a gente ouvir todo mundo, porque a gente quer ouvir todo mundo. Então, só esclarecer na dinâmica que aqui estão pessoas parceiras. Quem está nessa comissão é uma comissão aliada da luta. E vamos seguir por todo o tempo que nós temos aqui nos trabalhos da comissão pelo tempo que o regimento nos permite. Quando o tempo esgotar, nós precisaremos encerrar. Porque, quando a gente não encerra a audiência no tempo regimental, é como se nós perdêssemos a audiência, como se ela não existisse. Ela deixa de existir aqui na atividade enquanto assembleia. Então, a gente só tem que cumprir o regimento. Mas vamos ouvir todo mundo. Todo mundo sabe a dinâmica. Quando der os cinco minutinhos, a gente pede para concluir. Cada pessoa se organiza no seu tempo. Devolvo a palavra ao senhor para continuar a sua intervenção. E, depois, na sequência, nós vamos ouvir o senhor Geraldo Ribeiro. Eu agradeço e, mais uma vez, coloco. Vou falar na mesma proporção que os outros falaram. A Fundação Educacional Caio Martins não foi um desses sonhos que se exauriu na neva do tempo. Pois quem educa constrói presente e vislumbra o futuro. Somos todos aqui partes de um sonho que se acordou para gerar outros sonhos e outras realidades. Não se apaga sonhos. ou se sonha de novo ou se acorda. Acordar é fazer acontecer. Se quisermos ouvir os anseios da pátria e, se quisermos uma infância feliz, temos que trabalhar com vigor este chão, como diz o nosso vigoroso hino. Este chão que foi também o de Caio, do menino escoteiro Caio Martins, que, mesmo no aurir da morte, não abriu mão de pensar na salvação de outros meninos, seu colega de excursão, no horrendo desastre ferroviário da Mantiqueira em 1939. O escoteiro caminha com as próprias pernas, tentou caminhar, caiu e morreu. aquele menino de apenas 14 anos que tentou caminhar para salvar outras crianças e não conseguiu, o fez nove anos depois, pelo idealismo de um dos maiores educadores de Minas, o coronel Manuel José de Almeida, em parceria com sua inseparável esposa, também educadora, Dona Márcia de Sousa Almeida. Muitos já disseram e dizem, a criança é o homem de amanhã, por isso, não basta ser do amanhã, é preciso ser do agora, do hoje. O amanhã é o hoje acordado de um sonho possível. portanto, acordemo-nos, amigos, marchemos pelas estradas de Caio Martins e marchar por essa estrada não é seguir em frente voltando atrás e apagando os rastros de todos e todas que ajudaram a construir o caminho. Que arduamente ajudaram a construir essa obra e, sobretudo, do nosso fundador que soube tão bem trazer para a prática a máxima do pensador Pitágoras que já foi dito aqui. Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E a educação da Fucan não se restringe à sala de aulas. Superou com seus inúmeros projetos e supera. Foi capaz de ultrapassar e é capaz de ultrapassar a teoria dos livros. Vários e diversos profissionais brotaram das oficinas de trabalho e de vida. E hoje aqui estamos juntos porque aprendemos a viver juntos partilhando alegrias e tristezas e hoje não só nos ajuntamos fisicamente aqui. Nós não temos o costume e nem as possibilidades necessárias para estarmos sempre fisicamente unidos. Mas agora estamos aqui por uma causa que supera todas as barreiras. Cumprimento com emoção os que viajaram a noite inteira vindo de outros tão distantes núcleos onde também respira africanos. Isso nos coloca cada vez mais cientes de que não obstante as circunstâncias continuamos a sonhar juntos como Raul Seixa cantava sonho que se sonha só é só um sonho mas sonho que se sonha juntos é realidade. e eu ousaria acrescentar sonho que se sonha juntos transforma a realidade. E qual é o melhor caminho para isso se não a educação? Portanto não podemos permitir que esse leque de possibilidades se afunile e desapareça no pequeno bojo de uma secretaria de Estado mesmo que ostente o nome de educação. Não meus irmãos e amigos a educação caimartiniana não cabe numa simples secretaria de governo emaranhada perdida em burocracias de escritórios. A nossa educação além da didática dos livros brota sobretudo da vida da vida que se faz nos encontros na integração com as comunidades vizinhas no futebol das tardes e finais de semana na troca de experiências regionais nos acentuados R's do Sul nos uais característicos da centralidade do Estado e no Marmoço do Norte. Nossa sala de aula é todo o Estado de Minas Gerais com toda a sua diversidade e complexidade são as piadas que contamos juntos a vizinhança que frequentamos fazendo-nos famílias com outras famílias os nossos causos piadas imitações cada gagalhada que surge desses encontros é um avanço a mais na leitura do livro da vida é isso que nos une e nos conduz ao chamado através da flor de lis nosso embrema sagrado foi assim que recebi e transmiti educação eu era um menino paupérrimo descendente de pessoas escravizadas antes e depois da abolição do interior rural do município de esmeraldas que morava em casa de dois cômodos chão batido o mais velho de quatro irmãos aos treze anos terminei então o chamado curso primário como não tinha outra alternativa mesmo adorando estudar tive que abandonar os livros e assumir forçosamente cabos de inchadas e foices para angariar trocados e ajudar a minha família até que em 1973 minha ex-professora matriculou-me na FUCAM lá cursei o antigo ginásio e o segundo grau formando-me em magistério de aluno passei a professor ajudando a dar muitos jovens e crianças um pouco do muito que recebi mesmo fazendo faculdade fora continuei na instituição como professor desenvolvendo projetos de arte teatro e outros tantos meus atores eram alunos e moradores das comunidades rurais nesse envolvimento descobri algo muito interessante que é possível mudar o ser humano a começar das crianças e jovens tinha também como importante terreno de atuação as atividades da igreja local resolvi ir para o seminário aqui em Belo Horizonte sem contudo abandonar a minha atuação na FUCAM mesmo depois de padre até no início de 94 1994 quando deixei a FUCAM como filho cortado do seu cordão umbilical para seguir sua vida em frente o coronel Ameida um coronel sem coronelismo sempre repetia Caio Martins é vida Caio Martins é vida nós aqui mais que repetir sentimos isso a fundação educacional Caio Martins é sangue que pulsa em nossas veias não se bloqueia veias se não quiser a morte do corpo não desejamos que morram nossas crianças que a vida de nossos jovens deixem de ser ceifadas pela violência e pelas drogas que as ruas não substituam o aconchego familiar chega de encher cadeias e covas de cemitérios não queremos ver interrompidos os fluxos de vida que correm por todos os núcleos da FUCAM fertilizando as terras mineiras portanto senhores deputados não importa seus partidos políticos penso que foram eleitos e não estou errado para cuidarem de vidas e se não cuida de vida voltando a fazer de um projeto de morte votando num projeto de morte pois acabar com a FUCAM mesmo que diga o contrário nós educadores e alunos e ex-alunos não vamos enxergar em cada voto favorável que esse fatídico projeto de lei 359 senão uma gota de sangue não de doação mas de morte meus irmãos e amigos Caio Martins foi sempre visitada por políticos importantes desde Juscelino Kubitschek eu vi presenciei cada governador visitar Caio Martins e se encantar com o trabalho lá desenvolvido então um apelo que eu faço agora esse apelo até já foi feito e eu repito senhores deputados não façam com que o nosso governador Zema carregue nos seus ombros essa marca negativa de ter acabado com esse sonho meus irmãos lembro-me que no ano de 1989 quando o corpo quando o corpo do ilustre e saudoso coronel Manuel de Almeida não mais suportando o pulsar de seus ideais descia a inóspita terra do cemitério da colina todos os seus filhos choravam filhos legítimos de sangue e filhos legítimos de espírito as duas filiações encontraram-se quando o João Lincoln que não pôde estar hoje presente aqui me abraçou banhado em lágrimas e soluçando me disse Mário por favor não vamos não vamos permitir que acabem com a fundação Caio Martins choramos juntos terminando já senhora presidente por isso João Lincoln que por força maior não pôde estar aqui aqui nós estamos João Lincoln aqui estou nessa tribuna em nome das mais quase 900 mil vidas recuperadas para que os ideais do seu e nosso pai não sejam destruídos pela insensatez e estupidez pela ignorância quero dizer ainda que como padre ministrei os últimos sacramentos a dona Márcia na altura de seus quase 100 anos de vida os quais foram ultrapassados sua memória vacilava mas sua boca não parava de dizer fracamente Caio Martins e olhava para mim como se quisesse dizer algo mais e não conseguia esse algo mais dona Márcia nossa educadora e mãe está sendo dito aqui agora por nós todos representando todos os outros seus filhos e filhas que gostariam mas não puderam estar presentes agora uma ex-aluna dos núcleos do norte de Minas professora aposentada na altura da sabedoria dos seus 80 anos quase esses dias partilhou em nosso grupo de whatsapp dizendo escola não se fecha se ergue pois é se fucã é vida vida não se mata se trata sempre esperávamos mais apoio incentivo para continuarmos seguindo pelas estradas de Caio Martins e jamais imaginávamos que tentassem arrancar as principais folhas do livro de nossas existências nossa e de muitos que virão contudo acreditamos que nossa vitória que acreditamos em nossa vitória porque ainda acreditamos por isso estamos aqui na sensibilidade de muitas pessoas de poder vejam senhores deputados e deputadas qual sublime é a missão de vossas excelências a sorte está lançada agora com os senhores contam que certa vez alguém com um pássaro ainda vivo fechado nas mãos perguntou a um sábio esse pássaro está morto ou vivo o sábio respondeu depende se você apertar as mãos ele estará morto se abri-las ele não só estará vivo mas voará e parafraseando terminando as minhas palavras o livro do Deuteronômio eu digo senhores deputados estão diante de vossas excelências a morte e a vida qual quereis termino aqui não a nossa luta nem os argumentos mas por exigência do tempo como gostaria que cada ex-aluno não só de Esmeraldas como eu mas também dos núcleos de Januária São Francisco Puritizeiro Riachinho Juvenilha Conselheiro Mata em Diamantina pudesse também dar seu testemunho mas penso que esses dois testemunhos que vamos mostrar agora resumem tudo porque contra fatos não há argumentos e agora os dois depoimentos nós vamos assistir gente só um minuto padre por favor eu agradeço Macaé aqui ah sim ah sim obrigado agradeço por suas palavras nós vamos deixar para ver o vídeo ao final e agora a gente passa para os próximos convidados está certo a gente está com um problema aqui ah sim sim está bom então vamos chamar gente também para dar oportunidade para quem está nos acompanhando à distância então quero convidar o João Naves de Melo que está nos acompanhando aí pelo zoom oi está ouvindo estamos ouvindo está ouvindo bom eu estou pasmo com tudo que está acontecendo com 66 anos de uma vida como Caio Martiniano aluno professor bandeirante vi de tudo mas vi as glórias de uma obra formidável eu estou vendo que a história ela se escreve com fatos nós temos agora um fato Manuel Zé de Almeida que criou essa maravilhosa obra que tanto 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 bem tem feito a humanidade e lá na ponta para concluir essa história o fatídico projeto de lei realmente as razões estão sendo discutidas ainda mas eu penso o seguinte os governantes muitos deles são péssimos médicos vêem o doente na UTI em vez de tratar preferem exterminá-lo aquele artigo que fala extinção da fundação que coisa mais triste como é que falta de sensibilidade eu estou emocionado com a fala da minha querida Estela ela foi profunda falou com o coração tudo que nós sentimos eu não preciso dizer mais nada é só sentir como ela sentiu porque é tudo verdade quando acontece um fato como esse eu penso nas crianças os menininhos que andavam de mãos dadas comigo lá em Esmeraldas com as professoras bom para as professoras bom para elas que tinham vida elas tinham esperança o mundo para elas se abriu e agora como fica eu tenho a dizer o seguinte eu me parece que nós estamos prestes a ver o canto do cisne tomara que não aconteça isso mas se porventura acontecer a demonstração que os caimartianos deram tão expressivamente foi o último canto um canto de amor um canto de idealismo um canto daqueles que dão tudo de si pela grandeza da sua pátria pela grandeza dos seus irmãos é o nosso canto canto do cisne tomara que não mas se acontecer ainda sairemos vitoriosos nessa jornada muito obrigado pela oportunidade muito obrigada a presença nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício esta reunião nós vamos ouvir agora o João Lincoln que está conosco também virtualmente João primeiro quero pedir desculpas porque eu acho que em algum momento eu te chamei de José então mas aqui está João Lincoln quero pedir desculpas pela troca do nome que várias pessoas me chamaram a atenção aqui e de passar a palavra para suas contribuições e considerações não foi? eu não fiz isso? rebatizei tem poderes constituídos para tal alô? alô? oi nós escutamos nós te escutamos boa tarde boa tarde a todos eu quero cumprimentar na pessoa da deputada Beatriz Serqueira todas as pessoas que compuseram a mesa e quero também cumprimentar aos presentes meus irmãos caimartinianos e os outros irmãos caimartinianos que estão assistindo essa sessão pelos diversos canais que estão sendo disponibilizados deputado presidente deputada Beatriz Serqueira eu sou tocado de muita emoção por estar assistindo a uma questão que está sendo discutida a extinção da Caimartins já tivemos várias pessoas que me antecederam e que compuseram muito bem a história de Caimartins a história de uma obra que só pregou o bem ao longo de toda a sua existência mas eu queria fazer um relato meu como família de Manuel e Marcial Meira nós nascemos eu nasci depois da obra e me permita que ao falar de Caimartins e da minha família eu sou tocado de muita emoção e não consigo que as lágrimas não saiam porque Caimartins ela está na nossa família toda 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 e eu sinto uma tristeza imensa de ver uma insensibilidade de governantes com relação a uma obra tão linda uma obra tão magnífica e tão importante eu ouvi desde o início dos trabalhos da comissão as intervenções que foram feitas pelos representantes do governo eles estiveram aí mas eles não conseguiram em momento algum explicar da alguma razão da algum motivo desse golpe mortal que está sendo feito a uma instituição como ela isso foi feito numa calada uma traição onde não se ouviu ninguém não se deu oportunidade de defesa de uma instituição que estava somente trabalhando e pregando a educação onde ela está instalada não consegui ver através dos dirigentes que foram defender essa essa posição do governo e como também do deputado que fez a defesa como líder da maioria argumentos que justifiquem a colocação de Caim Martins no cadafalso para ser decapitada e encerrada isso é uma aberração senhora presidente é uma aberração que saia de uma secretaria de estado de educação uma proposta de extinção de escola meu Deus do céu eu não consigo entender isso quando o representante da secretaria falava que vai pegar o modelo para poder colocar em outras escolas meu Deus do céu porque não pegar Caim Martins que já existe que ela já está em pleno trabalho das suas filosofias ela está em pleno trabalho das metodologias que foram colocadas como bem lembrou a nossa colega minha irmã que falou do livro verde não é? a nossa colega da associação dos ex-alunos que foi uma base para que se compusesse o diferencial da educação que Caim Martins prega ele fala então que vai pegar isso para transformar em outras escolas meu Deus do céu que equívoco que desvaneio que esse governo tem ao interno já ter uma escola preparada historicamente para que se faça a sua ampliação o seu crescimento a sua modernização e que tudo que ela tem de história como já foi falado não é destruído a história tem que ser preservada portanto senhora presidente conte com a família do coronel Almeida conte conosco nessa viagem que a senhora pretende fazer para os núcleos me coloco à disposição para poder estar junto para poder mostrar porque é muito importante que a senhora com a comissão que vão visitar as unidades saibam que cada unidade de Caim Martins tem uma história cada unidade de Caim Martins tem o seu própria particularidade e as suas próprias mecanismos da sua existência porque que elas vieram a compor o núcleo em cada uma das localidades a história de Caim Martins é linda em todas as unidades todos estão aí ex-alunos são os maiores divulgadores dessa história porque eles são pessoas que viveram essa história maravilhosa que se chama Fundação Educacional Caim Martins Portanto vejo nessa proposição do governo um total equívoco um equívoco que não se tem precedentes na história de se fechar obras que só pregaram ao bem ao longo da existência tivemos pessoas da municipalidade representando todas as cidades onde a Caim Martins tem a sua influência localizada pregando a necessidade a importância da sua continuidade portanto agradeço muito a oportunidade que me foi dada e estar podendo falar em nome da minha família dos meus irmãos dos meus sobrinhos dos netos bisnetos de Manuel de Almeida e quero com isso me solidarizar com todas as medidas que foram feitas para que nós continuamos impunhando essa bandeira linda que se chama a bandeira da flor de lis de Caim Martins agradeço agradeço muito a esta oportunidade eu gostaria de estar presente como foi anunciado antecipadamente que seria essa reunião no final do mês eu já havia me programado para estar presente e fui surpreendido da sua antecipação mas saiba senhora presidente que a partir do dia 30 e dia 29 já estarei em Belo Horizonte onde me resido onde moro há mais de 40 anos e que estarei o tempo todo que for necessário para poder juntos com vocês os parlamentares que estão acompanhando nessa luta para fazer com que a Assembleia não cometa um equívoco que marcará muito a sua história por um papel muito negativo que ela vai fazer se vier realmente a aprovar esse maléfico decreto muito obrigado muito obrigado mesmo de coração e vamos à luta e estaria no seu trabalho João nós que agradecemos me permita convidá-lo para estar presente aqui na próxima quarta-feira dia 29 aqui conosco na Assembleia Legislativa presencialmente se o senhor ainda puder no dia 29 nós faremos uma nova audiência em que nós discutiremos os impactos da reforma administrativa para a educação aí é outro projeto de lei que caminha aí junto com esse projeto de lei da extinção da FUCAM mas na oportunidade acho que seria muito importante ouvi-lo presencialmente acho que eu posso formalizar em nome de todas nós da comissão e já deixo o convite para eu estar presente aqui conosco no próximo dia 29 fisicamente que presente o senhor já está mas fisicamente conosco aqui trazendo a sua palavra e será muito bem-vindo a próxima audiência é na quarta-feira às 9h30 da manhã o senhor nos ajudará muito com a presença aqui conosco também passo agora as considerações e agradeço também tanto ao João João Lincoln quanto ao João Naves que estão conosco virtualmente durante toda a audiência nossa audiência já chega a quatro horas de debates jornalistas mas as audiências aqui estão longas elas precisam ser porque a gente precisa escutar as pessoas que tem o direito de falar por elas o papel do parlamento é um papel de representatividade não de substituição e anulação das pessoas como se nós falássemos por elas nós as representamos mas a importância das audiências que nós fazemos aqui na comissão de educação é exatamente que as pessoas venham e falem por elas seus posicionamentos sobre o que a gente está conversando hoje então sempre se preparem para audiências de longa duração quando forem da comissão de educação ciência e tecnologia da casa é a nossa marca eu vou agora chamar o João Batista que é coordenador pedagógico da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola MEFA representando aqui o Idalino que é membro executivo da MEFA bem-vindo boa tarde eu falo de um ambiente que é educação do campo e lá a gente canta assim dessa história nós somos os sujeitos lutamos pela vida pelo que é de direito as nossas marcas se espalham pelo chão a nossa escola ela vem do coração eu escolhi esse refrão porque o tempo todo que eu ouvi aqui foi emoções e emoções né muita muita memória histórica né por esse patrimônio que é a FUCAM então eu sou João Batista Benhame eu falo em nome da MEFA que a gente foi convidado nós agradecemos pelo convite eu quero em nome da Beatriz e da Estela a estrela dos alunos né cumprimentar todos aqui de cima da mesa e em nome do Gil Dásio que eu conheço há mais tempo que é também Caio Martiniano cumprimentar todos que estão aqui na Assembleia então agradecer pelo convite eu estou aqui de memória também falando em memória lembrando que há 20 anos atrás exatamente 20 anos em 2003 eu estava em Padre Paraíso e foi um representante da FUCAM em Padre Paraíso porque lá nós estávamos construindo uma escola família agrícola e estavam prefeitos estavam vereadores e ali chegou um representante da FUCAM querendo conhecer como é que era essa pedagogia da alternância como é que era a escola família agrícola então eu estou trazendo essa história porque eu sei que há 20 anos a FUCAM estuda busca conhecer esta metodologia mas o nosso a nossa fala aqui hoje eu acho que é muito no sentido de fortalecer essa luta de vocês estamos com vocês nessa luta para garantir o futuro a continuidade da FUCAM até porque nós acreditamos muito da importância que é as organizações da sociedade civil junto do Estado para oxigenar o Estado nós não podemos acabar com a sociedade civil com aquela experiência que vem de 70 80 100 anos para oxigenar a política pública então a presença da FUCAM e de outras organizações dentro do Estado é muito importante para que se garanta a pluralidade de pensamento de possibilidade do diferente e eu vejo a FUCAM dentro da Secretaria de Educação como um espaço importante para garantir a filosofia Caio Martiniana que vocês falam assim como para nós é importante se uma prefeitura se o Estado quiser implantar alternância é preciso que se crie mecanismos e espaços para que esta proposta ela seja viabilizada porque não dá para implantar alternância escola-família em qualquer lugar sem discutir com a base sem discutir com as pessoas se elas realmente querem e eu vejo por exemplo no nosso Estado uma carência muito grande do ensino técnico sobretudo o ensino técnico em agropecuária e outras áreas da educação do campo na área técnica o nosso Estado é muito pobre na oferta de educação profissional a gente olha por exemplo o Estado de São Paulo quanto que o Estado de São Paulo investe na educação profissional sobretudo na educação profissional técnica e escolas técnicas agrícolas há pouco tempo o Estado de São Paulo nos procurou as nossas escolas técnicas agrícolas estão passando por uma crise queremos conhecer a pedagogia da alternância e implantou-se a alternância em três escolas técnicas agrícolas de São Paulo e está indo bem está dando certo ressignificou a proposta da escola e as escolas estão seguindo adiante então a nossa presença aqui ela é muito no sentido da solidariedade eu estou aqui representando a Associação Mineira das Escolas Família Agrícolas nós estamos juntos nessa luta a Mônica é colega nossa de trabalho está aqui também veio representar a nossa associação e estamos aqui também num sentido de solidariedade até junto ao nosso Estado de Minas Gerais que tem pensado em criar alternância em algumas escolas e nós nos colocamos à disposição numa parceria com o Estado para ajudar a pensar sobre essa proposta de inclusão da alternância no Estado sobretudo para a educação profissional e se o Estado quiser nos convocar nos chamar para ajudar se vocês como Fukan quiserem estudar mais a proposta da alternância estamos aí de forma solidária para pensar e ressignificar Fukan daqui para frente evidentemente que vocês não fazem mais daquilo que faziam há 80 70 anos atrás mas o que que o futuro nos pede nesse momento então como eu disse eu acho que é muito importante no Estado de Minas Gerais a presença da Fukan assim como a presença de outras organizações dentro do Estado ressignificando o Estado e penso que a Fukan pode também contar com a nossa força com a nossa expertise nesta metodologia e onde for possível eu acredito que nem em todos os lugares se pensa em fazer uma mudança significativa em termos de uma metodologia mas quem sabe naquele lugar onde a base achar que é importante olha a alternância vai fortalecer esta escola aqui neste município nesta região nós gostaríamos muito de poder estar discutindo e colaborando neste sentido e aí uma sugestão que eu acho importante talvez nos encaminhamentos por que não um grupo de trabalho um grupo de estudo onde a Fukan possa dentro desse momento de crise que está vivendo porque esse momento nos coloca numa situação de tensionamento de crise quem sabe não é o momento da gente mostrar para a sociedade mineira mostrar para o Estado olha nós podemos muito mais estar colaborando com o Estado ressignificando a escola porque quando o Estado entra para dentro das fazendas e coloca lá uma escola estadual há risco nisso há risco de que ali vai ter mais uma escola fazendo mais do mesmo não desmerecendo a nossa rede pública estadual nós somos pela escola pública de qualidade mas é importante que em cada contexto a escola esteja contextualizada a realidade local e ela possa oferecer uma educação de qualidade olhando os contextos locais e aí nesse lugar eu acho que a Fukan exerceria um papel muito importante de pensar o ensino apropriado diferenciado nas suas unidades escolares e para esse sentido nós estamos juntos muito obrigado e viva a Fukan obrigada João Benhame doutor José Romeu Rodrigues por favor Boa tarde a todos e todas eu prometo ser breve eu sei que tem muitos irmãos que vieram de longe gostaria de fazer uso da palavra eu até cogitei com a Estela não falar mas eu tenho um comunicado muito importante primeiramente cumprimentar a mesa na pessoa da excelentíssima presidente Beatriz Serqueira e na pessoa dela cumprimento todas as autoridades aqui presentes abraçando especialmente o padre Mário que me educou realizou o meu casamento batizou os meus filhos Geraldo gratidão eterna padre Mário mas o primeiro comunicado é o seguinte meus irmãos assim que saiu o projeto nós fizemos foi criado um grupo de whatsapp para mobilizarmos e trazer essa discussão aqui para a casa do povo e cada um de nós dentro do seu espaço e dentro das suas convivências do seu meio social tem buscado trazer mais apoio a essa nossa causa então eu conversei na grande loja maçônica de Minas Gerais com o sereníssimo grão-mestre sou maçom há muitos anos levei para ele a ele a preocupação com este projeto nefasto projeto de extinção da Fucam e ontem mesmo ele foi sensibilizado era uma decisão que dentro da ritualística vamos dizer assim da grande loja haveria necessidade de uma reunião para tomar essa deliberação mas ele acatou plenamente esta moção de apoio que está sendo distribuída a partir de hoje a todas as lojas do estado de Minas Gerais encampando o apoio irrestrito ao nosso projeto então rapidamente eu gostaria de agradecer em público o gol mestre Sérgio Quirino Guimarães e ler para os irmãos é um trecho bem pequeno que diz o seguinte essa carta é direcionada a todos os irmãos em cada um dessas unidades ou seja das lojas maçônicas do estado de Minas Gerais estimados irmãos a grande loja maçônica do estado de Minas Gerais fundada em 25 de setembro de 1927 tem como um dos seus principais objetivos fixado em sua carta constitutiva o de promover a formação e o desenvolvimento da cultura em geral bem como sua difusão que pugna pelo aperfeiçoamento moral intelectual e social da humanidade além de promover o fortalecimento da família através de recursos educativos assistenciais práticas comunitárias união integração e assistência social e tudo isso buscando sempre promover a filantropia e os direitos e a defesa dos direitos humanos a defesa das pautas educacionais da expansão da assistência social da defesa dos direitos humanos do aperfeiçoamento moral intelectual e social da humanidade que são objetivos da grande loja maçônica de Minas Gerais também constitui os princípios que orientam que orientaram o surgimento e constitui os fundamentos da missão que norteiam as atividades da fundação educacional Caio Martins é importante destacar que a história da fundação educacional Caio Martins foi construída com muita dedicação e amor na idealização de um sonho que nasce pelas mãos do coronel Manuel José de Almeida com o objetivo inicial de implementar um projeto pedagógico desafiador na formação completa da cidadania e no atendimento à vulnerabilidade social percebemos que a semente plantada há 75 anos prosperou e gerou excelentes frutos constituídos nos seus sete núcleos estruturados prioritariamente na região do norte de Minas Gerais e aí cita os núcleos aqui ainda se destaca que a atuação prática da fundação consiste dentre inúmeras prestações de serviços o oferecimento de uma educação básica aliada à formação com práticas no campo para crianças e adolescentes em marcante vulnerabilidade social portanto diante da magnitude da missão das escolas Caio Martins aliada aos inegáveis serviços prestados à sociedade mineira sobretudo no desenvolvimento dos projetos de promoção social e educacional ações que constituem verdadeiros princípios e ensinamentos da nossa filosofia maçônica a grande loja maçônica de Minas Gerais vem manifestar irrestrito apoio à manutenção da autonomia da fundação educacional Caio Martins conclamando a todos os irmãos de todas as lojas de Minas Gerais que façam contatos com seus representantes e líderes regionais seja do poder executivo judiciário e sobretudo do poder legislativo para que possam empenhar o seu apoio a esta nobre causa fraternalmente Sérgio Quirino Guimarães Grão Mestre então este é o primeiro registro e para não fugir do compromisso da brevidade a minha fala vem do meu lugar de fala eu sou advogado e poderia falar de inúmeras coisas aqui falar da vida da minha mãe que foi dedicada à escola Caio Martins da vida da vida do João Naves do Padre Mário de tudo que a Estela falou estaria falando de coração de um projeto que todos nós conhecemos mas juridicamente e aí é o que me preocupa e quando eu cheguei aqui fiquei sabendo que o bloco de apoio desses deputados tem o nome de democracia e luta não há democracia sem luta e os direitos humanos só são conquistados mediante muita luta mas há um princípio constitucional que o Supremo Tribunal Federal vem assegurando recentemente em decisões assemelhadas com essa natureza que é o princípio da proibição do retrocesso das conquistas de direitos humanos a fundação educacional Caio Martins meus irmãos é uma conquista do povo da região do norte de Minas é uma conquista da sociedade mineira em 1974 todos aqueles que lutaram por esse projeto e o estado de Minas com a sua visão futurística do coronel Manuel José de Almeida hoje de madrugada eu até conversava com ele pelo vídeo que o padre Mário encaminhou no grupo ouvindo ele falar que a bandeira da educação ela não tem limites ela atravessa os blocos de divisão dessa casa ela é uma bandeira de todos então este projeto ele tem um vício de inconstitucionalidade a Caio Martins hoje é uma conquista de direitos humanos do povo mineiro e por isso ela não pode ser extinta por um projeto dessa natureza muito menos por um projeto que sequer é acompanhado de uma justificativa razoável eu concordo com os representantes do governo aqui hoje tudo o que eles disseram estão no site da fundação é que não há nada de demérito para falar da fundação pelo contrário a proposta é ampliar o que a fundação faz mas como nós vamos ampliar os ensinamentos da fundação extinguindo a fundação é uma proposta ilógica eu conversava com o líder do governo ali parece que há um apego ao CNPJ da fundação eu falei deputado não é um apego ao CNPJ quando este governo tiver a força para extinguir a fundação o próximo governo não terá compromisso nenhum com o projeto de uma fundação que não existe mais esse é o ponto então meus irmãos agradecendo principalmente os irmãos que vieram do interior e com uma angústia no coração quero dizer que estou à disposição também para que a gente possa ir buscar nas barras da justiça a defesa desse projeto muito obrigado muito obrigado doutor José Romeu pedi para o senhor deixar aqui com a gente o ofício e vou convidar para as suas palavras o senhor Geraldo Ribeiro Filho coordenador das unidades do centro educacional de Buritizeiro Juvenilha e Januária Boa tarde senhores deputados deputadas autoridades presentes a mesa meus irmãos Caio Martiniano que tem também alguns filhos do coração aqui presentes os ex-alunos hoje é um dia de muita emoção então se acontecer alguma algum imprevisto aqui que é possível é por causa do amor à escola é narrar a história de Caio Martins não é difícil agora ficou depois da fala da Estela e do Padre Mário ficou difícil agora o difícil é entender como uma instituição ocupa tantos corações como a gratidão é tão intensa e parte do íntimo de cada um as narrativas são várias mas sempre chega ao final uma declaração de amor fez muitos muito pelos milhares de alunos espalhados pelo Brasil e muitos aqui presentes meu nome é Geraldo Ribeiro filho nascido e batizado na Caio Martins de Esmeralda meu pai Geraldo Ribeiro sargento construtor meu pai construiu com esses prédios antigos quase todos da escola de Esmeralda e Anair aliás pai construtor e Anair chefe de lar juntamente com a minha mãe foi chefe de lar por muitos anos na Caio Martins companheira de todas as horas a infância foi maravilhosa pois foi rodeada de irmãos de sangue e Caio Martins e Anjos cresci me tornei quem sou pela base que tirou na Caio Martins de Esmeralda depois dos estudos resolvi que tinha uma gratidão para com a escola voltei como funcionário 11 anos na administração em Belo Horizonte no edifício acaiaca e por períodos trabalhei em todas as escolas e assim conheci a fundo tudo sobre Caio Martins e eu sabia sem a necessidade de cada uma então fui convidado para ser diretor do núcleo do Carinhanha na divisa da Bahia uma mudança radical fiquei naquela unidade por 11 anos depois de anuária onde reformei construir todos os prédios que ali existem e por último bonitize-los perdi várias oportunidades mas dediquei meu ideal pois a história de Caio Martins é sair meu sangue conhecia tudo e conheço enfatizo que a FUCAM tem que estar Caio Martins na direção nós Caio Martins na direção nós temos amor temos dedicação não estou dizendo que hoje não tenho mas acho que o ideal seria estar na mão dos Caio Martins o coronel sempre falava que a beleza nasce de pequenos gestos a Caio Martins mesmo sempre foi humilde só que de uma grandeza incrível a simplicidade sempre reinou na escola e a educação nascia em qualquer lugar e a qualquer momento ele dizia que todo lugar é próprio para educar então toda oportunidade é válida em todas as reuniões era importantíssimo conversar com os educadores sobre bons exemplos e como deveríamos nos portar diante do mais oleoso patrimônio dos alunos eu tomava uma cerveja e os alunos gostavam muito de ficar lá em casa então colava o rótulo de balé para não dar o mau exemplo acho que vocês lembram do balé não é? Caio Martins hein? Baré Baré Caio Martins é uma senhora de terceira idade filhos temos mais de 80 mil espalhados pelo Brasil e até pelo mundo idealizada e criada pelo colonel Amiga única no estado de Minas Gerais com o objetivo de apoiar o pequeno agricultor e educação integral de seus filhos isso quer dizer que a Caio Martins modificou muito principalmente o nosso pobre norte de Minas é para o seu Geraldo adotou o sistema de lares onde um casal residia e educava 25 alunos junto aos próprios filhos isso entusiasmou tanto o nosso bispo Dom Anselmo que ele resolveu colocar um casal no seminário para o seminarista não perder o laço familiar eu achei uma ideia muito boa e foi uma cópia de Caio Martins os alunos passavam por oficinas agricultura escotismo centro cívico e outras atividades até oitava série e depois encaminhados para Esmeralda para concluir o segundo grau os filhos de Caio Martins foram preparados para o mundo e hoje são homens de valor extraordinário bons costumes honestos e dignamente são pilares da comunidade onde vivem profissionais em todas as áreas onde seguem pelas estradas da vida muitos voltaram para as famílias são pequenos agricultores de sucesso assumindo os pais idosos evitando o êxodo rural para as grandes cidades o Alisson Paulinelli numa palestra que fez para nós uma vez da Caio Martins de Esmeralda ele disse que a roça ia virar um como é um falhando a memória ia virar um asilo porque a maior parte dos filhos buscam o progresso em outras localidades e aqui a Caio Martins fez o contrário muitos voltaram estão lá trabalhando e cuidando dos idosos Caio Martins por ser uma mão adotiva uma mãe adotiva despertou a simpatia de muitos que se aproximaram a busca de recursos para melhor conforto de seis refeições por dia foi incansável pela vez pela vez que possuía poucos recursos as dotações orçamentárias sempre foram pequenas e nós sofremos isso na pele tanto os alunos como nós que dirigimos a escola estive nessa casa inúmeras vezes portando fotos filmes e narrando a história e solicitando recursos financeiros eu dizia sempre que vinha aqui com o Pires na mão buscar alguma coisa para beneficiar meus filhos adotivos a congregação da Sagrada Família que atua em toda a região na maioria padres alemães o bispo Dom Anselmo foi um apaixonado admirador da escola e contribuiu de todas as maneiras para o bem dos alunos a congregação possui internato na Alemanha inclusive um internato procurado muito disputado mostrou um filme meus alunos resolveram contribuir ficaram sem o lanche do dia por um mês eles deixaram de consumir um lanche no dia por um mês ficaram sem o lanche por um mês e colocaram o equivalente em uma sacola então o que gastariam com o lanche foi colocado em uma sacola esse recurso foi remetido para o bispo comprando padarias para outras unidades conjuntos de irrigação construímos um refeitório um lar totalizando 600 metros quadrados com o aumento e para o aumento dos alunos esses alemães vieram três vezes em januário e foi uma integração muito bonita muito importante e a gente tem uma lembrança muito boa disso pois foram os nossos prefeitores certa vez o secretário de educação doutor Maris Guia nos visitou e ficou impressionado com o trabalho viu que na escola não existia cercas e muros Caimartiz nunca teve cerca nem muros já outras escolas tem de ter cerca muro e porteiro então nós somos diferentes e ele perguntou como faziam para manter os alunos respondi-lhe que existiam atrativos amor igualdade fraternidade e uma formação integral pelo e para o trabalho comentou que se sentia gratificado em ter uma obra desse porte ligada à secretaria de educação porque sempre existia um convênio com a secretaria de educação desde 1976 seu quadro de funcionários deveria ser composto de ex-alunos que a amam possuem grande gratidão e viveram parte da vida na instituição muitos deles prestam serviço ao Estado como efetivos e contratados e não gerariam despesas extras seria o retorno à casa paterna senhores deputados e senhoras deputadas esta obra gigante que está no CTI está em coma e cabe aos senhores ministrarem o remédio para obter alta e renascer ou atestar de óbito peço que peço que vejam esta mãe com os olhos da alma e não com os materiais terreno Muito obrigado e sempre alerta Muito obrigada Agora eu vou passar a palavra para o Renan Montalvão Está aí? O Vandeir de Moraes Pinto professor do curso técnico em agropecuária da Fucam Boa tarde a todos é com muita sensação de de pertencimento fazer parte desse desse momento tão tão importante na vida da fundação do Castanol Caio Martins eu que sou filho de professor neto de professor e professor na fundação do Castanol Caio Martins eu gostaria de ser breve e gostaria de deixar um recado aos senhores deputados que aqui representam essa casa essa casa da democracia essa casa que respira a democracia porque aqui estão que foram eleitos por nós com voto direto então sendo breve conforme a mesa pede eu venho aqui encarecidamente senhores deputados olhem com os olhos os olhos para a educação para que essa escola não se extingua porque eu gostaria de deixar aqui um testemunho vocês já ouviram falar na fala do senhor Geraldo agora há pouco falou de doutor Alisson Paulinelli alguém aqui já ouviu falar de doutor Alisson Paulinelli quem levanta quem conhece doutor Alisson Paulinelli levante a mão por favor doutor Alisson Paulinelli é a referência a referência em agropecuária em agronegócio em agricultura ele é o pai nada mais nada menos do que as empresas de pesquisa agropecuária chamada Embrapa e doutor Alisson Paulinelli tem dentro do seu quadro de funcionários uma pessoa ilustre ilustre porque ele formou junto comigo na minha sala e doutor Alisson Paulinelli se curva a um técnico em agropecuário formado na fundação educacional Caio Martins o nome dele é Miguel Rodrigues para muitos lá gasolina escola agrícola tem muitos essa coisa de colocar apelido então aqui deixo aqui a minha a minha fala de total indignação de total decepção eu estou decepcionado eu estou decepcionado com a pessoa que governa esse estado olha que todos aqui sabem da minha da minha predileção eu não tenho partido político eu sou apartidário mas eu sou professor eu sou cidadão eu sou cidadão e cidadão Caio Martiniano obrigado a todos fiquem com Deus que Deus os abençoe nossa gratidão por todas as falas estamos aqui também cumprindo junto com as deputadas Beatriz deputada Macaé nós estamos neste momento também com a reunião de plenário esta é a razão das companheiras terem que fugir um pouco para apagar um fogo aqui e outro acolá então entendam que nós aqui temos dado todo o apoio à luta da comissão de educação das mulheres e continuaremos aqui sendo serviço juntos pedimos para que possa usar também da tribuna aqui para a palavra senhora Geraldina Rodrigues de Souza presidente da fundação educacional Caio Martins muito boa tarde a todos e todas eu cumprimento a presidente que se ausentou da mesa a professora Beatriz Serqueira e em nome da presidente eu cumprimento as autoridades que compõem a mesa cumprimento na pessoa do deputado Zé Reis a todos aqueles que eu considero deputado ainda será sempre o meu deputado pela luta em defesa da fundação Caio Martins que encontrava-se na gaveta da extinção e em 2019 ele embrenhou uma luta em defesa da bandeira Caio Martiniana e nós obtivemos um sucesso significativo até a presente data cumprimento os participantes que estão aí home office o João Lincoln o professor João Naves e o João Lincoln ele a nosso convite estava compondo a presidência a nossa gestão por nós entendermos que o DNA do coronel Manuel José de Almeida e da professora Márcia ela tem ele tem que prevalecer no espírito Caio Martiniano nós temos que reativar que reavivar e fortalecer essa obra a nossa gestão tem apenas um ano e meio e nós temos empenhado dado o nosso melhor para a potencialização para o reerguimento dessa fundação que infelizmente estava na gaveta da extinção sou norte mineira de bonito de Minas que era um distrito de Januária e sou conterrânea com muito orgulho do coronel Manuel José de Almeida e da dona Eusita a primeira coordenadora do Centro Educacional de Januária então eu tenho a missão e o ideal Caio Martiniano internalizado na minha alma no meu espírito e tenho a missão Caio Martiniana como meu projeto de vida e é por isso que eu estou à frente dessa fundação conduzindo com muito amor com muita garra com muita determinação para que cada unidade ela possa prosperar ela possa promover resultados e crescimento e desenvolvimento de vida e prosperidade como é parte como é o objetivo da sua missão o coronel Manuel José de Almeida se foi e a professora Márcia e nós estamos aqui para dar continuidade a essa missão que ele nos entregou parabéns estou extremamente emocionada com o depoimento de cada um que fez o uso da palavra e expressou o seu amor puro e verdadeiro por essa obra e ela não pode morrer ela não vai morrer e nós estamos trabalhando para que ela seja mais forte mais efetiva entregue melhores resultados e gere transformação como faz parte da sua história olha quantos homens quantas mulheres quantos cidadãos estão aí contribuindo para o engrandecimento da sociedade em todas as áreas como essa obra pode morrer nós temos que unir forças unir interesses em torno desse ideal para continuar defendendo o cidadão que necessita de atenção defendendo as nossas regiões o norte mineiro que demanda políticas públicas para continuar sendo regiões que gere prosperidade que gere qualidade de vida e dignidade nós estamos ofertando muitos cursos profissionalizantes atendendo a vocação local e nem só a formação mas também sendo canal de inserir esses alunos no mercado de trabalho de oportunizá-los uma formação para que ele monte seu próprio negócio que ele empreenda individualmente ou coletivamente e prospere e caminhe com independência nós estamos com o apoio da Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado investindo na melhoria da estrutura física todas as nossas unidades elas estão passando por reformas quadra poliesportiva equipamentos imobiliários já alcançamos seis minutos ok então nós temos que continuar essa luta somos solidários infelizmente não fomos informados desse projeto de lei antecipadamente tivemos o conhecimento quando ele estava tramitando na Assembleia e ontem nós fomos recebemos a visita da Segov nos propondo é uma reestruturação uma ressignificação e fomos convidados para essa construção eu propus constituirmos uma comissão para continuarmos esse estudo para que a FUCAM ela permaneça firme forte primando sempre pelos seus ideais em todos os aspectos que lhes são próprios então nós vamos participar dessa conversa desse diálogo para que a FUCAM ela permaneça mas que seja preservado toda a sua estrutura na integralidade então essas são as minhas palavras agradeço isso entende cada um por estar aqui vindo de tão longe para defender essa causa muito obrigada a todos dona Geraldina presidente da fundação Caio Martins eu gostaria desse exercício pequeno aqui da presidência desta importante audiência pública da comissão de educação ciência e tecnologia de perguntar a senhora a senhora esteve em reunião com o senhor Salim Matar em algum momento chamada pelo governo Zema nós fomos nem só a fundação educacional Caio Martins mas foi nos apresentado para todas as secretarias um cronograma para a apresentação de toda a estrutura mobiliária e a Fucam cumprindo um cronograma que nos foi apresentado juntamente com a nossa procuradora não foi de portas fechadas como nós estamos vendo alguns memes desrespeitosos de portas abertas nós apresentamos os imóveis da Fucam de forma bastante detalhada o que a Fucam tem onde está localizado juntamente com a nossa procuradora sem demérito da sua fala que já teve o tempo eu pergunto objetivamente se a senhora esteve em reunião com o senhor Salim Matar estive na Segove obrigado nós damos por satisfeitos agradeço a senhora sim nós acabamos de ouvir que houve uma reunião onde a presidenta da fundação educacional Caio Martins Geraldina Rodrigues de Souza esteve presente com o empresário Salim Matar e que os requerimentos que foram feitos aqui eu solicito a assessoria que possa promover requerimento para que a presidenta da fundação Geralda Rodrigues de Souza possa Geraldina perdão possa informar a esta comissão nos prazos regimentais de quais os assuntos foram tratados e de qual a relação da fundação Caio Martins com o empresário citado Salim Matar nesse sentido posso fazer um adendo sim nós estávamos pode puxar o microfone para mais perto eu quero deixar claro que nós defendemos todos os móveis e imóveis da FUCAM e agimos de forma muito transparente extremamente transparente é tanto que por esse espírito é que nós estamos declarando que nós realmente apresentamos não entregamos apresentamos junto com a nossa procuradora para apresentar citar o que que a FUCAM possui e sabendo de um cronograma e nós enquanto instituição fomos convocados para para o vamos garantir da fala dela porque nós temos as gravações isso é muito importante para o trabalho desta comissão sem tirar também aqui toda a exposição também das pessoas senhora Geraldina fala está com a senhora pode continuar senhora concluiu não concluí sim é para deixar claro que nós reiterando defendemos veementemente os imóveis da Fundação Educacional Caio Martins tanto é que a nossa procuradora que é uma defensora eu fiz questão que ela nos acompanhasse e simplesmente nós fomos explicando onde estava cada imóvel instalado e a extensão esses aspectos para que o governo conhecesse que é vejo que é um direito dele conhecer toda a estrutura que pertence a instituição ao estado a senhora pode nos informar se o senhor Salim Matar procurou informações também sobre os professores número de servidores se ele procurou o número de alunos ele perguntou e indagou a esta presidenta a pauta não era essa até então nós fomos preparados para apresentar somente o patrimônio a senhora confirma até então sim obrigado eu estou nesse momento dando encaminhamento a audiência que está sendo muito bem conduzida pelas nossas deputadas fica patente e registrado que o estado de Minas Gerais por meio da sua relação com o empresário Salim Matar na sua proposta de desestatização de venda e quebra do patrimônio teve uma relação que aqui foi inclusive justificada a senhora poderia só dizer qual foi a data a senhora lembra? não lembro exatamente o dia está bem então nós faremos por forma de requerimento também solicitando todas as informações do dia da data o que foi tratado e o que foi encaminhado nessa reunião cumprindo aqui a fala da senhora Geraldine agradecendo pela resposta e pela prontidão com que nos respondeu nós convidamos para uso da fala o diretor do Instituto Federal hoje do Instituto Federal do Norte de Minas no campus de Diamantina o professor foi professor também da Fundação Caio Martins o senhor Júlio Jaber ele não está mais aqui perdão ele esteve aqui pela manhã nós entendemos se é justificada a ausência de alguns oradores porque o o tempo já está prolongado então nesta razão a gente vai convidar então que se inscreveu também para a fala já combinamos aqui com a nossa querida Denise Romano que a gente vai convidá-la então para esta fala importante representando também a CUT representando os trabalhadores e trabalhadoras ela que também é da luta pela educação e do Sindyute também nessa audiência represento a CUT Minas mas o Sindyute também sou coordenadora geral do Sindyute duplamente representado eu gostaria de saudar todos os companheiros e companheiras martinianos ontem estive lá em Esmeraldas uma conversa muito importante com os trabalhadores de Esmeraldas cumprimentar todos os deputados deputadas e a todos os convidados desta importante audiência como professora e a gente não pode esquecer nunca do nosso dever de ofício eu fiquei confusa acompanhei a audiência toda com muita atenção e fiquei confusa com os posicionamentos apresentados as justificativas apresentadas pela Secretaria de Estado da Educação tentando dar a falsa ideia e aí eu quero perguntar que extinção é sinônimo de expansão nós somos professores tem muitas professoras professores aqui não são palavras que são sinônimas na verdade elas são antagônicas expansão é uma coisa que é aumentar que é expandir que é aumentar o escopo é abrangência e extinção é finalizar então não é possível confundir expansão com extinção e eu quero dizer para vocês da fundação não não se deixem enganar nós da educação básica já temos sofrido muito com os sinônimos me lembrei aqui da professora Ana Lise palavras bonitas que representam coisas que não são bonitas que vão acontecer vou contar para vocês da municipalização das escolas estaduais que aconteceram em vários municípios daqui do estado e que a palavra bonita que estava sendo dita era a tal da absorção das matrículas pelos municípios nós estamos enfrentando agora já os frutos e os resultados na verdade não são frutos porque fruto é coisa boa resultado do cultivo nós já estamos experimentando as consequências do processo de municipalização os danos do processo de municipalização as professoras efetivas do estado que ficaram excedentes nas escolas porque as escolas foram municipalizadas estão sendo jogadas de escola em escola de municípios diversos não tem vaga no município vai para o município mais próximo no município mais próximo não tem vaga e as professoras estão assim num limbo que não sabem onde irão trabalhar se acomodam na escola num ano como professoras de apoio ou outra função depois perdem vão para o uso da biblioteca perdem a função de uso da biblioteca e depois então não é verdade que a palavra absorção significa uma coisa bacana na lógica do governo e da secretaria do estado da educação todas as vezes em que se fala em absorção quer dizer que alguém vai ficar sem ter para onde ir no ponto de vista de nós trabalhadores trabalhadores em educação trabalhadores vinculados ao estado através da fundação Caio Martins é isso que vai acontecer e a lógica de reformar para entregar é a lógica e o modo desoperante do governo nós tivemos situações das escolas que foram municipalizadas ou que foram entregues para a iniciativa privada através do projeto SOMAR entregues de porta fechada com todo o patrimônio dentro a escola é reformada e depois é entregue para a iniciativa privada então não se iludam com processos que vocês batalham há anos e que de repente começaram a acontecer como reformas ou construções de quadra porque no final de todo esse processo não é outra coisa que o governo pretende porque a gente aprende nós já estamos no quinto ano do governo Romeu Zema nós da educação já aprendemos isso não paga o piso não faz reajuste e faz de tudo para entregar e para se desobrigar da educação como direito fundamental previsto na Constituição então é fundamental que as pessoas que estão aqui as que não estão também estou lá no grupo de WhatsApp que está todo mundo que está todo mundo comentando pressionem porque foi o Zema que encaminhou para cá o projeto mas quem vai votar o projeto são os deputados são os deputados que vão votar então eu queria inclusive elogiar a posição dos deputados que compõem a base que já se manifestaram aqui publicamente que são contra o projeto mas são poucos ainda nós precisamos de mais então é importante a denúncia no município a mobilização dos vereadores do município dos prefeitos como nós tivemos aqui o prefeito de Esmeraldas o vice-prefeito lá de Juvenilha que esteve aqui de Buritizeiro que esteve aqui então é importante que isso aconteça porque a justificativa apresentada e as versões e as explicações apresentadas aqui hoje não deram conta de explicar porque é que o governo quer extinguir a fundação não existe não deu conta de explicar e o que está aprovado na legislação é o que vai acontecer não é ah não vai ser bem assim ah não vai ser bem assado não está escrito aqui é casa legislativa é aprovado sancionado e no caso da venda já vou concluir Leléco chegamos no tempo sim vou concluir sim sim já vou concluir então é fundamental a luta e a organização é que vocês e que nós juntos estamos fazendo temos direção do Sindhute aqui das regiões que vieram nos ônibus que organizaram as caravanas direção de subsedes que estão aqui porque nós também estamos espalhados em todo o estado assim como a fundação tem tem as sete as sete localidades as sete escolas onde elas estão dentro dos municípios não desanimem estou aprendendo muito com a resiliência com a resistência e com a insistência com a determinação dos martinianos é um aprendizado não tem vergonha de dizer isso temos muito orgulho de estar caminhando nós do Sindhute caminhando ombro a ombro com vocês para manter a fundação Caio Martins da forma como ela é e para que ela seja expandida tem que expandir não tem que fechar tem que aumentar tem que ter mais acesso tem que ter transporte para levar os alunos para as escolas é isso que nós queremos porque escolas não podem ser fechadas as escolas precisam ser abertas e ter muitos alunos muito vínculo com a comunidade onde ela está inserida como tem lá em Esmeraldas como tem no norte de Minas então é fundamental a nossa organização pedir o apoio de vocês também para enfrentar os debates da reforma administrativa que está nessa casa e que tem algumas coisas estranhas na audiência da semana que vem nós vamos debater isso algumas coisas estranhas em relação a autorização para OSCIPs e para OSC no âmbito da educação básica então muito obrigada nós estamos à disposição de vocês em todas as regiões do estado para nós mantermos a fundação Caio Martins a Fucam com a sua história com a sua trajetória e ampliar o alcance de uma história e de uma política tão bacana que foi feita primeiro como vocês estão ensinando para a gente antes de ir para o papel ela foi feita primeiro na luta e na determinação das comunidades e de quem fundou a fundação Caio Martins muito obrigada pela oportunidade de caminhar junto com vocês é a minha palavra em nome da direção estadual do Sindicute e das direções das subsédios onde nós estamos localizados e junto com vocês muito obrigada gratidão professora Denise de Paula Romano quem luta educa quem luta quem luta e conquista é haverá até tempo para celebrar mas agora é tempo da luta nós teremos nós também vimos aqui na fala da professora Denise algumas tarefas eu acho que não pode se perder esta campanha e essa intensificação também nos municípios para que os deputados tenham conhecimento desta luta e de onde vão votar aqui e para onde vão votar nessa casa depende de todos nós e a campanha está lançada não é Denise olha quando eu recebi aqui a lista eu pulei um nome porque uma pessoa saiu para almoçar e outra mas a gente vai devolvendo aqui aquela sequência nós vamos ter a fala também agora do Amaury que é ex-aluno de São Francisco pode usar onde você achar melhor pode ser aqui em cima também a gente só pede também a contribuição com o tempo sejam bem vindos boa tarde boa tarde quero cumprimentar o presidente eu quero cumprimentar a vereadora Jéssica que é da minha cidade e eu sou de um distrito que chama Jiboia e a Jéssica eu convidei vários vereadores estendi o convite e nós tivemos a presença da mulher da mulher guerreira parabéns Jéssica eu quero cumprimentar as mulheres e a mesa no seu nome tá bom ser merecedora e ser prefeita da nossa cidade mas vamos o que interessa foram dito todas as formas de pensamentos aqui tudo em prol da Caio Martins eu sou conto eu amo eu vivi vivo o escotismo o coronel Almeida Manuel dona Márcia enfim foram dito todas as coisas aqui sobraram poucas coisas para me falar eu gostaria que o deputado Zé Reis nosso colega Caio Martiniano escoteiro estivesse aqui para ouvir e alguém possa levar minha mensagem para ele a pergunta presidente é a seguinte se o deputado Zé Reis tivesse sido eleito nós estaríamos aqui com essa corda no pescoço é a primeira pergunta não estaríamos eu já tive um boteco um bar Nova Suíça quem conhece Nova Suíça aqui um bar em Belo Horizonte abriu o bar naquela empolgação e tal de repente eu resolvo fechar o bar não deu certo demorei um mês para fechar esse boteco tinha que pagar aquilo pagar aquilo um rolo para fechar esse bar acertar o imóvel mas a fundação Caio Martins está sendo fechada que a presidente segundo a palavra da presidenta ela não tomou conhecimento a fala do deputado Zé Reis aqui também é que ele não tomou conhecimento aí fica aquela dúvida no ar ou nós somos otários caimartinianos está certo ou nós somos espertos demais porque a conversa do governo não está colando não está colando nós temos que abrir um parênteses e ressaltar que o governo tem dado todas as condições para escolas triplicou o orçamento levou para a educação capacitou funcionários professores altamente preparados houve em alguns centros houve alguns centros alguns projetos que evoluíram eu tenho acompanhado houve centro de presidente que parece um cemitério tá bom então faltou o que gestão então nós temos que também fazer um parênteses ao governador ele deu a faca e o queijo foi executado uma gestão segundo a presidenta um ano e meio à frente aí de repente isso não vai dar certo isso não serve serve para quê aí a presidente cumprindo um papel eu não sei se institucional eu não sei qual que é a figura desse Salim Matar eu não sei o que que esse moço representa no governo se ele é funcionário porque uma coisa é a seguinte se ele for funcionário institucional eu não vejo problema algum da presidente passar um relatório para ele eu já trabalhei em prefeituras em órgãos do governo isso é institucional agora é muito grave viu presidente é muito grave e eu quero alertar os deputados da base que se não houver uma institucionalidade nesse me passe esse relatório aí eu acho que nós temos que protocolar aqui é uma CPI opa não para tumultuar porque ninguém está aqui medindo cabo de força com o governo eu já abri o parênteses e elogiei o governo e o governo tem um eslogan bonito Minas Gerais agora está nos trilhos governador pelo amor de Deus não tire Minas Gerais dos trilhos não fecha a fundação Caio Martins não carrega essa mancha a mais para o seu currículo não está fácil eu acho que por requerimento a presidência a comissão pode informar qual é a função desse senhor Salim Matar no governo porque se for institucional morre o assunto a presidente está correta mas se não for são outros interesses que nós temos que saber nós vamos resistir o quanto pudermos essa é a terceira audiência pública as outras três eu presidi não se passava um mosquito nessa casa se não tivesse o carimbo do governador Aécio Neves e com muito sacrifício nós sobrevivemos a escola vem sobrevivendo então mas de repente o deputado José Reis não é eleito e eu não sei porque a escola vai ser fechada não é um boteco eu já tive um boteco não fecha um boteco uma bitaca de um dia para o outro uma instituição de 75 anos fechada apagada das luzes que a presidente não sabe pegar daqui esse projeto esse projeto está igual o Ninde João Penenem aquele monte de graveto tudo bagunçado esse projeto um projeto mal feito mal desenhado obrigado ninguém entende esse projeto então eu quero aqui pedir a comissão que avalie essa questão que eu sugeri com relação a esse senhor Salim Matar porque a fundação também não tem problema nenhum em propor para o governo porque é inconcebível também que a fundação vai vigiar vai tomar conta Mauri já atingiu seis minutos só um minutinho para finalizar que a fundação vai administrar 1.800 hectares de terra se eu não me engano em Riachim e 2.800 em Buritizeiro não existe isso nós entregamos junto ao governo viu presidente entregamos para o governador entregamos para o secretário de educação secretário de planejamento a Luísa Barreto secretário de governo um projeto de viabilidade para a fundação Caio Martins cinco dias depois nós fomos surpreendidos com esse com esse PL que aqui está então nós não precisamos também a fundação não precisa dessas grandes extensões de terra porque o projeto tem que ser efetivo tem que dar funcionalidade e objetivo para a transformação social eu quero aqui agradecer agradecer o pessoal que vieram de longe um abraço e vamos à luta vamos resistir obrigado obrigado a Mauri a Mauri nós fizemos aqui o requerimento em que vossa excelência estou te chamando de vossa excelência gostou né eu sou meio incutido é porque o dono de boteco é vossa excelência também é verdade olha estamos aqui passando também para consultoria para assessoria para requisitar a atual situação do empresário que nas redes sociais padre João estão nos perguntando quem é Salim Matar ele era o ele era o ministro secretário com status de ministro para desestatização e privatização das coisas públicas do governo do coiso quem quiser repetir o nome pode falar aí ele era o ministro ou seja secretário especial para desestatização e privatização da coisa pública ele é dono da empresa rentacar eu não sei nem falar esses troços que é a empresa que tem benefícios diretos na compra de automóveis a baixo custo porque tem redução de IPI de mais um monte de coisa e agora descobrimos que nesse jabuti que veio para a assembleia a redução do IPVA para que ele possa revender esses veículos comprados com preço que deveria ter pago veio para casa para beneficiar o Salim Matar por isso os trocadilhos dessa manhã que Salim quer matar o estado quer matar a Fucam então nós devolvemos a presidência desta importante audiência pública aqui também com a presença do deputado federal padre João para a nossa querida Macaé agora eu vou socorrer no plenário presidente me dá um minutinho só para me finalizar minha fala desculpa mas eu compreendi que você tinha encerrado não só para me complementar e descer então é complementar não é por isso que eu falei que você é vossa excelência já conhece o regimento por favor gente concluo é o seguinte aqui se for fechar aquela porta aqui e fazer uma pesquisa aqui em quem votou votou em quem para deputado estadual é o que nos interessa eu creio que a maioria aqui nós votamos e o deputado Zé Reis nós não temos o deputado mais está certo então agora é momento de a gente pressionar os deputados e pressionar os nossos vereadores e os nossos prefeitos porque a próxima eleição é dessa turma e se essa turma brincar eu estou todos os dias no gabinete do deputado Gil Pereira eu falo todos os dias com o deputado Zé Silva que é um homem sério que tem dado apoio a Caio Martins e é o interlocutor do Zema com o governo federal então nós vamos pressionar todos os deputados dessa casa cada um aí com o seu vereador com o seu prefeito obrigado senhora Mauri passo a presidência a deputada professora Macaé obrigado Macaé desculpa você vai voltar aqui no Renan e volta depois o Denise já falou onde eu fui chamada não estava aqui Renan e daqui para baixo você baixou obrigado obrigado gente aqui eu vou só explicar um pouco essa movimentação porque nós estamos tem várias coisas acontecendo além da audiência a gente está com reunião de plenário e temos reunião de outras comissões então eu me ausentei para participar lá na reunião do plenário que eu estava inscrita é o que o deputado Leleco vai fazer agora a deputada Beatriz está participando da reunião de comissão de administração e ela está lá também trabalhando para que a gente possa derrubar todos esses projetos porque a gente tem um projeto de reforma administrativa e vários projetos que extrapolam até a reforma administrativa mas que guardam correlação e a gente precisa atuar em todas as comissões então só para todo mundo que está aqui compreender que quando a gente está se ausentando dessa sala nós estamos atuando aqui em outro espaço quero convidar agora para as suas palavras o vereador Ildemar Cordeiro senhora deputada Macaé senhores membros da mesa a pessoa da mesa cumprimenta todos os presentes fazendo uma referência muito especial a nossa querida professora Alzerita ex-secretária de educação do município de Pirapora qual sou vereador e ao cumprimentá-la também cumprimento a minha querida professora e ex-superintendente de ensino regional de Pirapora a nossa doutora Urbana Brito a presença de vocês nesse evento aqui enobrece muito esse humilde vereador que querido deputado Macaé tenho iniciei na vida pública em Pirapora com 19 anos e é a primeira vez que venho à tribuna dessa casa estive aqui desde aquela época a gente veio aqui fui eleito pelo PMDB fui para o PP e agora estou no PMB por incrível que pareça no Partido da Mulher Brasileira e a matéria é de uma importância muito grande e é por isso que aqui estou e aí Fernando eu nunca vi tanto incentivo para a educação em específico estou falando com relação a FUCAM quanto nós estamos vimos o que aconteceu agora nesses dois últimos anos então nós temos certeza absoluta Fernando que a bandeira do governo não é essa covardia que está sendo apresentada ao povo mineiro mas ainda ao povo norte mineiro porque nessa reunião aqui hoje nós tínhamos que ter aqui 90 prefeitos nós tínhamos que ter nessa reunião aqui hoje centenas de vereadores porque só quem pisou o pé na FUCAM sabe o que é FUCAM só quem é o aluno da rede pública sabe o que é o ensino público então está faltando nessas pessoas aqui estou muito feliz porque no primeiro gabinete que fui porque meu gabinete e aí a pergunta presidente que o rapaz fez aqui foi muito certa Fernando tem algo errado porque se o deputado Zé Reis que foi eu não votei meu deputado Macaê presidenta era Gil Pereira votamos no Gil Pereira várias vezes continuo amigo dele não fui no gabinete porque estou com vergonha que eu não votei nele e votei no Zé Reis como é que eu vou pedir para interceder para FUCAM mas mesmo com vergonha Fernando eu mandei um oficiozinho para ele porque lá eu sei que você é recebido de braços abertos mas vai puxar eu estou com vergonha então mandei esse requerimento para ele porque nós não podemos deixar isso acontecer e em Ipirapora e eu acho que não é diferente dos outros municípios Fernando nós tínhamos uma escola lá que chamava Escola Agrícola eu não sei o nome dela por completo não eu até fiz o primeiro fiz o primeiro ano lá e depois eu tinha feito o curso de segundo grau já então eu fiquei meio ocioso e não dei a dedicação que tinha e não estudei mas aí o governo do estado naquela época acabou com a história de que alguma coisa ia acontecer nunca mais voltou o curso nunca mais voltou o curso nós temos lá o Instituto Federal que é uma grande conquista daquela região nossa e de todos os municípios que tem fui lá defender uma bandeira lá do curso de agricultura professor Padrão e aí eu fui vencido pelas grandes indústrias que defenderam lá um curso de química só que o curso de agricultura que a gente não foi uma realidade agora o Caio Martins ele realmente sofreu um tropeço aí eu quero fazer um cumprimento especial ao coronel que manifestou aqui porque ele conhece o Caio Martins assim como a senhora tem as pessoas que conhecem o Caio Martins porque para falar de rasgar de atestar Fernando fazer o atestado de óbito para o Caio Martins isso não pode ser para o governador não porque aqui é o atestado de óbito agora quando que foi que o Caio Martins realmente teve problema quando a legislação tentou cuidar melhor das crianças aí impediu que o Caio Martins continuasse no formato que era feito a educação lá aí o Caio Martins a instituição Caio Martins recuou e o que que Pirapora tem hoje não fala cadeia de criança não mas tem um nome que fala um instituto sócio-educativo então o governo precisa repensar nesse assunto Fernando e eu tenho certeza pelos investimentos que eu vim fazer eu sei que o governador quer fazer diferença na educação porque essa é a bandeira que tem que ser desenvolvida porque junto com a educação vem tudo junto com a educação vem segurança vem saúde vem tudo vem dias melhores para todos nós porque aqui se discutiu Fernando o que que vai fazer com os terrenos os terrenos é barato demais para o Estado os servidores se ajusta porque isso não é de hoje que a gente vê que se ajusta não agora a coisa mais importante Fernando e aí eu quero te fazer esse pedido aqui e quero registrar da minha felicidade porque o nosso secretário está hoje lá em Pirapora com a nossa superintendente buscando solução para demandas nossas lá de construção de escola que nós estamos esperando lá no bairro São Geraldo por mais de 10 anos nós temos uma demanda reprimida lá que o secretário ao chegar lá está com vergonha então nós estamos vendo as transformações que está acontecendo na nossa região e na nossa Pirapora em razão das ações do governo não votei no governo no primeiro na primeira eleição dele nessa eleição já votamos já trabalhamos e não consigo entender nunca que essa é a bandeira Fernando a fala de todos aqui Fernando e é isso que é o Caio Martins Fernando o Caio Martins eu a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir no Caio Martins eu apaixonei por lá você tem que ir lá e ver as crianças as crianças humildes as crianças de família pobre que nos dá orgulho de ver aprender a trocar os instrumentos fazendo coisa bonita a segunda oportunidade que eu tive foi lá na cidade de Januária e com quem que eu fui em Januária com o nosso governador Romeu Zema numa ordem de um serviço de um asfaltamento grande lá que esperava 30 anos então foi esses dois momentos que eu tive a oportunidade de pôr o pé mesmo dentro do Caio Martins mas as pessoas quando conhecem aquilo aquilo não quando conhecem essa grande obra cria amor porque cuida daquilo que que somos nós no início cuida das crianças então Fernando eu quero aqui deixar esse registro aqui pedir humildemente ao senhor governador porque se os nossos prefeitos lá vereadores e deputados quiserem não vai passar a matéria não porque a comissão aqui me alegrou viu presidente eu vinha com medo mas quando eu cheguei aqui que eu vi porque eu sou já fui vereador de base da mesma base eu já virei oposição hoje eu sou vereador de oposição e eles atropelam a gente demais mas passa por cima passa feito a máquina e isso é ruim porque essas minorias que estão defendendo aqui nem sempre quer fazer oposição por fazer oposição não mas tem que fazer oposição para defender os direitos da população porque às vezes Fernando isso aqui que as pessoas perguntou que o rapaz perguntou está errado está errado a bandeira que o governador defendeu os dois anos para trás não foi isso e aí Fernando sem querer me alongar porque a gente fica preocupado presidente eu fiz estudei um pouquinho falou da reunião a gente fica com medo de vir na tribuna treme as pernas tremem o que a gente o que a gente quer falar a gente talvez não consiga transmitir para as pessoas e depois a gente vê uma pessoa como eu porque a única coisa que eu quero oferecer presidente a minha população e aquelas pessoas que são mais importantes para mim por exemplo os meus filhos é que eu enquanto vereador fui um bom vereador para a minha população foi um bom orgulho para os meus filhos porque nós não sabemos Fernando quem vai atropeçar no buraco que não é tapado nós não sabemos quem é que vai ser assaltado ou morto porque o sistema público não fez a parte dela porque o meu sonho presidente Macaé é que todos os filhos de professor da escola pública estudem na escola pública porque infelizmente a gente não consegue ver isso não eu como vereador fiz questão de estudar todos os meus filhos na escola pública na escola do meu bairro como eu estudei hoje graças a Deus eu tenho uma filha que é advogada eu tenho um filho hoje que é médico formado no Paraguai porque não temos a condição aqui no Brasil de formar eles ainda e tem uma filha agora que está fazendo medicina em Pouso Alegre aguardando Fies porque quem aguenta pagar uma mensalidade de nove mil e cem reais Fernando então nós precisamos cuidar isso com amor porque quem ganha com isso somos nós a cidade não é algo diferente não é a extensão da nossa casa o primeiro grupo político que a gente faz parte é a nossa família se nós não honrarmos Fernando se nós não honrarmos nosso presidente a nossa família nós vamos honrar quem então eu quero encerrar isso aqui fazendo um compromisso aqui se eu sonhar que essa matéria possa passar eu vou entrar de joelho aqui nessa assembleia aqui para implorar os deputados para não votarem essa matéria agora eu tenho certeza Fernando eu tenho certeza que o vereador não vai me oportun o nosso governador não vai me oportunizar isso não eu tenho certeza pela crença que eu tenho no nosso governador muito obrigado boa tarde a todos desculpe a demora gente vou convidar aqui vou pedir só uma atenção para vocês nós ainda temos muitos inscritos e às 16 horas nós encerraremos essa audiência o decurso de prazo nós ficamos quatro horas mais duas horas se as pessoas que forem falar não tiverem solidariedade com os que vêm na sequência nós vamos interromper a audiência sem todas as pessoas que estão aqui presentes falarem exatamente então por favor eu quero pedir está certo e eu vou começar a falar que é uma coisa chata de eu ficar falando assim tempo tempo mas eu vou começar a falar gente para garantir que todas as pessoas possam fazer uso da palavra então por favor senhor Renan Montalvão só lembrando gente porque se nós esgotarmos esse tempo é como se essa audiência não valesse está certo cai tudo então a gente quer que tudo que foi dito aqui hoje fique registrado que a gente tenha essa comprovação então por isso que a gente vai cuidar do tempo está certo bom pessoal considerando então a solicitação da mesa do tempo vamos ser bem breve vamos pular inclusive aqui o protocolo cumprimentar a todos boa tarde a todos a todas na verdade eu queria só dar um recado rápido aqui eu queria falar para o Zema e eu quero falar para o Fernando olhando no seu olho eu tenho percebido que você está meio alegre às vezes meio disperso mas na verdade o que tinha que ser falado aqui da história da Caio Martins de tudo da Caio Martins foi falado com muita categoria com muita muito bem dito aqui quem sou eu para poder falar alguma coisa de Caio Martins eu acho que já foi dito Fernando eu queria te pedir encarecidamente que levasse esse apelo lá para o Zema eu sou um ex-aluno da escola Caio Martins eu estou lá no norte de Minas lá em Montalvânia nós atuamos hoje na área do agro eu votei no Zema no primeiro mandato no primeiro mandato dele votei agora novamente está certo e nós estamos na área do agro hoje nós atendemos mais de mil propriedades no norte de Minas e oeste da Bahia mais de mil propriedades se você quiser documentos disso eu te mando prova que só no CIGEF no sistema de gestão fundiária do INCRA nós temos cadastrado 516 propriedades que nós fizemos georreferenciamento então eu conheço bem conheço com propriedade as dificuldades os problemas do norte de Minas em questões de produção nessa área de produção e está acontecendo um detalhe que eu não sei dado o que eu tenho percebido posso estar enganado que vocês estão meio desinformados vocês que eu digo vocês representantes do governo do estado aqui meio que desinformados sobre algumas coisas do projeto o porquê que está acontecendo algumas coisas eu estou vendo vocês meio no ar não sei qual é a história eu vi falar a presidente não sabia uma série de coisas assim é possível então que vocês também não estejam sabendo de um fato que está ocorrendo no norte de Minas Gerais o norte de Minas Gerais foi tido por um bom tempo como uma região semiárida uma região seca uma região pobre uma região de terras improdutivas dos gerais dos terrenos arenosos lá que não produzem nada e essa realidade está mudando consideravelmente isso começou uma mudança lá atrás no projeto Jaíba hoje nós estamos tendo uma valorização das terras do norte de Minas no sentido da produção porque por incrível que pareça nós fomos tratados por um bom tempo como uma área seca do semiárido e descobriu-se há pouco tempo os projetos da Codevas que nós temos é muita água que o problema nosso é gestão de água e isto posto Fernando a agricultura está descendo os grandes negócios os grandes investimentos estão descendo para o norte de Minas na região de Manga para você ter uma ideia agora nós temos um investimento do qual nós estamos participando do licenciamento ambiental dele que vai gerar 3 mil hectares irrigados numa única propriedade usando de terras que antes eram consideradas improdutivas nós estamos vendo o pessoal da soja do Mato Grosso descendo lá para de Andutiba ali não é Miravânia bonito de Minas aquela região lá do Cerrado dos Gerais que não produzia nada pessoal da soja indo para lá falando em plantio direto falando em tecnologia de ponta para a produção então isso está acontecendo no norte de Minas ali naquela região e o oeste da Bahia que é logo ali atravessou o rio Carianha do outro lado ali e nessa demanda nesse contexto todo tem um grande problema acontecendo que é a falta de mão de obra qualificada a falta de mão de obra técnica o governo as pessoas por muito tempo se focou na formação de engenheiros e tal e o técnico ficava mais a margem do processo hoje o que nós temos nós temos um monte de engenheiros formados na área e uma demanda muito grande por técnicos de nível médio e isso inclusive a questão de contratação de engenheiros os proprietários preferem contratar profissionais de nível técnico por uma questão de obrigatoriedade de pagamento de piso salarial e uma série de outros fatores nesse contexto a escola Caio Martins está inserida nesse norte de Minas e distribuída geograficamente muito bem distribuída e com toda uma infraestrutura com todo um potencial com todo um conhecimento de formação de profissionais de profissionais de nível médio nessa área então assim aí fica o meu apelo ao governo o resto dos outros motivos todo mundo já foi falado e falado com muita com muita categoria com muito conhecimento aqui entendeu então assim nós temos uma demanda grande hoje há o modelo antes da escola Caio Martins de aluno interno não funciona mas nós temos outros modelos a professora Estela colocou aqui as possibilidades de remodelagem o pessoal da associação o Vandeir o o o nome ali é Mauri tem protocolar junto ao governo aí é uma proposta nesse sentido entendeu então assim nós vivemos um outro momento eu sei que não dá para ter alunos internos como tinha na minha época mas hoje nós temos demanda na área na região grande para técnicos em agropecuária para operadores de máquinas as máquinas de hoje você tem que entender mais de computação do que de operação não é tratorista igual era lá no passado operadores de drone operadores de GPS RTK esse sistema mais moderno tudo isso pode ser feito dentro da escola Caio Martins inclusive com parceria com a própria iniciativa privada que tem interesse nessa formação desse nível de profissional então assim passei rápido para atender tenho os outros para falarem por favor leve essa demanda as outras as outras questões todas já foram faladas repetir aqui isso é enxugar a gelo muito obrigado a todos muito obrigada nós vamos agora o Júlio de Diamantina não? o Pedro de Oliveira João Batista Osvan Dinei Nunes a Mauri que é o que já falou então todo mundo que se inscreveu falou eu vou antes de nós finalizarmos eu vou passar eu tenho a esperança de que uma audiência que durou nós estamos aqui desde as dez são quantas horas? mais de quatro horas de audiência porque são três cinco horas e trinta minutos de audiência a minha esperança é de que com todas essas falas de tantos municípios de tanto conteúdo nós já tenhamos convencido o governo a desistir da extinção da FUCAM então nós vamos fechar eu vou passar as considerações agora do do Fernando e depois nós vamos fazer os encaminhamentos finais aqui mas acho que é isso não é gente? quase seis horas de reunião trouxemos todos os argumentos e agora a gente quer escutar do governo que ele vai fortalecer a FUCAM e não extinguir a FUCAM Fernando com a palavra bem gente boa tarde a todos começamos com bom dia já estamos com boa tarde primeiramente agradecer a deputada Beatriz Serqueira em nome de toda a comissão de educação pela promoção desse debate é muito importante a gente o governo apresentou o seu projeto de lei e aqui na casa legislativa é onde a gente debate e a partir desses encaminhamentos daqui eu tenho a certeza que os deputados dessa casa saberão tomar a melhor decisão para todo o povo de Minas Gerais agradeço a oportunidade espero que tenha conseguido elucidar alguns pontos e que a gente possa fazer a votação da melhor forma possível obrigado deputada gente se eu não finalizar a audiência ela vai perder a legitimidade por isso que era nosso por isso era nossa dinâmica de todo mundo falar num tempinho para dar tempo de todo mundo falar você finalizou Fernando? você desistiu da Distinguê-Fucã? deputada eu me dispersei aqui desculpa eu não tomo esse tipo de decisão não? não então a gente permanece vamos lembrar que agora nós fizemos quase seis horas de audiência ouvimos todas as regiões do estado ouvimos diferentes diversas posições se eu não estou enganada vocês me corrijam todas as falas aqui foram em defesa da Fucã nenhuma fala aqui veio no sentido de apoiar o governo com a sua extinção estou correto? então essa então essa é a nossa primeira síntese que é a escuta de vereadores de gestores municipais de movimentos da da associação enfim todos que estiveram aqui com seu lugar de representatividade todos trouxeram a importância não só da existência mas o fortalecimento da Fucã então essa audiência ela tem essa importância porque essa é a síntese ninguém aqui defendeu a extinção da Fucã e o governo na avaliação da maioria da comissão de educação também não nos trouxe um diagnóstico que justificasse olha, está dando errado tem que fazer isso tem que fazer aquilo então a gente tem que extinguir a Fucã porque do jeito que está não está dando certo também esse diagnóstico não nos foi apresentado então acho que essa é uma síntese importante dessa audiência para quem começou a assistir a audiência agora quem está de verde porque é uma camisa em defesa da Fucã olha só para que as pessoas compreendam deixa eu só finalizar para a gente finalizar bem nós fizemos cantamos coletivamente o hino da Fucã no início dos nossos trabalhos então essa é a síntese próximos passos próximos passos esse projeto está aqui na comissão de educação ciência e tecnologia na próxima reunião ordinária ele estará na pauta mas não é para ser votado ele estará na pauta porque para a gente aprovar pedidos de informações ao governo que chama de diligência ele precisa estar na pauta então ele estará na pauta para a gente aprovar tudo que nós muito do que nós questionamos aqui vai estar formalmente para que o governo escreva essas informações para a gente que serão disponibilizadas para todo mundo então nós faremos esses pedidos nós também vamos apresentar requerimentos de visitas técnicas as unidades nós vamos visitar os territórios e ouvir nos territórios porque que a FUCAM é importante então aqui a gente vocês vieram agora a comissão de educação vai fazer esse processo cada visita gera um relatório que nós vamos informando que inclusive vamos remeter ao governo do estado então esse é o próximo procedimento aqui para que depois de tudo isso a comissão possa emitir o seu parecer o que é importante que a gente converse com as outras comissões então além da comissão de educação esse projeto passará na comissão de fiscalização financeira e orçamentária e também na comissão de administração pública cujos participantes de cada uma das comissões está disponível no site da Assembleia então é importante esse diálogo com essas comissões para que nós possamos fortalecer esse nosso posicionamento que é o posicionamento já da comissão de educação majoritária da maioria de fortalecimento da FUCAM e não da sua extinção lembrando que se o projeto for rejeitado só aqui na comissão se só a comissão de educação for contra a extinção da FUCAM e as outras duas comissões forem favoráveis o projeto vai à votação no plenário então nós precisamos que todas as comissões sejam contrárias à extinção da FUCAM então sejam contra esse projeto de lei 359 então esses são os nossos próximos passos eu quero deixar como sugestão que assim como nós realizamos essa audiência pública que os municípios também realizem audiências públicas tem vários vereadores aqui que estão apoiando a FUCAM seria um movimento importante que câmaras municipais também realizassem essa discussão demonstrando a importância da FUCAM e organizando a luta local em torno da defesa da nossa FUCAM então esse aí é um outro também encaminhamento pertinente à nossa audiência então nos próximos reuniões vocês vão ver requerimentos vocês vão ver esses pedidos de informações e a gente segue aqui assim que forem liberadas as atividades externas da Assembleia porque elas ainda não estão liberadas mas quando forem a gente também começa a agendar com vocês as visitas técnicas às unidades da FUCAM e eu vou finalizar quer dizer eu ainda não vou finalizar mas nós tivemos que nos dividir aqui em alguns momentos porque estão acontecendo comissões com deliberações mas me espantou muito e esse é o requerimento que nós apresentaremos na próxima reunião solicitando explicações ao governo do estado porque um dono de uma locadora está fazendo dono sócio enfim do ramo está fazendo reunião com a FUCAM tendo o interesse de saber do seu patrimônio isso é gravíssimo gente a gente a gente está a gente está vivendo com tanta coisa absurda que a gente acaba normalizando não é que normaliza passa porque a gente tanta coisa não pode passar é gravíssimo quando alguém do ramo de locadoras que está sendo energicamente defendido pelo governo Zema locadoras que tem muitos benefícios que tem isenções e agora corre o risco de ficar com crédito junto ao governo do estado porque tem projetos aqui circulando na casa sobre isso como que essas locadoras estão de olho essas locadoras não pessoas ligadas a essas locadoras estão de olho conversando sobre patrimônio da FUCAM não é muito estranho nós vamos pedir informações sobre isso também eu vou passar a deputada Macaia para as suas considerações finais e depois nós encerramos gente então mais uma vez boa tarde eu quero agradecer muito a presença de todos aqui dizer que foi bastante esclarecedor e é muito importante a presença de cada um e cada uma aqui para trazer a sua perspectiva mas eu acho que algumas coisas estão bem estabelecidas aqui nessa audiência pública primeiro o valor da FUCAM o potencial a história a importância dela para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais segundo o acolhimento a inúmeras crianças jovens que precisam desse atendimento e que é o único espaço que tem para garantir o seu direito à educação e ao desenvolvimento outra coisa que bom que nós temos aqui parlamentares que estão alinhados com a nossa perspectiva que é de dizer não a SPL que é ser contrário ao fechamento da FUCAM queria dizer ali ao vereador lá de Pirapora que fez aqui eu tenho certeza se o governador não retirar o projeto ele vem aqui pedir de joelhos não é assim não gente a gente não vota mais é assim que funciona já não devia ter votado mas agora não adianta pedir depois a gente tem que estar atento eu acho que é um absurdo agora eu fico feliz que a gente está construindo aqui um consenso tem pessoas também de outros blocos que estão vindo aqui se manifestar no que é um equívoco o que é um equívoco esse projeto que prevê a extinção da FUCAM tem muita coisa a ser apurada tem muita coisa interesses econômicos sobre as terras da FUCAM me parece que é isso que está se caracterizando mas também tem uma certa eu vou chamar aqui Beatriz uma tentativa de fazer da extinção da FUCAM um trenzinho da alegria que é criar cargos para uma secretaria que nem tinha entrado no assunto porque se a FUCAM vai para a educação e vai para ser plaga para que está criando cargos na Segov então nós estamos atentos nós estamos aqui enfrentando não só o projeto de reforma administrativa mas outros projetos que também acabam dialogando com a reforma administrativa e quer fazer passar passar o rodo não é gente por cima de nós passar a boiada que o companheiro está me lembrando mas não passarão não vão passar a boiada acho que a gente está aqui unidos é sempre uma alegria poder reencontrar aqui pessoas de todo o estado de Minas Gerais e a gente segue sempre não é gente em defesa da escola pública em defesa das nossas comunidades e com certeza na comissão de educação vocês estão indo para a casa tranquilos que aqui esse projeto não prospera boa tarde para todo mundo que vocês tenham uma volta feliz para casa quem é de fora vão com Deus cheguem bem aqui ó gente sobre o que eu acabei de falar é notícia da UOL notícia datada de 23 de março de 2023 hoje não é Zema articula anistia a locadoras que favorece bilionário bolsonarista é isso gente aí como é que de repente gente ligada a locadora está reunindo com a Fucam para saber do patrimônio da Fucam não é então liguemos aí o nosso alerta antes de fazer a frase final do encerramento dessa audiência quero agradecer porque essa audiência só foi possível porque a gente juntou muita força coletiva vários mandatos se somaram para que essa audiência fosse realizada os mandatos autores do requerimento outros parlamentares estiveram aqui então os movimentos e a Fucam foram responsáveis por essa grande articulação o Sindicute também esteve presente ajudando organizando nessa articulação então fazer um agradecimento a todos que contribuíram para que essa fosse uma grande audiência em defesa da Fucam então os autores do requerimento que deu origem a essa audiência deputada Beatriz Serqueira Macaia Varisso Lohana professor Cleiton Betão Leninha Leleco Pimentel Andréa de Jesus doutor Jean Freire Celinho de Citrocel com o posicionamento nosso do nosso bloco parlamentar é um posicionamento contrário à extinção da Fucam então agora eu convido a todos e todas para que a gente siga fazendo o acompanhamento dessas discussões a mobilização e o diálogo com os demais parlamentares ok? sim deputada Macaia gente só pedir licença aqui eu quero fazer uma referência a gente tem aqui o professor Vladimir a professora Clélia Andréa são professores do Instituto de Educação então a gente quer aqui externar a nossa solidariedade ao Instituto de Educação pelo incêndio que na verdade uma coisa muito triste porque o Instituto de Educação é um patrimônio do Estado de Minas Gerais e a questão de fundo é o patrimônio de Minas Gerais está em risco porque sofre um processo de precarização tão grande e depois eles dão uma desculpa não é Beatriz? para encerrar o funcionamento para privatizar para entregar para a iniciativa privada então todo o nosso apoio ontem também já recebi várias manifestações de ex-alunos do Instituto de Educação que querem construir aí uma grande corrente em defesa do Instituto de Educação então saibam aí do nosso apoio tá gente? e a gente tem que ser junto não é gente? vamos defender a FUCAM vamos defender as escolas de Minas Gerais obrigada deputada eu sou ex-aluna do Instituto de Educação e eu quero ao finalizar Denise Romano coordenadora do Sindhute também é aluna ex-aluna do Instituto de Educação e eu quero exatamente finalizar esta audiência porque a gente precisa entender que a gente da educação tem que se juntar para defender cada canto da educação nossa seja a FUCAM seja a escola estadual seja as nossas escolas municipais então eu quero ao finalizar esta audiência trazer a nossa nossa solidariedade a toda a comunidade do Instituto de Educação o nosso respeito aos profissionais aos estudantes a todos que constroem no dia a dia o Instituto de Educação e quero dizer a vocês que contem com a Comissão de Educação nós apresentamos já será um requerimento coletivo para que nós façamos o debate sobre o Instituto as suas condições de infraestrutura aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia devemos aprovar o requerimento na próxima reunião e já rapidamente marcar a audiência e quando eu vi as cenas dificílimas de se ver do incêndio me lembrei de que nós enquanto Comissão de Educação estivemos no Instituto sempre quando a gente se depara com tragédias eu tenho muito respeito por tudo que vai acontecendo mas eu quero alertar a Secretaria de Educação que quando nós estivemos lá eu peguei o relatório da visita técnica nós estivemos em novembro de 2019 a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia cujo objetivo era verificar as condições de funcionamento da escola e que naquela oportunidade o governo fechava 14 turmas do Instituto no relatório desta visita técnica da Comissão de Educação em novembro de 2019 nós apontamos nesse relatório que já foi encaminhado em tempo à Secretaria de Estado da Educação os problemas estruturais na edificação estou citando um trecho os problemas estruturais na edificação também contribuíram para a redução de alunos e turmas sobretudo no período em que o telhado ainda não havia sido reconstituído diversas salas de aula foram interditadas em razão de danos causados pela precariedade da cobertura além disso o auditório da instituição espaço que comporta aproximadamente 500 pessoas esteve infestado por pombos e ainda se encontra indisponível para o uso na data desse relatório o que impede a realização de diversas atividades pedagógicas e culturais fezes de pombos cadeiras danificadas palco e plateia deteriorados problemas na infraestrutura elétrica buracos nas paredes e tetos mau cheiro na rede de esgoto e piso esburacado exigem intervenção urgente além dos problemas no auditório e da insalubridade de algumas salas há diversos banheiros sem condições de uso vou ler um outro trecho o número de auxiliares de serviço da educação básica foi reduzido e a diretora aqui nós ouvimos também a diretora da escola avalia que o ideal tendo em vista o tamanho da escola seria um número maior de auxiliares de serviço a falta de vigilantes também traz diversos problemas para a escola houve corte de seis funcionários que faziam a segurança noturna do instituto por causa do cancelamento do contrato da vigilância feita pela secretaria de estado da educação no início do segundo semestre de 2019 a não nomeação de vice-diretores até a data que nós fomos à escola além da ausência de profissionais de assistência ao aluno para acompanhar de forma mais individualizada os casos necessários tais como os de risco pessoal e familiar são emendas parlamentares que têm viabilizado intervenções na infraestrutura as obras no prédio principal as obras são mais complexas e demandam intervenções especializadas para a restauração interna e externa da edificação esse é um relatório ainda tem mais um ponto que eu quero ler os parlamentares observaram que a redução de pessoal auxiliares de serviços da educação básica e vigilantes foi imposta pela secretaria desconsiderando a realidade vivida pela escola além disso entenderam que a secretaria não deu devido apoio nas duas tragédias vividas pela comunidade escolar quando da morte do aluno e do acidente de um professor aposentado o instituto de educação pede socorro há muito tempo o instituto de educação continua sendo instituto pelo zelo dos seus profissionais pela gestão da escola e pela comunidade escolar pelos pais pelas mães pelos estudantes então nós precisamos e ao fazer a leitura desse relatório os pedidos que nós fizemos de pessoal de auxiliar de serviço foi negado pelo governo na época estou aqui com a cópia dos requerimentos então eu quero eu sei que a imprensa está aqui conosco nos acompanhando para que esse processo da infraestrutura do instituto nós já denunciávamos há bastante tempo e nós não podemos deixar a comunidade escolar sozinha e não podemos culpar ou criminalizar a comunidade escolar pelos problemas que estão acontecendo lá porque os problemas eles são anteriores e se não for feito algo muito estrutural eles permanecerão dando uma falsa ideia de focar em questões que que não que são menores em relação a grande dificuldade de infraestrutura do instituto de educação então leve essa mensagem aos colegas à comunidade escolar e à gestão da escola que a comissão de educação caminhará junto com o instituto com seus profissionais para que nós defendamos o instituto de educação aquela casa rosa a gente chamava de casa rosa que a gente que a gente tem muita história para contar esse instituto assim como a Fucam o instituto de educação é nosso ele é importante para Minas Gerais e nós faremos a sua defesa leve esse compromisso nosso enquanto comissão de educação ciência e tecnologia e a gente tem um histórico para cobrar a gente não está começando agora nós temos um histórico para cobrar porque a comissão esteve presente na vida do instituto e todas essas questões já foram encaminhadas à secretaria de educação ninguém pode dizer de que não sabia está bem o nosso abraço cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e convidadas do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom retorno a todos que pegam estrada e sigamos juntos em defesa da Fucam muito boa Obrigado.